Crime e Castigo Parte 6 De Fyodor Dostoevsky Audiolivro Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Sexta parte. Capítulo 1 Começou então para Raskolnikov uma estranha é, era como se uma bruma se tivesse erguido de repente diante dele, envolvendo-o numa solidão irrespirável e densa. Ao evocar mais tarde este tempo, chegou a compreender como trouxer a consciência obnubilada, e que esse estado se prolongou, com leves intervalos, até que sobreveio a catástrofe definitiva. Estava firmemente convencido de se ter enganado em muitos pontos, exemplo, na data e duração de certos acontecimentos. Pelo menos, depois, quando recordava e se esforçava explicar o que evocava, não eram poucas as vezes que se reconhecia guiando-se testemunhos alheios. Confundia, exemplo, um acontecimento com outro, ou considerava-os consequência de acontecimentos que só tinham acontecido na sua imaginação febril. De quando em quando apoderava-se dele uma grave e dolorosa inquietação, que chegava a degenerar em terror pânico. Mas lembrava-se também de que tinham existido minutos, horas e até dias, talvez, cheios de uma apatia que se apoderava dele como reação contra o passado espanto. Uma apatia semelhante a esse estado de alma de doente e indiferença de alguns moribundos. De maneira geral, naqueles últimos dias esforçara-se e se convencer de que compreendia clara e plenamente a sua situação. Certos fatos vulgares que necessitavam de uma dilucidação imediata causavam-lhe uma preocupação especial. Mas como teria ficado contente se pudesse libertar-se e evitar algumas precauções, cujo esquecimento, aliás, constituía na sua situação uma ameaça de realizada e irreparável rotina. Era Svidrigailov quem especialmente o assustava. Poderia até dizer-se que, agora, a sua grande preocupação era Svidrigailov, desde que Svidrigailov lhe dissera aquelas palavras, tão ameaçaduras para ele e demasiadamente explícitas. No quarto de Sônia, ocasião da morte de Katerin Ivanovna, parecia que o curso habitual das suas ideias se interrompera. Mas, apesar de esse novo fato inquietar sobremaneira, Raskolnikov não tinha a mínima pressa de esclarecer o assunto. Às vezes, quando se via de súbito em qualquer bairro solitário e afastado da cidade, em qualquer tasca miserável, sozinho, sentado a uma mesa, ensimesmado e sem perceber quase como é que fora para ali, recordava-se de repente Svidrigailov. E logo reconhecia claramente, e com inquietação, que era preciso falar o mais depressa possível com aquele homem e, se fosse possível, por um remate no assunto. De uma vez, em que passeava pelos arredores, chegou até a imaginar que Svidrigailov estava à espera dele ali e que tinham combinado um encontro naquele lugar. De outra vez acordou a romper do dia, prostrado no chão, sobre a erva, e quase não conseguia explicar a si próprio como é que fora parar ali. Aliás, nos dois ou três dias que se seguiram a morte de Katerin Ivanovna, encontrou-se umas duas vezes com Svidrigailov, quase sempre no quarto de Sônia, onde ia sem objetivo, mas constantemente. Trocavam mais breves palavras e nenhuma só vez sequer tocaram no ponto capital, como se entre eles existisse uma combinação tácita para não falarem daquilo então. O cadáver de Katerin Ivanovna ainda não tinha sido retirado. Svidrigailov encarregara-se do funeral e andava muito atarefado. Sônia também estava muito ocupada. No seu último encontro com Svidrigailov, este comunicou a Raskol e Kukitatara, e bem, do caso dos filhos de Katerin Ivanovna, que, graças a certas amizades, conseguiu chegar até certas pessoas com a ajuda das quais se podiam internar imediatamente os três orfãozinhos numa instituição muito indicada para esse fim. Para o que também contribuiria muito o dinheiro que lhes doara, pois colocar órfãos que possuíam algum capital sempre era mais fácil do que colocar órfãos pobres. Também lhe falou de Sônia, prometeu que iria visitá-lo daí a dias, a sua casa, e avisou de que queria pedir-lhe uns conselhos, que era muito necessário conversarem, que se tratava de um certo assunto. Tiveram esse diálogo no patamar, já na escada. Svidrigailov olhou para Raskol e Kov de alto a baixo e, de súbito, depois de uma pausa, perguntou-lhe em voz baixa, traço mas que lhe aconteceu, Rodion Romanovitch? Não parece o mesmo. Ouve e olha, mas parece que não compreende nada do que ouve e vê. Ganhe coragem. Olhe, temos de falar. É eu ter tantos assuntos alheios para tratar e não ter tempo para tratar dos meus. Ah, Rodion Romanovitch, acrescentou de repente, toda a gente precisa de ar, de ar, de ar. Isso antes de mais. De repente afastou-se para deixar passar o padre e o sacristão, que subiam a escada. Iam rezando um responso. Conforme as indicações de Svidrigailov, diziam-lhe dois responsos dia, escrupulosamente. Svidrigailov foi a sua vida. Raskol e Kov ficou pensativo e entrou atrás do padre no quarto de Sônia. Parou junto da porta. O rito, tranquilo, soleno e triste, começara. A ideia da morte e a comoção da presença de um morto sempre lhe tinham infundido uma espécie de sufocante e místico espanto. Já desde a infância. E, além disso, havia já muito tempo que não ouvia um responso. Mas havia ainda outra coisa, de muito terrível e inquietante. Olhava para as crianças. Estavam todas de joelhos, junto do caixão. Poliética chorava. Atrás deles Sônia rezava em voz baixa e timidamente chorosa. Durante estes dias nem sequer olhou para mim uma só vez. E nenhuma só palavra me disse. Pensou Raskol e Kov. O sol iluminava claramente o aposento. A fumarada do incensário erguia sem redemoinhos. O sacerdote lia. Dá-nos a paz, senhor. Raskol e Kov assistiu a todo o responso. Quando deitou a bênção e se despediu. O sacerdote olhou a sua volta com um ar estranho. Terminada a cerimônia, Raskol e Kov aproximou-se de Sônia. Esta, de súbito, segurou-se a ele com as duas mãos e reclinou a cabeça sobre o seu ombro. Esse simples gesto afetuoso deixou Raskol e Kov perplexo. Tinha também algo de estranho. O que? Nem a menor repugnância. Nem o menor espanto. Nem o mais leve tremor na sua mão. Aquilo era já o cúmulo da abnegação pessoal. Pelo menos era o que lhe parecia. Sônia não disse nada. Raskol e Kov apertou-lhe a mão e saiu. Sentiu um abatimento espantoso. Se lhe tivesse sido possível ir naquele momento a algum lugar e ficar aí completamente sozinho, ainda que fosse para toda a vida, ter-se-ia considerado feliz. Mas o certo era que, nos últimos tempos, embora estivesse quase sempre sozinho, não podia sentir-se só. Sucedia-lhe sair para os arredores, até a estrada, e, de certa vez, até se meteu entre um arvoredo. Mas, quanto mais deserto estava o lugar, mais vivamente ele sentia a seu lado como que uma presença inquietante. Não há de nenhum estranho, mas antes qualquer coisa já de muito esperada. De tal maneira que acabava regressar logo à cidade, e misturar-se entre as pessoas. Entrava em alguma casa de pasto ou numa taberna, e até Tocute, ao mercado do feno. Aí sentia-se mais à vontade e mais só. Numa pequena taberna, à tardinha, cantavam canções, deixou-se ficar aí sentado uma hora inteira, ouvindo, e recordava-se de que isso lhe agradara muito. Mas, fim, acabara se levantar repentinamente, num desassossego, fora como se tivesse começado a ser atormentado remorsos de consciência. Esta agora, estou sentado, ouvindo canções, mas é isto, porventura, o que eu devo fazer. Aliás, adivinhava que não era só isso o que o inquietava, mas algo que reclamava uma resolução urgente acerca do que não era possível pensar nem dizer uma palavra. Tudo girava num torvelinho. Não, o melhor seria uma disputa freanca. O melhor seria outra vez por Firi. Os Vidrigailov, um novo desafio, um novo ataque, o mais depressa possível. Sim, sim, pensava. Saiu quase correndo da pequena taberna. A recordação de Duny e da mãe tornou-a infundir-lhe de repente, sem que soubesse que, um terror pânico. Nessa mesma noite, antes de amanhecer, despertou também entre o arvoredo da ilha Kriestovski, todo a tremer, cheio de febre. Regressou à casa já de manhã, muito cedo. Passadas algumas horas de sono, a febre cessou-lhe, mas acordou já à tarde, às duas horas. Lembrou-se de que o enterro de Katerina Ivanovna estava marcado para aquele dia e ficou satisfeito não ter assistido. Nastácia levou-lhe comida, comeu e bebeu com grande apetite, quase com sofreguidão. Tinha a cabeça mais aliviada e sentia-se mais tranquilo do que nos últimos três dias. Até se admirou, um momento, do seu terror pânico anterior. A porta abriu-se e Razumikin entrou. Ah, estás comendo, portanto não estás doente, disse Razumikin pegando uma cadeira e sentando-se à mesa, em frente de Raskolnikov. Vinha muito excitado e não fazia esforços para o dissimular. Falava com visível aborrecimento, mas sem se atrapalhar nem levantar a voz de maneira especial. Poderia pensar-se que trazia alguma intenção pessoal e quase exclusiva. Ouve, disse resolutamente, pessoalmente, desejo que vás para o diabo. Pelo que vejo agora, percebo perfeitamente que não sou capaz de compreender nada. Mas, favor, não vás imaginar que te venho interrogar. Quero lá saber disso. Sou eu quem não quer. Agora já podes dizer-me tudo, todos os teus segredos. Que eu talvez nem me demore a escutá-los. Vire as costas e me vá embora. Vim apenas com o objetivo de saber de uma maneira terminante e definitiva se é verdade. Em primeiro lugar, se tu estás doido ou não. Tu bem sabes que há quem esteja convencido. Quem, não sei ao certo, de que tu estás completamente doido ou que pouco te falta para isso. Confesso-te que eu também me sinto muito inclinado a aceitar essa opinião. Em primeiro lugar, avaliar pela tua estúpida e, até certo ponto, sorte da conduta, absolutamente inexplicável. E, além disso, levando também em conta a tua última maneira de te portares para com a tua mãe e a tua irmã. Só um homem relis indigno, não se tratando de um louco, poderia conduzir-se para com elas como tu te conduzes. Portanto, estás louco? Há quanto tempo estiveste com elas? Agora mesmo. Mas tu não tornaste a vê-las até agora. Onde tens andado? Diz-me, favor, pois já vim aqui três vezes, sem nunca te encontrar. A tua mãe desde ontem que está muito doente. Queria vir ver-te. A Dorte é Romainovina não a deixa, mas ela não atende a razões. Se ele está doente, diz a tua mãe, se perdeu o juízo, quem poderá tratá-lo melhor do que eu? Isso viemos todos até aqui, para não a deixar sozinha. Estivemos a pedir-lhe que se tranquilizasse até o momento de chegarmos mesmo aqui, à porta. Entramos, tu não estavas. Olha, foi neste lugar que ela esteve sentada. Esteve dez minutos sentada, eu estava de pé, ao seu lado, sem falar. Até que ela se levantou e disse, se saiu para a rua é sinal de que está bom e se esqueceu da sua mãe. Isso não é muito decente. É até um pouco vergonhoso que uma mãe esteja aqui, à sua porta, mendigando a sua amizade, como uma esmola. Voltou para casa e deitou-se. Agora está com febre. Afinal, para ela, tem tempo. Supõe que ela é Sófia Semionovna, tua noiva ou amante, ou lá o que é. Eu fui imediatamente procurar Sófia Semionovna, porque queria tirar as coisas a limpo, meu amigo. Mas, assim que chego, deparo um caixão e duas criancinhas chorando. Sófia Semionovna estava provando-lhes uns vestidinhos de luto. Tu não estavas lá. Deitei uma vista de olhos naquilo tudo. Apresentei as minhas desculpas e fui contar tudo a Dorte e a Romainovna. Não havia dúvida de que tudo aquilo era mentira. Tu não tinhas nenhuma ela. E o mais provável era que tu estivesse louco. Mas agora chego ao que encontro-te muito bem sentado. A devorares o teu assado. Como se não comeces há três dias. É claro que os loucos também comem. Mas, neste mesmo instante, e sem precisar que tu me digas nada. Declaro que tu não estás louco. Juro. De maneira nenhuma. Não estás louco? Isso. Vão todos para o diabo. Aqui deve haver algum mistério. Algum segredo. E eu não tenho a mínima vontade de quebrar a cabeça com os teus enigmas. Vim apenas para te censurar. Concluiu. Levantando-se. Para aliviar a alma. E agora já sei o que tenho a fazer. Então o que vais fazer agora? A ti que te interessa o que eu vou fazer agora? Olha. Tu bebes demais. Quem tu disse? Razumir quem ficou calado um momento. Tu foste sempre um rapaz muito ajuizado e nunca estiveste louco. Observou. De repente. Com veemência. Mas agora vou beber. Adeus. E dispunha-se a partir. Há três dias. Se não me engano. Falei de ti a minha irmã. Razumir quem. De mim? Como é que tu lhe falaste há três dias? E Razumir quem parou imediatamente. Corando até um pouco. Era visível que. Devido aquilo. Tivera imediatamente um palpite. Foi ela quem veio aqui. Sozinha. Esteve aí sentada conversando comigo. Sozinha. Sozinha. Sim. Mas que é que tu disseste? A meu respeito. Disse-lhe que tu eras um bom rapaz. Honesto e capaz de amar a valer. Que tu gostas dela. Isso não lhe disse. Porque já o sabe. Já o sabe? Claro. Para onde quer que eu vá. Aconteça-me o que acontecer. Fica junto delas. Serve-lhes de anjo da guarda. Eu as entrego a ti. Assim dizer. Razumir quem. Falo assim porque sei perfeitamente que gostas muito dela e estou convencido da pureza do teu coração. Também sei que ela, pelo seu lado, pode gostar de ti e até é possível que já goste. Agora já podes decidir, visto que já estás melhor informado, se deves ou não deves beber. Rúdica. Olha. Ora esta. Ah, malandro. Mas para onde é que tu tencionas ir? Olha. Se isso é um segredo. Está bem. Mas eu. Eu conheço o segredo. E estou convencido de que se trata, com toda certeza, de algum absurdo e de alguma insignificância. E que tu exageras tudo. Embora, no fundo, sejas um excelente rapaz. Um excelente rapaz? Eu queria dizer também, quando tu me interrompeste, que pensavas muito bem, há pouco, ao dizeres que não querias conhecer estes mistérios e estes segredos. Deixa-me em paz agora. Não me perturbes. Hás de saber tudo ao seu tempo. Sobretudo quando for preciso. Ontem um indivíduo disse-me que o homem precisa de ar. 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 E eu quero ir imediatamente à sua procura para que ele me explique o que é que queria dizer com isso. Razumikin continuava de pé. Pensativo e comovido. Pensando em qualquer coisa. Deve ser um conspirador político. Com certeza. E no dia anterior deve ter dado qualquer passo decisivo. Não há dúvida. Não pode ser outra coisa. É. E Dunia sabe. Pensou. De repente. De maneira que a Dorte é Romainovna veio aqui ver-te. Disse. Acentuando as palavras. E tu queres avistar-te com um indivíduo que diz que o ar é necessário. Uá. É. Provavelmente aquela carta. Também deve ser do mesmo. Concluiu intimamente. Qual carta? Uma que ela hoje recebeu e que a deixou muito perturbada. Muito. Talvez até demasiado. Talvez. Eu me referi a ti. Ela me pediu que me calasse. Depois. Depois disse-me que talvez nos tivéssemos de separar muito em breve. Depois pôs-se a agradecer-me encarecidamente. Não sei o que. Finalmente foi para o quarto e fechou-se dentro. Então recebeu uma carta. Perguntou Rascolho e compensativo. Sim. Uma carta. Mas não sabias. 1. Ficaram ambos calados. Adeus. Rúdica. Eu, meu amigo. Houve um tempo. Mas nada. Adeus. Eu também tenho de me ir embora. Mas não vou beber. Agora já não é preciso. Tu mentes. Saiu rapidamente. Mas. Depois de ter saído e até quase fechado a porta. Voltou outra vez e disse. Olhando de suas laio. A propósito. Lembras-te daquele crime. Bem. Daquele que superentende por filho. O assassinato da tal velha. Pois bem. Fica sabendo que já deram com o criminoso. E este confessou redondamente e apresentou toda a espécie de provas. Calcula que é um daqueles operários pintores. Lembras-te. E eu a defendê-los tão acaloradamente. Toda aquela cena de briga e das risotas pela escada. Com os seus companheiros. Quando chegaram os tais indivíduos. O porteiro e as duas testemunhas. Foi medida para despistar. Que astúcia. Que presença de espírito em semelhante complicação. Custa acreditar. Mas ele confessou. E com todos os pormenores. Que te parece? A meu ver trata-se simplesmente de um gênio da imaginação e da dissimulação. De um gênio do álibi jurídico. Embora. No fundo. Talvez não haja razão para nos admirarmos. Não poderá haver desses gênios. Acaso. E o fato de não ter sido suficientemente firme para resistir e confessar é mais uma razão para que eu o creia. Torna-se mais verossímil. Mas como? Como é que eu me deixei enganar? Naquela altura. Era capaz de ter posto as mãos no fogo causa deles. Peço-te que me digas. Quem é que te disse que te interessas tanto isso? Perguntou Raskolnikov. Visivelmente comovido. Essa é boa. Que é que me interessa? Que pergunta? Sobre o Porfiri. Entre outros. Embora fosse ele quem me contasse quase tudo. Porfiri. Porfiri. E que? Que é que ele disse? Perguntou Raskolnikov com receio. Explicou-me tudo muito bem. Explicou-me psicologicamente a sua maneira. Foi ele quem te explicou? Ele próprio. Ele próprio. Ele próprio. Adeus. Depois te darei mais pormenores. Porque agora tenho que fazer. Dantes. Houve um tempo em que eu pensava. Mas não. Depois. Para que eu ir beber agora? Tu é que, sem vinho, me embriagaste. Estou tocadinho. Rúdica. Até sem vinho. Já estou embriagado. Bem. Vamos lá. Adeus. Eu passarei aqui em breve. Saiu. É um conspirador político. Com certeza. Com certeza. Decidiu definitivamente razumir Kim para consigo. Enquanto descia a escada devagar. Também deve ter metido a irmã nisso. É muito provável. É muito provável. Com o caráter de Adortia Romainovna. Tiveram um encontro. Ela já mudou a entender. Avaliar muitas das suas palavras. E palavrinhas. E alusões. Não há dúvida. Deve ser isso. Se não fosse isso. Como é que se poderia explicar tu destembrulhada? Um. E eu que supunha. Oh. Meu Deus. O que eu cheguei a pensar. Sim. Foi uma alucinação. E agora sou culpado para com ele. Foi ele. Naquela noite. Junto da lâmpada. No corredor. Quem me provocou essa alucinação. Livra. Que repugnante. Estúpido. E relis pensamento meu. Ainda bem que me couca confessou. E como se explicam agora todas as coisas anteriores. Aquela doença dele. De há tempos. Aquelas suas estranhas maneiras de conduzir-se até aquele seu estranho caráter sombrio. Sempre severo. Já de muito antes. De quando andava ainda na universidade. Mas que quererá dizer agora aquela carta. Deve haverá qualquer coisa escondida. De quem será. Faz-me suspeitar. Um. Não. Eide por tudo isso aclarou. Não fazia outra coisa se não lembrasse de Duniette que pensar nela. E o coração batia-lhe com força. Conseguiu finalmente sair dali e deitou a correr. Assim que razumir quem saiu. Raskolikov levantou-se. Aproximou-se da janela. Pôs-se a passear de um lado para outro. Como se estivesse esquecido da estreiteza do seu tugulho. E depois tornou a sentar-se no divã. Parecia cheio de novas energias. E a outra vez começara a luta. Isto é. Encontrar a uma saída. Sim. Isso quer dizer que encontrei uma saída. Um meio de escapar a situação terrível que eu asfixiava. O oprimia dolorosamente e começara a provocar-lhe vertigens. Desde aquela cena anterior entre Mikolka e Porfiry que se vinha sentindo asfixiado. Com falta de ar. Em lugares acanhados. Depois do caso de Mikolka. Nesse mesmo dia tinha sido aquela cena em casa de Sônia. Que ele não conduziu nem terminou tal como imaginara previamente. Freiaquejou. Isto é. Freiaquejara até muito. Radicalmente. Fora de uma vez. Porque tinha finalmente reconhecido então. De acordo com Sônia. Ele próprio tinha reconhecido. E reconhecido sinceramente. Que não lhe era possível viver sozinho com aquele peso sobre a alma. Svidrigailov. Svidrigailov adivinhara. Não havia dúvida de que Svidrigailov inquietava. Mas não esse lado. Era possível que tivesse ainda que manter uma luta com Svidrigailov. Talvez que Svidrigailov fosse também outra saída. Mas com Porfiry. O caso era diferente. De fato. Fora o próprio Porfiry quem explicara as coisas a Razumikin. Explicara-lhes psicologicamente. Lá começava ele outra vez a persegui-lo com a sua maldita psicologia. E Porfiry podia lá acreditar. Um instante que fosse. Que era Mikolka o culpado. Depois do que se passara entre os dois. Depois daquela cena. Dos dois. A sós. Até a chegada de Mikolka. Cena que apenas podia ter uma explicação racional. Uma só. Em todos esses dias. Razgolico recordara mais de uma vez. Fragmentariamente. Toda aquela cena com Porfiry. A cuja vocação completa não seria capaz de resistir. Então tinham-se trocado tais palavras entre eles. Realizado tais gestos e movimentos. Trocado tais olhares. Dito algumas coisas num tal tom de voz e chegado a tais extremos. Que. Depois daquilo. Mikolka. No íntimo do qual Porfiry penetrara desde a primeira palavra e do primeiro gesto. Mikolka não podia já abalar os fundamentos da sua convicção. Mas como. Razumikin também já começara a suspeitar. A cena do corredor. Junto da lâmpada. Não se dera em vão. Porque eles se precipitarem e irão ao encontro de Porfiry. Mas que começaria ele a enganá-lo. Com que fim pretendia desviar para Mikolka o olhar de Razumikin? Não. Andava tramando qualquer coisa. Com certeza. Havia ali alguma intenção. Mas qual. Verdadeiramente. Já passara muito tempo desde aquela manhã. Muito. Muito. E de Porfiry não havia a menor notícia. O que. Evidentemente. Não era bom sinal. Raskolnikov pegou o gorro e. Depois de reconsiderar um instante. Saiu do quarto. Era o primeiro dia. Durante todo aquele tempo. Em que. Pelo menos. Se sentia num estado de perfeita lucidez. É preciso arrumar as coisas com os vidro e Gailov. Pensou. Seja como for e o mais depressa possível. Ele parece também estar. Espera de que eu vá procurá-lo. E nesse momento ergueu-se. De repente tal ódio no seu cansado coração. Que é possível que nesse instante tivesse morto algum dos dois. Esvidriga e louvo Porfiry. Pelo menos sentia que. Se não fosse naquele momento. Estaria depois em condições de fazê-lo. Veremos. Veremos. Repetia para consigo. Mas ainda mal abrir a porta quando deu de com o próprio Porfiry. Este vinha precisamente procurá-lo. Raskolnikov com estupefato momento. Mas apenas um momento. Coisa estranha. Não se admirou muito de ver ali Porfiry. E não sentiu quase medo algum. Teve apenas um leve sobressalto. Do que se refez imediatamente. Talvez seja agora o tal desenlace. Mas como é que ele veio tão devagarinho. Como um gato. De tal maneira que eu nem o senti. Terá estado a escuta. Não esperava a minha visita. Rodion Romanovich. Exclamou Porfiry Petrovich. Sorrindo. Há já algum tempo que tensionava vir vê-lo. Irei até lá. Pensava. Que não hei de estar com ele uns cinco minutos. Mas onde é que ia? Não quero entretê-lo. É só tempo de fumar um cigarrinho. Se me dá licença. Mas sente-se. Porfiry Petrovich. Sente-se. Pediu Raskolnikov ao visitante. Com um ar aparentemente tão satisfeito e amistoso. Que até ele próprio teria ficado admirado se pudesse ver-se. As suas impressões anteriores esfumaram-se. Acontece as vezes que um homem suporta a meia hora de susto mortal com um bandido e. Quando este lhe põe. Finalmente. O punhal sobre a garganta. Passa-lhe o medo de repente. Sentou-se em frente de Porfiry e. Sem pestanejar. Ficou olhando para ele. Porfiry piscou um olho e pôs-se a acender lentamente o cigarro. Vamos. Fale. Fale. De boa vontade lhe teria gritado Raskolnikov do fundo do coração. Vamos. Que é isso? Então que não falas? Capítulo. 2. Estes cigarros. Disse finalmente Porfiry. Que acabara de acender o seu e tinha lançado uma fumaça. Um veneno. Um autêntico veneno. E. No entanto. Não posso deixar a luz. Tuço. Tenho pigarro na garganta e começo a sofrer de asma. Olhe. Eu estou muito apreensivo e ainda não há muito tempo que fui consultar o Dr. B. Que observa cada doente pelo menos durante meia hora. O senhor, disse-me ele, entre outras coisas, deve abster-se do tabaco. Tem uma leve dilatação dos pulmões. Mas vamos lá ver. Como é que eu hei de deixar o tabaco? Que hei de substituí-lo? É o não saber beber. E. 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 Aí é que está o mal. É o não beber. Olhe. Tudo é relativo. Rodion Romainovitch. Tudo é relativo. Pensar a ele voltar às suas trapaças. Pensou Rascónico com aversão. Toda a cena recente do seu último encontro lhe veio à memória. E o sentimento de ira de então tornou agitar-lhe o coração. Não sabe que vim procurá-lo anteontem. Perguntou Porfiry. Passando revista ao quarto. Estive aqui. Aqui mesmo. Tal como hoje. Também passei aqui. E disse para comigo. Que não hei de fazer-lhe uma visita. Subi e encontrei o quarto aberto. Olhei. Esperei e saí sem dizer o meu nome à sua criadinha. Mas não costuma fechar a porta. O rosto de Rascónico tornou a vase cada vez mais sombrio. Porfiry pareceu adivinhar o seu pensamento. Vim para lhe dar uma explicação. Meu caro Rodion Romainovitch. Para lhe dar uma explicação. Tenho a obrigação. O dever de lhe dar uma explicação. Continuou com um sorrisinho. E até deu uma leve palmadinha nos joelhos de Rascónico. Mas no mesmo instante o seu rosto tomou uma expressão séria e preocupada. E pareceu até condoído. Com espanto de Rascónico. Nunca lhe vira essa expressão. Nem podia suspeitar que ele pudesse fazer semelhante ponto. Foi uma estranha cena aquela que se passou entre nós da última vez. Rodion Romainovitch. Também da primeira vez em que nos vimos se passou entre nós uma cena estranha. Mas então. Enfim. Tanto faz. Olhe. Eu vou dizer-lhe do que se trata. O fato é que eu me considero culpado para com o senhor. É o que eu sinto. Lembra-se da maneira como nos separamos. O senhor estava nervoso e as pernas tremiam-lhe. Eu também tinha os nervos crispados e as pernas também me tremiam. E olhe. Houve também qualquer coisa de irregular entre nós. Algo de impróprio de um gentleman. E, no entanto, nós somos gentleman. Isto é. Seja em que circunstâncias for e acima de tudo gentleman. Não nos devemos esquecer. Bem. O senhor deve lembrar-se até onde é que as coisas chegaram. Até a incorreção. Mas onde é que ele quererá chegar? Quem me toma a ele? Perguntou a si próprio Raskolnikov. Estupefato. Erguendo a cabeça e olhando por Firi de alto abaixo. Reconsiderei que. Agora. É melhor procedermos com o freio anqueza. Continuou por Firi Petrovitch. Inclinando um pouco a cabeça e desviando os olhos. Como se não quisesse mais inibir a sua antiga vítima e como se desprezasse agora os seus antigos leimas e artimanhas. Porque, de fato, essas suspeitas e cenas semelhantes não podem prolongar-se muito tempo. Micoca veio interromper-nos nessa ocasião. Mas, se não fosse isso, não sei até onde teríamos chegado. Esse maldito operário tinha se posto a escutar em minha casa. Do outro lado do tabique. Já sabia. Não é verdade? O senhor com certeza que já o sabe. E eu também não ignoro que, depois, veio vê-lo. Mas daquilo que o senhor então supunha não havia nada. Eu não mandara chamar ninguém. Nem tomara ainda disposição nenhuma. Há de perguntar que é que eu não tomara disposição nenhuma. Mas que eu de dizer-lhe. Tudo isso, então, me desorientara. E ainda bem que mandei chamar os porteiros. O senhor teria visto entrar os porteiros. Então me ocorreu uma ideia. Rápida como o relâmpago. Repare. Eu estava então convencido. Rodion Romainovitch. Ora. Pensava eu. Ainda que o deixe a solta. Agora, a qualquer dos outros. Em compensação. Apanho-os pelos fundos das calças. E a este. Quanto a este. Pelo menos. Não o largarei. O senhor é muito irritável na natureza. Rodion Romainovitch. Até excessivamente. E isso a par de todas as outras propriedades fundamentais do seu caráter e do seu coração. Que eu me gabo de conhecer um pouco. Bem. Eu. Não há dúvida de que. Então. Não podia ainda deixar de dizer a mim mesmo que nem todos os dias acontece isso de vir um indivíduo que se põe a contar a uma pessoa tudo o que tem na alma. Embora isso aconteça algumas vezes. Sobretudo quando se lhe esgotou a paciência. Seja como for. Não é frequente. Eu não podia deixar de compreender isso. Não. Penso eu. Concedo-me nem que seja apenas um só pequeno ponto de apoio. Muito pequenino que seja e ainda que seja um apenas. Mas de tal gênero que o possa agarrar com as mãos. Que seja uma coisa e não apenas psicologia. Porque. Dizia eu para comigo. Se o indivíduo é culpado. Já se pode. Sem dúvida alguma. Esperar dele algo de real. E até é lícito contar com o resultado mais imprevisto. Eu contava com o seu caráter. Rodion Romainovitch. Apenas com o seu caráter. Nessa altura tinha muitas ilusões a seu respeito. Ponto de exclamação. Mas. A que propósito vem tudo isso? Resmungou finalmente Raskolnikov. Até sem pensar na pergunta. A que se referir a ele? Dizia para consigo. Embrenhando em suposições. Dar-se-á o caso de que ele. No fundo. Me considere culpado. A que propósito lhe digo eu tudo isto? É que vim dar-lhe uma explicação que. Assim dizer. Considero um dever sagrado. Quero explicar-lhe tudo. Com todas as letras. Como se passou toda essa história dessa. Assim dizer. Dessa miragem de então. Eu o fiz sofrer muito. Rodion Romainovitch. Mas eu não sou nenhum monstro. Fique sabendo que compreendo até que ponto tudo isso pode afetar um homem. Abatido pelo destino. Mas antivo. Dominante e impaciente. Sobretudo. Impaciente. Eu. No entanto. Considero uma excelente pessoa. Até com lampejos de grandeza de alma. Embora não concorde consigo nas suas convicções. Do que considero dever-me ou informá-lo. Antes de mais nada. Freio-me a mente com a maior sinceridade. Porque. Acima de tudo. Não quero enganá-lo. Quando o conheci. Senti pelo senhor uma grande simpatia. Pode ser que se ria ao ouvir as minhas palavras. Tem razão para isso. Sei que. Para o senhor. Desde o primeiro momento lhe fui antipático. Porque realmente não tenho nada de simpático. Mas. Pense o que pensar. Eu. Agora. Meu lado. Devo desfazer essa má impressão todos os meios. E demonstrar-lhe que eu também sou um homem de coração e de consciência. Estou a falar-lhe com toda sinceridade. Porfírio Petrovich fez uma pausa e tomou um ar digno. Raskolnikov sentia-se profundamente admirado. A ideia de que Porfírio o considerava culpado começou. De repente. Assustá-lo. Contar-lhe tudo pela ordem em que tudo aconteceu. Então. Julgo que não é necessário. Continuou Porfírio Petrovich. E até o considero superfluo. E. Além disso. Não vejo como poderia fazê-lo. Porque. Como havia eu de explicar-lhe circunstanciadamente. Em primeiro lugar. Surgiram boatos. Onde tiveram origem esses boatos. Quem. Quando e a que propósito é que vieram a pensar em si especialmente. Também é excusado referir. Pelo que me respeita a mim. A coisa começou casualmente. Um acaso dos acasos. Que tanto podia ser como não ser. Absolutamente. Qual. Um. Julgo que também será excusado falar disso. Tudo isso. Boatos de casualidades. Se fundiu então. Em mim. Numa só ideia. Confesso-lhe freioncamente. Já que estamos na hora das confissões. E é preciso haver uma confissão geral. Que. O primeiro a reparar no senhor. Então. Fui eu. Aquelas anotações da velha nos objetos etc. Etc. Tudo isso é um absurdo. Por menores como esses podem encontrar-se as centenas. Tive também então oportunidade de conhecer a cena do comissariado. Com todos os pormenores. Pura casualidade. E não levianamente. Mas da boca de uma testemunha minuciosa que. Sem o suspeitar. Fixara maravilhosamente a cena. Olhe. Meu caro Rodion Romainovic. Todas essas coisas. Todas essas coisas se foram ligando umas às outras. Mas às outras. Bem. Estando as coisas nesse pé. Como não haviam de me inclinar para certo lado. De cem coelhos. Nunca se faz um cavalo. De cem suspeitas. Nunca se faz uma prova. Diz um provérbio inglês. E veja quanta cautela encerra. Mas as paixões. Experimente lutar contra as paixões. Porque o juiz também é homem. Lembrei-me então igualmente do seu artigo naquele jornal. Recordo-se. Do qual já me falou pormenorizadamente. Na sua primeira visita. Eu. Então. Me ri. Mas foi para o levar a falar. Repito-lhe que o senhor é muito impaciente e irritável. Rodion Romainovic. Tive também ocasião de verificar que era temerário. Arrebatado. E que sentira. Sentira já muito. E tudo isso eu não sabia já muito anteriormente. Eu já conhecia todas essas sensações. E li o seu artigo como qualquer coisa que me era familiar. Fora concebido em noites de insônia e de desespero. Com palpitação e baques de coração. Com um entusiasmo reprimido. Como é perigoso esse entusiasmo reprimido. Orgulhoso. Na juventude. Eu. Então. Troçava. Mas agora lhe digo que me agrada muitíssimo. De maneira geral. Falo como apaixonado. Esse primeiro ensaio juvenil. Fogoso. Da sua ponto. Vapores. Brumas. A cor da vibra entre as névoas. O seu artigo é absurdo e fantástico. Mas palpita nele a sinceridade. Há nele orgulho juvenil. Indomável. Respira-se ali a ousadia do desespero. É sombrio o seu artigo. Mas está bem feito. Li o. Pulo de lado. É. Quando assim proceder. Pensei. Um homem destes não se contenta com isto. Isso diga-me agora. Como é que. Após um tal começo. Não podia eu. Depois. Augurar a continuação. Ah. Meu Deus. Mas estou eu dizendo alguma coisa. Afirmeu alguma coisa. Porventura. Então. Limitava-me a observar. Que haverá em tudo isto. Pensava. Pois. Em tudo isto. Não há nada. Simplesmente nada. É provável que não haja absolutamente nada. E lançar-me nessas deduções. Eu. Um juiz. Era até altamente indecoroso. Então caiu nas minhas mãos micouca. E já contava com fatos. Aí. Diga-se o que se disser. Havia fatos. Recorri também a psicologia. Era preciso pensar. Pois tratava-se de um assunto de vida ou de morte. Mas que lhe explico eu agora tudo isto. Para que o fique sabendo e. Na sua inteligência e no seu coração. Me considere culpado pela minha má conduta de então. Não procedia de má fé. Digo-lhe sinceramente. I. I. Que pensava o senhor. Que eu não iria fazer uma busca em sua casa. Pois sim. Ouvia. Ouvia. I. I. Ouvia. Quando o senhor estava doente. Na cama. Não oficialmente. E na sua própria ponta e vírgula. Mas ouvia. Examinamos até a última. Insignificância que havia no seu quarto. Como primeira diligência. Mas. Mas. Um sonste. Então eu 58 pensei. Agora esse indivíduo há de aparecer. Ele mesmo se apresentará. E muito em breve. Desde que seja culpado. Não deixará de aparecer. Outro não viria. Mas este. Sim. Há de vir. E lembra-se de como o senhor Razumikin se pôs a censurá-lo. Tínhamos imaginado isso para o incitar. A si. A revolta. Porque eu fiz correr intencionalmente o boato para que ele ralhasse consigo. Pois o senhor Razumikin é um homem incapaz de dominar a sua indignação. O que chocou o senhor Zamiotov. Em primeiro lugar. Foi a sua colhera e a sua evidente ousadia. Sobretudo aquilo que o senhor lhe atirou a vírgula de repente. Na taberna. Eu matei. Demasiado audaz. Demasiado brusco. E. Se é culpado. Acho que é um tremendo campeão. O que eu disse para mim mesmo. Então. Foi isto. Esperarei. E esperava com maior ardor. Ao passo que. A Zamiotov. O senhor tinha o deixado simplesmente aterrado. E olhe. O caso é este. A culpa. Quem a tem é essa maldita psicologia de dois gumes. Bem. Eu fico a sua espera. Olhe. Foi Deus quem me entregou. Veio. Eu sempre tinha um pressentimento. Ah. Bem. Que veio o senhor. Então. Aquelas suas risadas quando entrou. Aquelas risadas. Lembra-se. Adivinhei tudo através delas como de um cristal. Mas se eu não estivesse à espera. Como estava. Não teria notado nada. Aqui já pode ver o que significa estar de sobreaviso. Mas o senhor Razumikin. Nessa altura. Lembra-se. Ah. Ah. E daquela pedra. Daquela pedra. Daquela pedra autêntica. Debaixo da qual estão enterrados os objetos. Eu estou a vê-lo. Ali. No pátio. Porque o senhor falou primeiro de pátio. Osamiotov. E depois falou-me a mim pela segunda vez. Mas quando começamos a discutir o seu artigo. Quando o senhor se pôs a explicar. Cada uma das suas palavras continha um duplo sentido. Como se debaixo delas houvesse outra coisa. Aqui tem o senhor. Rodion Romainovitch. A maneira como a minha convicção se firmou pouco a pouco. E depois. Quando tinha já a certeza. Caí em mim. Não. Disse para comigo. Mas que faço eu. Para que hei de querer tudo isto. Até o último pormenor. Disse. Tudo isto pode explicar-se de outra maneira. E até será mais natural. Que suplício. Não. Pensei. Convinha-me muito mais uma provazinha. E então. Quando soube das tais tocadelas de campainhas. Quase fiquei cheio de tremores. Vamos. Disse para comigo. Já tenho a prova. Já tenho uma. Porque eu. Então. Nem me detinha a refletir. Não queria. Nesse momento. Seria capaz de dar-me o rublos do meu bolso particular. Somente para ter podido vê-lo com os meus próprios olhos. Quando andou aqueles cem passos juntamente com o operário. Depois de ele lhe chamar assassino na sua própria vírgula. Sem se atrever. Durante esses cem passos que andou com ele. A perguntar-lhe o motivo que ele apostrofava assim. Esse tremor na espinha. Aquelas tocadelas de campainha foram obra da doença. Do estado de quase delírio em que se encontrava. Vamos lá ver. Ora diga-me. Rodion Romainovitch. Que é que havia de admirar-se. Depois disso. Que eu lhe dissesse umas gracinhas. E que se apresentou espontaneamente naquele instante. Poderia dizer-se que alguém o impelira. E juro que se não tivessem chegado a levar-me ali em Mikouka. Então. Lembra-se de Mikouka. Nesse dia. Lembra-se bem. Aquilo foi um autêntico raio que tivesse caído das nuvens. Uma faísca de tempestade. A maneira como eu o recebi. Não acreditei nem um pouco nesse raio. E bem o viu. E. Além disso. Depois. Quando o senhor se retirou e ele começou a contar mais e mais concretamente alguns pontos. Eu próprio fiquei admirado e não acreditei patavina do que ele disse. É isso que significa tornar-se duro como uma pedra. Não. Disse para comigo. Morgem Freio. Ora este Mikouka. 59. Traço Razumikin acabou de dizer-me que o senhor, agora, considerava Nicolai culpado. E até convencer disso o próprio Razumikin. Faltou-lhe a respiração e não acabou. Ouvira com inexprimível comoção de dizer-se o homem que lhe adivinhara as intenções. Através de palavras ainda ambíguas, procurava vidamente captar algo de mais preciso e importante. O senhor Razumikin, exclamou Porfiri, como se tivesse ficado contente com aquela pergunta de Raskolikov, que estivera calado até então. E. 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 Era conveniente não metermos nisto o senhor Razumikin. Com dois, dá gosto. Três, são demais. Com o senhor Razumikin, o caso é outro. É um homem estranho. Veio procurar-me. Muito pálido. Bem. Deus o proteja. Para que havemos de metê-lo nisto? Quanto a Mikouka. Quer saber que espécie de homem é? De que maneira é que eu o compreendo? Em primeiro lugar é um rapazinho. Ainda menor. E não é nenhum covarde. É assim uma espécie de artista. Digo isto a sério. Não se ria eu defini-lo dessa maneira. É um inocente. Que fica impressionado com qualquer coisa. Tem coração e imaginação. Canta e dança. E conta histórias de tal maneira que até vem pessoas de outras partes para ouvir. Quando andava na escola, perante a mais insignificante brincadeira, caía no chão, rebolando-se de riso. E bebe até perder os sentidos. Não vício, mas às vezes, quando fazem beber, criança e se. Já houve tempo em que roubou. Mas ele não se apercebe disso. Porque apanhar uma coisa do chão não é roubar. E sabe que ele é Raskolnik. Não é bem Raskolnik. Mas simplesmente dissidente. Na família dele houve desses a quem chamam vagabundos. E ele próprio ainda há pouco tempo viveu no campo durante dois anos inteiros. Sob a direção espiritual de uns Tarets. Sei tudo isso pelo próprio Mikolk e pelos seus conterrâneos de Zaraisk. Mas há mais. Queria ir viver para o deserto. Estava num estado de ardente fervor. Implorava a Deus durante a noite. Lia e relia velhos livros. Verdadeiros. Petersburgo causou-lhe grande impressão. Sobretudo o belo sexo. Bom, e ao álcool também. Deixou-se influenciar e esqueceu-se dos Tarets e de tudo. Consta-me que havia que um artista que lhe ganhara amizade se interessava a ele. Quando, de repente, eis que surge este incidente. Bom, ficou colérico, furioso. Fugir. Mas que fazer, dada a ideia que as pessoas têm da nossa justiça? Para alguns, isso da justiça parece-lhes uma palavra tremenda. Quem é que tem a culpa disso? Esperemos que a nova jurisprudência arranje tudo. Ó, Deus o queira. Ora, bem, agora, na prisão, deve ter se lembrado, provavelmente, dos Tarets. E a Bíblia também deve ter influído. Sabe o senhor, Rodion Romainovitch, o que significa sofrer para essa gente. E não sofrer algo determinado. Mas, simplesmente, que é preciso sofrer. Significa aceitar o sofrimento. E, se for da parte do poder, tanto melhor. Sessenta houve no meu tempo um preso muito pacífico. Que passou um ano inteiro na prisão. E à noite, encaraptado no fogão. Lia e relia a Bíblia. E não se cansava de lê-la. Até que, quer saber, um dia, sem vir a propósito. Fui e pegou um tijolo e atirou com ele ao diretor. Sem ter recebido deste a menor ofensa. E como é que ele o tirou, intencionalmente, de um achim de distância, para não lhe fazer mal nenhum? Pois bem, o senhor deve saber qual é o fim que espera o preso que atenta com armas contra os seus superiores. Mas aquele queria, precisamente, aceitar a dor. Pois, agora, eu suspeito também de que Mikoko que quer aceitar a dor. Inclusivamente é uma convicção apoiada em fatos. Simplesmente, ele ignora o que eu sei. O senhor julga que entre essa gente não há também indivíduos fantásticos. Pois é muito frequente. Os Tarets devem ter começado agora a influir nele. Sobretudo quando se lembrar de que se quiser enforcar. Mas, além disso, ele próprio há de acabar me contar tudo. Imagina que não o fará. Aguardemos a ver quem é que se retrata. Espero, momento a momento, que ele venha desdizer a sua declaração. Eu tenho simpatia a esse Mikoko, e estudo a fundo. E que pensa? Em alguns pontos respondeu-me muito concretamente. Deu-me as pormenores que me faziam falta. Pelo visto estava preparado. Mas, sobre as outras questões, deixou uma lacuna. Simplesmente, não sabe absolutamente nada. Não dá pormenor algum. E nem sequer suspeita que não os deu. Não. Bate o chicarro de honro. Romainovitch, não pode ser Mikoko. Isto é antes um assunto fantástico. Lúgubre. Um assunto contemporâneo. Um episódio do nosso tempo. Em que o coração do homem anda tão torturado. Em que se cita essa freiazide que o sangue remoça. Em que toda a vida se consome numa luta 61 pelo bem-estar. Aqui, trata-se de sonhos livrescos. De algum coração desesperado. Aqui é notória a resolução de dar o primeiro passo. Mas uma resolução de índole especial. E decidiu-se, sim. Mas como quem se despenca uma montanha abaixo ou se atire de cabeça. De uma torre. E pode dizer-se literalmente que não foi levado ao crime pelos seus próprios pés. Esqueceu-se de fechar a porta atrás de si. E matou. Matou duas pessoas. Mas para pôr a sua teoria em prática. Matou. Mas não conseguiu apoderar-se de dinheiro. E aquilo que conseguiu apanhar foi escondê-lo debaixo de uma pedra. O menor tormento. Para ele. Ainda devia ter sido quando estava atrás da porta e começaram a sacudir-lhe a puxar pela campainha. Não. Depois. Já no quarto vazio. Quase em delírio. Ao recordar aquela campainha devia ter sentido outra vez calafreios na espinha. Bem. Suponhamos que isto fosse devido à doença. Mas repare também nisto. Matou. Mas tem-se um homem honesto. Despreza as pessoas e quer fazer-se passar santo. E esse não foi Mikolka. Meu caro Rodion Romainovitch. Esse não é Mikolka. Estas últimas palavras. Depois de tudo quanto foi dito anteriormente. Tão semelhantes a uma retratação. Eram muito inesperadas. Raskolnikov remia dos pés à cabeça. Então. Quem? É o assassino? Perguntou. Sem poder conter-se. Com uma voz ansiosa. Porfiri Petrovitch deitou-se para trás na sua cadeira. Como se essa pergunta o apanhasse também de imprevisto e o deixasse estupefato. Quem é o assassino? Repetiu. Como se não acreditasse no que acabava de ouvir. Pois o assassino é o senhor. Rodion Romainovitch. É o senhor o assassino. Acrescentou. Quase em voz baixa. Num tom de absoluta convicção. Raskolnikov saltou do divã. Permaneceu de pé uns segundos e tornou a sentar-se sem dizer uma palavra. Uma leve convulsão lhe correu. De súbito. Tudo o rosto. Aí está o seu lábio tremendo como da outra vez. Murmurou por Firi Petrovitch. Quase compassivo. Parece-me que o senhor. Rodion Romainovitch. Não me compreendeu. Acrescentou. Depois de um silêncio. E foi essa a causa do meu espanto. Eu vim precisamente para lhe dizer tudo e ventilar o assunto claramente. Eu não sou o assassino. Babucio Raskolnikov. Tal qual uma criança assustada. Quando é apanhando em flagrante. Sim. É o senhor. Rodion Romainovitch. É o senhor e só o senhor. Exclamou por Firi com voz severa e convicta. Ficaram ambos em silêncio. E esse silêncio foi de uma duração extraordinariamente longa. Pois prolongou-se durante dez minutos. Raskolnikov apoiou os cotovelos sobre a mesa e pôs-se a revolver a cabeleira com os dedos. Porfiri Petrovitch estava sentado e aguardava. De repente Raskolnikov. Olhou com desprezo para por Firi. Voltou outra vez com as mesmas cantigas. Porfiri Petrovitch. Porfiri Petrovitch. Tudo isto está de acordo com as suas máximas. Como é que, no fundo, isso não acaba a aborrecê-lo. E deixe-se disso. Que tem que ver, agora, as minhas máximas. Se houvesse testemunhas seria outra coisa. Mas repare que estamos os dois falando sozinhos. O senhor bem vê que eu não vim à sua casa para tirá-lo da sua toca e caçá-lo como uma lebre. Quero reconheça. Quer não. A mim, neste momento, tanto me faz. Eu, para mim, estou convencido. Embora o senhor negue. Então, se assim, para que veio? Perguntou Raskolnikov, nervoso. Torno a fazer-lhe a pergunta da outra vez. Se me considera culpado. Que não me prende. Olhem que pergunta. Mas vou responder-lhe ponto ponto. Em primeiro lugar, por que não me convém mandá-lo prender, ao senhor, do pé para a mão? Não lhe convém. Se o senhor está convencido, é esse o seu dever. Ah, que importa que eu esteja convencido. Até agora, tudo isto são fantasias minhas. E que havia onde mandá-lo para lá, para descansar. O senhor bem o sabe, visto que o pergunta. Se eu trouxesse, exemplo, o tal operário, para fazer declarações contra a sua pessoa. O senhor podia responder-lhe. Mas tu não estarás bêbado. Quem é que nos viu juntos? Limito-me a tomar-te simplesmente um bêbado. E, de fato, estavas bêbado. Que poderia objetar a isso? Tanto mais que a sua resposta resultaria mais verossímil que a dele. Visto que as suas declarações não teriam outro fundamento senão a psicologia. Ao passo que o senhor teria acertado no alvo toda a gente saber que esse animal bebe como uma esponja. Não lhe confessei eu ao senhor, sinceramente, mais de uma vez, que essa psicologia tem dois gumes e que o segundo oferece mais verossimilhança do que o primeiro. E que, além disso, eu não te exponho, agora, de nada de positivo para alegar contra o senhor. Mandá-lo-ei prender, sem dúvida. E, embora eu tenha vindo, contra todas as regras, avisá-lo disso. Declaro-lhe, no entanto, também contra as regras, que não me convém fazê-lo. Em segundo lugar, vim para. Que em segundo lugar. Raskolnikov continuava a ouvi-lo ainda arquejante. Já disse, porque lhe devo explicações. Não quero que o senhor me tome um monstro. Tanto mais que, quer acredite, quer não, tenho as melhores intenções a seu respeito. Conseguinte, e esse é o terceiro ponto, vim fazer-lhe uma proposta freanca e sem segunda intenção. Exorto-o a que faça arrebentar o tumorinho do senhor mesmo a denunciar-se. Para o senhor, será infinitamente mais vantajoso. E também o será para mim, porque me verei livre deste peso. Então, não sou bastante freanco. Raskolnikov refletiu ainda um instante. Olhe, por Filipe Eitrovic, foi o senhor mesmo quem o disse. Em tudo isto não há mais do que psicologia. E, no entanto, o senhor invoca a matemática. E se estivesse enganado neste momento? Não, Rodion Romainovic. Seja como for, outro lado, eu, a partir deste momento, Já não tenho o direito de contemporizar. Devo prendê-lo e prendê-lo, ei. Isso, pense. Agora já pouco me importa a sua atitude e só o faço atendendo ao seu interesse. Põe o Deus testemunha. Rodion Romainovic. O melhor é o senhor mesmo ir denunciar-se. Raskolnikov riu-se maquinalmente. De fato, isto já deixa de ser ridículo, para ser simplesmente insolente. Ainda que eu fosse culpado, declaração que eu não fiz, de modo nenhum, que havia eu de ir entregar-me. Uma vez que foi o senhor mesmo quem me disse que lá, na prisão, eu descansaria. É, Rodion Romainovic. Não tome as minhas palavras à letra. Isso está muito longe de ser um descanso. Trata-se simplesmente de uma teoria pessoal, que eu sustento. Mas que autoridade sou eu para o senhor? Talvez eu, neste momento, lhe esconda qualquer coisa. O senhor não pode ter a pretensão de receber de uma vez todas as minhas confidências e utilizá-las a seu bel prazer. Quanto ao segundo ponto, que vantagem trará isso para o senhor? Faz uma ideia da comutação de que poderia alcançar assim? Pense nisso. Se for outro a tomar conta do assassinato e a dar um novo aspecto à causa. Pelo que me respeita, juro perante Deus que hei de tomar tais disposições e hei de mexer-me de tal maneira que o senhor há de sair o melhor possível deste passo, sem sequer o suspeitar. Puremos de lado todos estes suportes psicológicos. Reduzirei a nada as suspeitas que se levantaram contra o senhor, de maneira que o seu crime pareça o resultado de uma obsessão. Visto que, no fim de contas, foi isso, uma obsessão. Eu sou um homem honesto, Rodion Romainovitch, e cumprirei a minha palavra. Triste e silencioso, Raskolico baixou a cabeça, refletiu longamente e, fim, sorriu de novo, mas com um sorriso doce e melancólico. Não é preciso, disse, sem pensar sequer em fingir perante Porfiri. Não vale a vírgula não preciso da sua indulgência. Era isso, precisamente, o que eu receava, exclamou Porfiri com impetuosidade involuntária. Era isso que eu temia, que não quisesse aceitar a minha indulgência. Raskolico lançou-lhe um olhar triste e penetrante. Não tenha esse desgosto de viver, continuou Porfiri, porque ainda tem um longo caminho à sua frente. Como é que não há de ter necessidade de indulgência? Como é que não há de tê-la? O senhor é muito exigente. Que perspectiva me espera? A vida. O senhor é profeta para saber tantas coisas. Procure que encontrará. Pode ser que Deus esteja lá à sua espera. A prisão não será perpétua. Haverá diminuição de ponto. Disse Raskolico sorrindo. O quê? Seria possível que o coibisse uma falsa vergonha burguesa? Pode ser que assim seja, sem o senhor o compreender, porque é novo. Mas o senhor não devia ter medo nem sentir vergonha de confessar o mal que o corrói. Eu cuspo em tudo isso, exclamou Raskolico com nojo e desprezo, e sem parecer decidido a falar. Fez até menção de se levantar, como se pensasse em sair, mas tornou a sentar-se, visivelmente desesperado. Cuspa, se quiser. O senhor é desconfiado e pensa que eu estou tentando levá-lo de uma maneira grosseira. Mas é possível que já tenha vivido tanto. Que sabe o senhor de todas essas coisas. Imaginou uma teoria e está muito envergonhado ela ter falhado, e verificar que o que dela resultou é muito pouco original. Bem pior é o que ela lhe fez. Mas o senhor, apesar de tudo, não é um velhaco sem remédio. O senhor não é nenhum patife, de maneira nenhuma. O senhor, pelo menos, não hesitou. Pôs as cartas todas na mesa, desde o primeiro momento. Sabe o que é que eu penso do senhor? Considero um desses homens que antes se deixariam cortar as postas do que serem abatidos, e olhariam sorrindo para os seus verdugos, contanto que possuíssem uma fé qualquer ou acreditassem em Deus. Pois bem, encontre estas coisas e viverá. Em primeiro lugar, há muito tempo já que o senhor precisa de mudar de áreas. O sofreimento também é uma boa coisa. Sofreia. Talvez Mikuca tenha razão em querer sofreia. Eu sei que o senhor não acredita em nada, mas não queira ser tão radical. Abandone-se friancamente a corrente da vida, sem raciocinar a fugente e as inquietações, que ela mesmo conduzirá diretamente à margem, e tornará a pôr-se de pé. Que margem será essa? Como hei de eu sabê-lo? Eu acredito unicamente que ainda tem muito o que viver. Já sei que tudo isto que neste momento lhe digo soa aos seus ouvidos como um sermão aprendido de memória. Mas talvez mais tarde venha a repetir para si mesmo estas palavras. Que então poderão ser-lhe proveitosas. É isso que as digo. Ainda foi uma grande sorte não ter morto, senão uma velha má. Se lhe tivesse ocorrido outra teoria, teria cometido uma ação mil vezes pior. Talvez ainda deva dar graças a Deus. Quem sabe? Pode ser que Deus o tenha reservado para qualquer coisa. Eleve o seu coração e não seja tão covarde. Sente medo da grande tarefa que tem a cumprir. Seria vergonhoso sentir esse medo. Já que passou a freio inteira, não pense em retroceder. Há aqui uma questão de justiça. Realize aquilo que a justiça exige. Já sei que não me acredita. Mas ponho Deus testemunha de como a vida há de ser mais forte. Não tardará a tomar-lhe apego. Hoje, aquilo de que precisa é apenas de ar. Precisa de ar. Ar! Mas quem é o Senhor? Exclamou, para adotar esse tom de profeta. Desde o alto de que sinaia está o Senhor a lançar-me essas sentenças. Quem sou eu? Sou um homem acabado. Nada mais. Um homem sensível. Simplesmente. E que sente compaixão. Não completamente farto de saber. Mas completamente gasto. Quanto ao Senhor. É outra coisa. Deus reserva-lhe a vida. E quem sabe se tudo isto não se desvanecerá da sua memória. Como uma fumarada. Sem deixar rastro. Que importa que agora forme parte de outra categoria de pessoas. Com um caráter como o seu. Irá o Senhor sentir a falta das comodidades? Ou será o estar preso muito tempo? Longe de todos os olhares? O tempo, em si mesmo, não é nada. Quem importa é o Senhor mesmo. Transforme-se num sol e todo mundo verá. O sol deve ser, antes de tudo, sol. Que outra vez esse sorriso. Pensa que eu estou recitando Schiller? Era capaz de apostar qualquer coisa em como imagina que eu estou querendo levá-lo com lisonjas. Juro que é muito possível. E, 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 pois bem, Rodion Romainovic. Não crê em mim pelas minhas palavras. Nem acredite absolutamente nada do que eu lhe digo. Eu cumpro o meu dever. Estou de acordo. Mas quero apenas acrescentar uma coisa. Que é esta. Compete ao Senhor avaliar se eu sou um homem honesto ou um patife. Quando é que pensa prender-me? Ainda posso deixá-lo passear livremente durante um dia, meio ou dois dias. Reflita. Meu amigo, vá pedindo a Deus. Que com ele ficará a ganhar. Afirmo-lhe eu. Ficará a ganhar. E se eu fujo? Perguntou Raskolikov, sorrindo com um ar estranho. Não, o Senhor não fugirá. Fugiria um camponês. Um partidário das ideias em voga. Lá cai o do pensamento alheio. Porque basta pôr-lhe a mão em cima uma vez para que acredite em tudo quanto uma pessoa quiser. Mas vamos lá ver. O Senhor também acredita nas suas teorias. Portanto, como é que havia de fugir? E, como fugitivo, que existência levaria? A vida do fugitivo é indigno e peinosa. E o Senhor precisa, primeiro que tudo, de uma vida tranquila, ordenada, de uma atmosfera que seja sua. E, algures, no estrangeiro, não estaria no seu ambiente. Se partisse, voltaria. Não poderia passar sem nós. Quando eu o tiver metido na prisão, passado um, dois, suponhamos, três meses, as minhas palavras hão de voltar-lhe à memória. Confessar-se-á consigo próprio e talvez no instante em que menos o espere. Uma hora antes ainda o Senhor não saberá que está maduro para essa confissão. Estou até convencido de que acabará aceitar sofrimento. Nesse momento não acredita no que eu lhe digo, mas há de chegar a sua hora. A dor, Rodion Romainovitch, é, de fato, uma grande coisa. Não se admire de me ouvir falar assim. Eu, um homem que conta com o bem-estar, sei muito bem que isto faça sorrir. Mas há um sentido na dor e Nikolai tem razão. O Senhor não fugirá, Rodion Romainovitch. Raskolnikov levantou-se do seu lugar e pegou o gorro. Porfiri levantou-se também. Tenciona dar um passeio? Vai fazer uma tarde bonita desde que não se levante uma tempestade. Embora, no fim de contas, talvez fosse melhor, pois refrescaria a atmosfera. Pegou também o seu gorro. Porfiri Petrovitch, insistiu Raskolnikov em tom duro. Seria bom que não se lhe metesse na cabeça que eu, hoje, lhe fiz confissões. O Senhor é tão estranho, que eu estive a escutá-lo pura curiosidade. E não lhe confessei absolutamente nada. Não se esqueça disso. Bem sei, bem sei, e não me esqueço. Mas veja como está tremendo. Não se preocupe, meu amigo. Respeitaremos a sua vontade. Vá dar um passeiozinho, mas não vá muito longe. De toda maneira, tenho de fazer-lhe um pequeno pedido. Acrescentou, baixando a voz. É uma coisa delicada, mas tem a sua importância. No caso de ter a intenção, embora eu não o creia, considero incapaz disso. Mas é bom prever-se tudo. No caso de lhe ocorrer a ideia, durante estas 48 horas, de acabar com a existência e atentar contra a sua vida. Desculpe-me esta suposição absurda. Deixe então uma cartinha suficientemente explícita. Apenas duas linhas. Duas simples linhazinhas. Indicando onde se encontra aquela pedra. Isso será mais cavaleiresco. Bem, vamos lá. Até a vista. Queira Deus que lhe ocorram bons pensamentos e que os ponha em prática. Porfírio saiu. Poderia dizer-se que o seu corpo se dobrava. Que evitava olhar para Raskolnikov. Este foi até a janela e esperou com impaciência febril o momento em que, segundo os seus cálculos, o juiz de instrução já teria saído e se afastado suficientemente. Depois saiu também do quarto. A toda pressa. Capítulo 3 era-lhe urgente ver Svidrigailov. O que podia esperar desse homem? Nem ele mesmo sabia. Mas esse homem exercia sobre ele um poder misterioso. A partir do momento em que compreenderá isso, deixara de ter sossego. E, além disso, já chegara o momento de por tudo a claro. Durante o caminho houve uma pergunta que, sobretudo, o torturava. Teria Svidrigailov alado com Porfírio. Tanto quanto ele podia perceber. Não tinha. Raskolnikov era capaz de jurar que não. No entanto, Raskolnikov evocou ainda a visita de Porfírio. E ia sempre parar a esta conclusão. Não. Svidrigailov não se encontrara com o juiz de instrução. Não. Com certeza. Mas, se Svidrigailov ainda não tinha ido, iria ou não procurar Porfírio. Pelo menos de momento, parecia-lhe que essa visita não se realizaria. Que? A razão disso, não a sabia. Mas, se lhe fosse possível explicá-lo, também não cansaria a cabeça a causa disso. Tudo isso o torturava. Mas, ao mesmo tempo, esse ainda era o mais pequeno dos seus cuidados. Coisa estranha e até difícil de acreditar. A sua sorte atual, imediata, só muito freacamente o preocupava. E pensava nela distraidamente. O que o atormentava era outra coisa. Algo muito mais grave e excepcional. Que só ele dizia a respeito. Mas que era diferente de capital importância. Experimentava. Além disso. O menor milacidão moral. Apesar de nessa manhã se encontrarem melhores condições para raciocinar que nos dias anteriores. E, além disso. Depois de tudo o quanto acabava de acontecer. Que necessidade tinha ele agora de procurar vencer todas essas míseras dificuldades que de novo surgiam no seu caminho. Vale a vírgula exemplo. Procurar enredar com os vidrigailov. Para que este não fosse procurar por Fir. Perder tempo a desmascarar e desarmar uns vidrigailov qualquer. Já estava farto de tudo isso. E, no entanto, corria em busca de os vidrigailov. Não poderia dar-se o caso de haver qualquer coisa de novo a esperar dele. Alguma indicação. Algum meio de acabar com aquilo tudo. Às vezes sucede-nos agarrarmo-nos a uma palha. Não se daria o caso de o destino ou instintos impelir um para o outro. Talvez no caso de Raskolnikov se tratasse simplesmente de cansaço. De desespero. Talvez tivesse necessidade. Não desvidrigailov. Mas de outra pessoa. Se se valia deste era porque não tinha outro recurso. E Sônia? Mas que havia de ir ver Sônia naquele momento. Para mendigar de novo as suas lágrimas. Além disso. Sônia inspirava-lhe espanto. Sônia representava a sentença irrevogável. Sem apelação. Irvel era abdicar. Naquele instante. Sobretudo. Não se sentia capaz de suportar a sua presença. Portanto. Não valia mais tentar a sorte com os vidrigailov. Quem não? Afinal. Não podia deixar de reconhecer no fundo de si mesmo que. Havia já muito tempo. Aquele homem lhe era necessário. Mas. No entanto. Que podia haver entre eles de comum. Inclusivamente aquele homem tinha algo de extraordinariamente importante. Antipático. Era. Evidentemente. Um libertino consumado. Cauteloso e manhoso com toda a segurança. Talvez até um refinado malandro. Corriam acerca dele muitas histórias desse gênero. É certo que tomara a seu cargo os filhos de Katirin e Ivanovna. Mas sabia-se lá com que intenção. Um homem da sua laia com certeza que andava tramando qualquer coisa. Havia já vários dias que um certo pensamento assaltava e obcecava Raskolnikov. O qual tentava em vão afugentar. Tão doloroso lhe era. Às vezes dizia para consigo. Svidrigailov anda sempre a dar voltas junto de mim e. Neste momento. Está a rondar-me. Svidrigailov descobriu o meu segredo. Svidrigailov teve intenções sobre Dunia. E se agora ainda as tivesse. Pode-se quase afirmar que sim. Sem receio de engano. Agora que conhece o meu segredo e me tem na mão. De certa maneira. Irá servir-se disso como de uma arma contra Dunia. Essa ideia às vezes até em sonhos o perturbava. Mas a primeira que se lhe mostrou a consciência. Com toda clareza. Foi no momento em que se dirigia para a casa de Svidrigailov. Bastou esse pensamento para lhe provocar um surdo ataque de raiva. Em primeiro lugar. A situação mudava completo. Até mesmo naquilo que pessoalmente o afetava. Não tinha outro remédio senão revelar o mais depressa possível o seu segredo a Dunia. Não faria bem era ele próprio denunciar-se. Com o fim de pôr Dunia a salvo de algum passo imprudente. E aquela carta. Dunia receberá nessa mesma manhã uma carta. Quem é que. Em Petersburgo. Poderia escrever-lhe. Seria de luz em essa carta. É certo que Razumikin era uma boa sentinela. Mas Razumikin não sabia de nada. Não faria bem ser freianco com Razumikin. Mas, perante essa ideia, Razumikin experimentou uma sensação de espanto. Seja como for, é preciso ir imediatamente procurar Svidrigailov. Decidiu finalmente. Graças a Deus, os pormenores têm aqui menos importância do que o fundo do assunto. Mas se for capaz disso. Desde que Svidrigailov intente a menor coisa contra Dunia. Nesse caso, Razumikin estava tão esgotado àquele longo mês de lutas e comoções que não se sentia capaz de resolver questões semelhantes se não com estas palavras de freio e desespero. Nesse caso, matá-lo-ei. Um doloroso sentimento lhe oprimiu o coração. Parou no meio da rua e girou os olhos à sua volta. Que caminho seguira? Onde é que se encontrava? Encontrava-se na Avenida de 10, a 30 ou 40 passos do Mercado do Feno, que atravessara. O primeiro andar do prédio da esquerda era completamente ocupado uma taberna. Todas as janelas estavam abertas de par em par. A taberna, a avaliar pelas figuras que assomavam as janelas, estava apinhada. Da sala, onde tocavam clarinete e violino, ao compasso de um repique de tambor, chegava um rumor de canção. Ouviam-se gritos agudos de mulher. Estava Raskolnikov quase decidido a voltar atrás, a si mesmo perguntando o que tomara o rumo da Avenida de 10. Quando, de súbito, numa das janelas do estabelecimento, descobriu Svidrigailov de cachimbo na boca, sentado a uma mesa de chá. Sentiu um grande assombro, mesclado de terror. Svidrigailov observava-o e contemplava-o em silêncio. E o que acabou de deixar Raskolnikov estupefato foi que lhe pareceu ter notado que Svidrigailov queria levantar-se e escapulir-se suavemente antes que lhe o visse. Raskolnikov fingiu não o ter visto e olhou para o outro lado com o ar perplexo, embora sem o perder de vista pelo canto do olho. O coração pulsava-lhe de angústia. Era isso, sem dúvida. Svidrigailov queria passar despercebido. Tirou o cachimbo da boca e procurou esconder-se. Mas ao levantar-se para afastar a cadeira reparou, provavelmente, que Raskolnikov o tinha visto e o estava contemplando. Passou-se entre ambos qualquer coisa semelhante à cena do seu primeiro encontro em casa de Raskolnikov, no momento em que este dormia. Um sorriso de velha caria assomou ao rosto de Svidrigailov, que, aliás, se pavoneou. Um e outro se sabia mutuamente espiados. Até que fim Svidrigailov rompeu numa estrepitosa gargalhada. Sessenta e dois traço vamos, vamos. Entre, se quiser, eu aqui estou, gritou da janela. Raskolnikov subiu à taberna. Encontrou Svidrigailov num pequeno gabinete traseiro, contigo a um salão, onde, diante de umas vinte mesinhas, Uma multidão de comerciantes, de funcionários e de pessoas de todos os gêneros tomava chá entre a horrível gazarra dos cantadores, que berravam em coro. De qualquer lugar chegava um barulho de bolas de bilhar entrechocando-se. Svidrigailov tinha na sua frente, em cima da mesa, uma garrafa de champanhe e um copo meio esvaziado. Havia também nesse pequeno gabinete um rapazinho que tocava realejo, acompanhado de uma cantora, uma mocetona de uns dezoito anos, Bochechuda e corada, embrulhada numa saia listrada, de mangas arregaçadas e com um chapéu tirolês de fitas. Cantava umas coplas vulgares, apesar do coro ruidoso que se elevava do salão vizinho, acompanhada pelo realejo, com uma voz de contra-alto, muito casquinada. Vamos, já chega. Interrompeu Svidrigailov, quando Raskolnikov entrou. A moça suspendeu a cantoria e ficou aguardando numa atitude respeitosa. Até quando estava cantando aquelas brejeirices com acompanhamento de música, também conservava no rosto essa mesma expressão de respeito e gravidade. É, Filipe, um copo, gritou Svidrigailov. Eu não bebo vinho, disse Raskolnikov, como quiser, mas não estava chamando sua causa. Vamos, Katia, bebe e vai-te embora. Já não preciso de ti. Ofereceu-lhe um copo de vinho e meteu-lhe na mão uma pequena nota. Katia bebeu o vinho como as mulheres costumam fazê-lo, sem tirar os lábios do copo, em vinte golinhos. Depois pegou a nota, beijou a mão de Svidrigailov, que a deixou beijar com o ar mais sério deste mundo, e abandonou a sala, seguida do rapaz do realejo. Eram ambos filhos da rua. Svidrigailov estava apenas há oito dias em Petersburgo, mas já se encontrava aí tão à vontade como na aldeia. O moço da sala, Filipe, era já seu conhecido, e arrastava-se de um modo servil. Uma volta de chave na porta e Svidrigailov estava ali como em sua casa. Seria até possível que passasse ali dois dias inteiros. Aquela taberna suja, eles, nem sequedes segundo a categoria podia classificar-se. E a sua casa e o dava a sua procura. Começou Raskolnikov. Mas, não sei que, de repente torci para a Avenida de Dez, ao sair do mercado do Feno. Nunca passo nem venho aqui. Volto sempre à direita do mercado. Este também não é o caminho para ir à sua casa. E ainda mal der a volta. Eis se não quando vejo. É estranho. Que não diz o senhor, simplesmente, que é um milagre. Porque pode ser que não passe de casualidade. Que tipos tão engraçados. Disse Svidrigailov pondo-se a rir. Ainda que estejam intimamente convencidos do milagre. Não querem reconhecê-lo. O senhor é o próprio a dizer que pode ser que não se trate senão de uma casualidade. E como são covardes a respeito das suas opiniões. O senhor não pode fazer uma ideia. Rodion Romainovitch. O senhor possui uma opinião pessoal e não teve medo de tê-la. Foi precisamente isso que despertou a minha curiosidade. Só isso? E já é bastante. Era visível que Svidrigailov se encontrava num estado de citação. Mas não muito acentuado. Não beber é mais do que meio copo de vinho. Tenho a impressão de que o senhor veio ao meu encontro ainda antes de saber se eu tinha ou não aquilo que chama uma opinião pessoal. Ensino ou Raskolnikov. Nessa altura era diferente. Cada um procede a sua maneira. Pelo que respeita o milagre. Dir-lhe que lhe noto uma como se tivesse estado a dormir durante estes dois ou três últimos dias. Eu próprio lhe indicar a esta taberna. Isso não é nada estranho que tivesse vindo direito aqui. Eu lhe disser o caminho que devia seguir. O lugar em que fique e as horas a que podia encontrar-me aqui. Não se lembra? Esquecerá-me. Respondeu Raskolnikov surpreendido. Acredito. Disse-lhe duas vezes. O endereço devia ter se lhe gravado maquinalmente na memória. E maquinalmente deve o senhor ter se encaminhado para aqui. Sem se lembrar já bem ao certo do endereço. Aliás, eu não tinha a menor ilusão de que estivesse a escutar-me enquanto eu lhe falava. O senhor é demasiado distraído. Rodion Romainovitch. E, além disso, estou convencido de que há muitas pessoas, em Petersburgo, que andam pelas ruas falando sozinhas. Isto é uma cidade de gente meio doida. Se nós tivéssemos um pouco de ciência, alguns médicos, juristas e filósofos poderiam fazer as observações mais interessantes, nas suas respectivas especialidades, em Petersburgo. Será difícil encontrar outra terra onde atuem sobre a alma humana em fluxos tão tenebrosos, tão intensos e tão estranhos como em Petersburgo. Talvez seja a ação do clima. Mas, como é o centro administrativo do país, o seu caráter deve refletir-se na Rússia inteira. Mas não é disso que se trata agora. O que eu lhe queria dizer era que tem observado mais de uma vez. Quando sai de casa leva a cabeça erguida. Mas, apenas dá 20 passos. Logo abaixa e cruza as mãos atrás das costas. Olha, e percebe-se muito bem que não vê nada. Nem do que se passa à sua frente e nem ao seu lado. Até que acaba-se por a mexer os lábios e a falar sozinho. Além disso, gesticula muito enquanto fala. E depois para de repente no meio da rua e fica parado durante muito tempo. Isso não está certo. Poderiam outras pessoas observá-lo e, freiam-camente, isso não é conveniente. No fundo, a mim tanto me faz. E não seria eu quem pretenda curá-lo desse mau costume. Mas espero que me compreenda. O senhor sabe se estou sendo espiado? Perguntou Raskolnikov, olhando com curiosidade. Não, não sei nada disso. Respondeu Svidrigailov espantado. Bem, bem, não falemos mais no caso. Resmungou Raskolnikov frezindo-o sobre o olho. Muito bem, não falemos mais. O melhor seria que me dissesse como é aqui. Vindo aqui para beber e tendo-me indicado duas vezes este lugar para que viesse procurá-lo. Que aqui, agora, quando eu olhava da rua para a janela, o senhor se escondeu e quis escapulir-se. Reparei muito bem. E, e, e o senhor, outro dia quando eu estava à entrada da sua porta, não se deixou ficar de olhos fechados, no seu divã, fingindo dormir, embora estivesse perfeitamente acordado. Eu também percebi isso muito bem. Podia ter as minhas razões. O senhor bem sabe. Pois também eu podia ter as minhas razões. Que o senhor não sabe. Raskolnikov apoiou o cotovelo direito sobre a mesa, segurando o queixo com a mão, e olhou fixamente para Svidrigailov. Havia um minuto que contemplava aquela vírgula que sempre o chocara. Era uma singular, que parecia uma máscara, branca, vermelha, com os lábios de vermelhão, uma barba de um louro avermelhado e o cabelo branco, ainda bastante espesso. Tinha os olhos demasiado azuis, de um olhar muito parado e fixo. Havia algo de terrivelmente antipático naquele belo rosto, que se conservara, apesar dos anos, incrivelmente jovem. Svidrigailov trazia um traje de verão, de um tecido fino e leve, e distinguia-se sobretudo pela roupa interior. Um grande anel, com uma pedra preciosa, brilhava num dos seus dedos. Irá o senhor dar-me ainda preocupações? Perguntou Raskolnikov de repente, indo direito ao assunto com febril e impaciência. Embora o senhor seja talvez o mais perigoso dos homens, se se decidir a fazer o mal, não procurarei dissimular mais tempo e vou demonstrar-lhe agora mesmo que eu não ando querendo esconder-me. Fique sabendo, portanto, que eu vim para lhe dizer que, se persistir nos mesmos propósitos a respeito da minha irmã e pensa tirar parte do segredo que surpreendeu há pouco, matá-lo e antes que tenha tido tempo de mandar-me para a prisão. Acredite no que eu lhe digo, já sabe que sou capaz de cumpri-lo. Além disso, se tem alguma confidência a fazer-me, e já há muito tempo me parece que o senhor tem qualquer coisa para me dizer. Aprecie-se, porque o tempo é precioso e talvez muito em breve seja demasiado tarde. Mas para que tanta pressa? Perguntou-se Vidrigailov olhando com curiosidade. Todos nós temos os nossos assuntos a tratar, respondeu Rascónico vim paciente e com um ar sombrio. O senhor acaba de convidar-me a ser frianco e desde a primeira pergunta que evita responder, observou-se Vidrigailov sorrindo. O senhor julga sempre que eu trago entre as mãos certos projetos e isso me olha com olhos desconfiados. No fim de contas, quando uma pessoa se encontra nas suas circunstâncias, é perfeitamente compreensível. Mas, mais que eu deseje viver em boas relações com o senhor, não me darei ao trabalho de tirá-lo desse erro. Meu Deus, isso não valeria aí. Além do mais, eu não tinha a intenção de falhar-lhe de maneira particular. Então que é que eu lhe era tão necessário? Que é que o senhor não deixa de rondar-me ponto de interrogação simplesmente curiosidade, como objeto de observação. Interessa-me o lado fantástico do seu caso. Aí tem o porquê. Além disso, o senhor é irmão de uma pessoa que me interessava muito e, finalmente, a essa pessoa ouviu, em tempos, falar muito humilde do senhor. De onde pude deduzir que exerce sobre ela uma grande influência. Ainda lhe parece pouco tudo isso. E, 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 além disso confesso-lhe que a sua pergunta é demasiado complexa e é-me muito difícil responder-lhe. Ora vejamos, exemplo, não teria o senhor vindo agora mais para comunicar-me algo de novo do que para falar-me de qualquer assunto. Não será isso. Não será isso. Insistiu Svidrigailo com um sorriso ladino. Imagine, depois disto, que eu próprio, quando vim ainda a caminho para aqui, no trem, tinha a ilusão de que o senhor havia de revelar-me qualquer coisa de novo e que eu havia de conseguir tirar de ti algum proveito. Já vês como nós somos, nós, os ricos. 63 traço tirar algum proveito? De que maneira? Como explicar-lhe? Sei-o eu, porventura. Olha, eu passo a vida nas tabernas e encontro prazer nisso. Quero dizer, não faço tanto gosto, como porque é preciso estar sentada em qualquer lugar. Ainda que apenas com essa pobre Katia. Viu-a? Bem, se eu fosse, exemplo, um glutão, um gastrônomo de clube. Mas olhe para o que eu posso comer. Estendeu o dedo para um canto onde, em cima de uma mesinha redonda, numa travessa de latão, se viam restos de um horrível bife com batatas. E, a propósito, já almoçou hoje? Eu já comi um pouco e não quero mais. Vinho, exemplo, também não bebo, a não ser champanhe. E deste apenas um copo numa tarde. E até isso me faz doer a cabeça. Se o pedi, hoje, foi para me animar, porque tenho de ir a um lugar e preciso de ter uma certa disposição de espírito. Há pouco escondi-me como um colegial, porque julguei que o senhor vinha roubar-me tempo. Mas, pelo visto, puxou o relógio. Ainda posso dedicar-lhe uma hora. Sabe que são já quatro e meia. Ainda se eu fosse alguma coisa. Bem, proprietário ou pai de família? Fotógrafo? Jornalista? Mas nada. Não tenho nenhuma profissão determinada. Às vezes aborreço-me. Eu pensava, de fato, que o senhor me traria novidades. Mas quem é o senhor e que veio até aqui? Quem sou eu? O senhor já sabe. Um nobre que serviu dois anos na cavalaria. E depois veio para aqui, para Petersburgo. Dar voltas pelas ruas. E, finalmente, casou-se com Marfa Petrovna e foi viver no campo. Aí tem o senhor a minha biografia resumida. Segundo dizem, o senhor é jogador. Jogador? Não. Trapaceiro? Trapaceiro? Acho que sim. E então nunca lhe deram uma sova. Algumas vezes. E então? É que podiam provocá-lo para um duelo. E, em geral, isso põe uma certa animação na vida. Não lhe digo que não. E neste ponto não sou forte em filosofias. Confessou-lhe que, acima de tudo, vinha aqui causa das mulheres. Logo depois da morte de Marfa Petrovna. Claro, respondeu Svidrigailo com subjugador a freionqueza. Que tem isso de especial? Não acha bem que eu fale, assim, das mulheres? Isso significa perguntar se eu condeno o vício. O vício? Deixe-se disso. Mas vou responder-lhe ordenadamente a respeito das mulheres. Primeiro em termos gerais. Repare. Eu tenho inclinação para falar. Diga-me. Que havemos de virar as costas às mulheres se elas nos agradam. Ao menos é uma ocupação. De maneira que, então, o que o trouxe aqui foi apenas o vício. Seja, visto o que insiste, chamemos-lhe vício. Admitamo-lo. Ao menos, a sua pergunta, freianca, agrada-me. É o principal. Neste vício, pelo menos, há qualquer coisa de positivo, inclusivamente baseada na natureza e não preparada pela fantasia, algo que persiste como uma brasa acesa no sangue e que nem debaixo do peso dos anos se extingue facilmente. Há de concordar comigo que esta é uma ocupação, a sua maneira. Não é caso para felicitá-lo. Isso é uma doença, e perigosa. Que diz. Eu estou convencido de que isso é uma doença como tudo que ultrapassa os limites. E aí ultrapassa-se infalivelmente. Mas repare. Em primeiro lugar, cada qual tem os seus limites. Este tem um, aquele outro. E, além disso, em tudo é preciso ter comedimento. Embora isto seja um cálculo reilis, mas que se há de fazer. Se procedermos de outra maneira, não nos resta mais nada se não darmos um tiro na cabeça. Concordo que o homem morigerado tem obrigação de aborrecer-se. Mas, apesar de tudo, e o senhor seria capaz de dar um tiro na cabeça? Qual? Respondeu-se vidrigailo com repugnância. Faça favor de não falar dessas coisas. Apressou-se a acrescentar. Agora sem ponta dessa fanfarronice que deixava transparecer nas palavras anteriores. Até mudou a expressão do seu rosto. Reconhece o que se trata de uma freaqueza imperdoável. Mas que se há de fazer? Tenho medo da morte e não me agrada nem que falem nela. O senhor não sabe que eu tenho um pouco de místico? Ah, sim. As aparições de Marfa e Petrovna. Ainda continuam a aparecer-lhe? Ah, não me faça lembrar dela. Em Petersburgo. Ainda as não tive. Que vão para o diabo. Exclamou com uma certa irritação. Não, não falemos disso. Mas, aliás. Um. Já tenho pouco tempo. Tenho de não poder continuar com o senhor. Tinha uma coisa para lhe contar. Mas que está com essa pressa. Causa de alguma mulher? Sim, é uma mulher. Um caso completamente inesperado. Não me refiro a isto. Mas a beleza de todo este ambiente não o impressiona? O senhor já não tem forças para se dominar? O senhor faz-se forte. Não, e, 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 o senhor deixa-me admirado. Rodion Romainovic. Embora eu soubesse já de antemão que havia de ser assim. É o senhor que me vem falar. A mim, de vício e de estética. O senhor. Um chileiro. O senhor. Um idealista. Mas, de fato, tudo isto tem a sua razão de ser. E o que era para admirar era se não fosse assim. Embora, apesar de tudo, seja um tanto estranho. Na realidade. Ah, é eu não ter mais tempo. Porque o senhor é um indivíduo muito curioso. E, a propósito. O senhor aprecia a chileia? Eu sou doido ele. Senhor sempre um grande gabarola. Disse Rascónico com uma certa repugnância. Juro-lhe que não sou. Respondeu-se vidrigá-lo rindo. Embora, no fim de contas, não o discuta. Admitamos que seja um gabarola. Mas que não há de uma pessoa gabar-se quando não ofende ninguém. Eu vivi anos na aldeia com Marfa Petrovna. E depois, quando me encontrei agora com um homem inteligente. Como o senhor. Inteligente e extremamente curioso. Pus-me a falar. Simplesmente alegria. Sem contar com o que bebi. Aliás, só este meio copo de vinho já me subiu um pouquinho a cabeça. Mas o principal foi uma certa circunstância que me produziu um grande alvoroço. Mas da qual? Não direi nada. Onde é que vai? Perguntou de repente Svidrigailov com receio. Rascónico apôs-se de pé. Gustavo ali parecia ter cometido uma beleza em ir ali. Estava convencido de que Svidrigailov era o malandro mais vazio e insignificante do mundo. Ah! Sente-se. Sente-se. Pediu Svidrigailov. Mas, ao menos, peça que lhe traga um chá. Vamos, sente-se. Não julgue que vou contar-lhe disparates. Isto é, continuar a falar-lhe de mim. Vou contar-lhe uma coisa. Vamos, fique. Que eu vou contar-lhe como é que uma mulher, empregando a sua linguagem, me salvou. Com isso, responderei também a sua primeira pergunta. Visto que essa mulher é a sua irmãzinha. O quê? Posso contar-lhe. Vamos e mataremos assim o tempo. Conte. Mas espero que. Oh! Não se preocupe. Até o homem mais abjeto e depravado. Como eu. A Dorte é Romainov. Na só pode inspirar o mais profundo respeito. Capítulo 4. É possível que o senhor saiba. E, além disso, eu próprio lhe contei. Começou Svidrigailov. Que eu estive aqui preso dívidas. Dívidas enormes. E que não tinha meio nenhum de pagá-las. É excusado contar-lhe com todos os porminores. Como é que Marfa Petrovna veio resgatar-me. Sabe até que grau de loucura podem apaixonar-se. Às vezes, as mulheres. Esta era uma mulher honesta. Muito esperta. Embora sem a mínima cultura. Pois imagine que essa ciumenta e honesta mulher decidiu se assinar. Depois de muitas cenas e censuras. Assinar comigo um contrato que cumpriu escrupulosamente durante todo o tempo que estivemos casados. No fundo, ela era muito mais velha do que eu. E, além disso, mascava constantemente o crevinho da Índia. Eu tinha uma alma bastante baixa e, ao mesmo tempo, era honesto à minha maneira e, para falar-lhe com toda a freionquesa, não podia ser-lhe absolutamente fiel. Esta confissão deixou-a estupefata. Mas, segundo parece, a minha rude freionquesa foi-lhe simpática. De certo modo. Que diabo! Isso é sinal de que ele não quer enganar-me, visto que começa a dizê-lo. E, vamos lá, para uma mulher ciumenta. Isso é o principal. Depois de muitos choros ficou combinado entre nós um contrato verbal deste teor. Primeiro, que eu nunca abandonaria Marfa Petrovna e seria sempre seu marido. Segundo, que nunca me ausentaria sem sua permissão. Terceiro, que nunca teria a mesma amante. Quarto, que, em troca disso, Marfa Petrovna me autorizava a brincar uma vez outra. Com as nossas criadas. Mas informando-a sempre, em segredo. Quinto, que Deus me livrasse de me apaixonar uma mulher da nossa classe. Sexto, que, se acaso, Deus me livrasse disso, eu chegasse a apaixonar-me a sério. Ficava obrigado a comunicá-lo a Marfa Petrovna. A respeito desta última cláusula, Marfa Petrovna esteve sempre completamente tranquila. Era uma mulher inteligente. Conseguinte, não podia considerar-me de outro modo senão um ser corrompido. Um libertino incapaz de amar seriamente. Mas uma mulher inteligente e uma mulher ciumenta. São duas coisas diferentes. E aí, precisamente, é que está o mal. Aliás, para julgar imparcialmente certas pessoas é preciso desprendermos-nos primeiro de certos hábitos cotidianos. Abster-mo-nos de julgarmos os indivíduos e os objetos que costumam rodear-nos. Eu tenho razão ao confiar mais no seu juízo do que no das outras pessoas. É possível que eu lhe tenha descrito Marfa Petrovna como uma mulher ridícula e tola. De fato, tinha alguns costumes muito ridículos. Mas digo-lhe, freioncamente, que eu deploro com toda a sinceridade os inumeráveis desgostos que lhe dei. E, vamos lá, creio que isso já é bastante como decentíssima oração fúnebre do mais carinhoso marido para sua amantíssima esposa. Na ocasião das nossas contendas, eu me calava, geralmente, e não me zangava. E essa conduta de gentleman produzia quase sem prefeito. Influía nela e até lhe agradava. Às vezes até se mostrava orgulhosa de mim. Mas, a sua irmã, apesar de tudo, não pôde suportá-la. Mas como foi possível que ela se tivesse atrevido a meter em casa uma beldade daquelas como preceptora? Eu explico isso calculando que Marfa Petrovna era uma mulher inflamável e sensível. E que se apaixonou, simplesmente, essa é a palavra, pela sua irmã. Além disso, foi Adotia Romainovna quem deu o primeiro passo. Não acredita. E não quero crer também que Marfa Petrovna chegou até o extremo de se zangar comigo. A princípio, causa do meu eterno silêncio a respeito da sua irmã e eu me mostrar tão indiferente perante os seus contínuos e apaixonados elogios de Adotia Romainovna. Eu não sei o que ela pretendia. É claro que Marfa Petrovna deve ter posto Adotia Romainovna a par da minha maneira de ser. Ela possui um hábito infeliz. O de ir contar a toda a gente os nossos segredos conjugais e de queixar-se constantemente de mim a toda a gente. Como não havia ela de fazê-lo também com uma nova e tão bonita amiga. Calculo que as duas não deviam ter outro tema de conversa que não fosse eu. E sem dúvida que todos esses sombrios e misteriosos boatos que corriam a meu respeito. Deviam ter chegado ao conhecimento dela. Aposto em como o senhor também deve ter ouvido qualquer coisa do gênero. Ouvi. Lugin acusava até o senhor de ter sido a causa da morte de uma pequenina. É verdade? Faça favor de deixar em paz todas essas vilanias. Respondeu Svidrigailov com repugnância e brusquidão. Se o senhor tem de fato empenho em conhecer a fundo todo esse disparate. Talvez alguma vez lhe conte. Mas. Agora. Também falou de certo criado seu da aldeia e de que o senhor também tivera a culpa não sei de que. Favor. Já chega. Atalhou Svidrigailov com impaciência colérica. Não será o tal criado que. Depois de morto. Lhe foi buscar o cachimbo. Conforme o senhor mesmo me contou. Insistiu Raskolnikov com irritação crescente. Svidrigailov olhou firme para Raskolnikov. E a este pareceu-lhe que naquele olhar houve um momento um brilho fulminante. Mal. Mas Svidrigailov conteve-se e respondeu com muita delicadeza. É esse mesmo ponto. Vejo que isso também lhe causa muita impressão. E considero um dever satisfazer a sua curiosidade com toda espécie de pormenores na próxima oportunidade. Que vão para o diabo. Vejo que, de fato, posso passar uma personagem de novela romântica. Portanto, sendo assim, veja até que ponto eu tenho obrigação de agradecer a Marfa Petrovna ter já contado a sua irmã tantas coisas secretas e curiosas a meu respeito. Não me atrevo a avaliar a impressão. Mas, em todo caso, isso, para mim, foi-me muito proveitoso. Apesar de toda a sua natural repugnância pela minha pessoa. E apesar do meu eterno aspecto sombrio e repelente. A Dorte Romainovna acabou chegar a sentir compaixão em mim. Compaixão pelo homem vicioso. E quando o coração de uma mulher começa a predar-se, isso, para ele, é, evidentemente, o mais perigoso. Então há de sentir infalivelmente anseios de salvar e de regenerar. De ressuscitar. De guiar para fins mais elevados. De chamar a uma nova vida e uma nova atividade. Bem, já sabe o que se pode imaginar dentro deste teor. Eu compreendi imediatamente que a borboleta andava rondando a chama e, meu lado, pus-me de sobreaviso. Mas parece que o Sr. Freyans e Sombrolho, Rodion Romainovitch, não é caso para isso. Porque, como sabe, a coisa não foi além disso. Raios partam o vinho que eu bebi. E, olhe, fique sabendo que, desde o primeiro momento, eu sempre lamentei que o destino não tivesse feito nascer a sua irmã no segundo ou terceiro século da nossa era. Em qualquer parte, filha de um poderoso princípio ou de algum governador ou pró-consul da Ásia Menor. Não há dúvida nenhuma de que teria sido uma daquelas mulheres que sofreiam o martírio. E certamente teria sorrido quando lhe dilacerassem o peito com tenazes em brasa. Ter-se-ia oferecido para isso espontaneamente. E, nos séculos IV ou V, ter-se-ia retirado para o deserto do Egito e aí teria vivido 30 anos alimentando-se de raízes, de fé e divisões. O que ela deseja e pede é unicamente sofrer o mais depressa possível um martírio a alguém. E, desde que lhe o façam sofrer, é possível que se atire da ponte abaixo. Ouvi dizer qualquer coisa a respeito de um certo Sr. Razumekin. Segundo dizem, é rapaz sensato. O que o seu nome já indica, provavelmente é um seminarista. Pois bem, ele que vê-lhe pela sua irmã. Em resumo, eu julgo tê-la compreendido, com o que muito me honro. Mas, naquela altura, quero dizer, quando se conhece uma pessoa, a princípio, o Sr. bem sabe que se fica sempre um pouco desorientado e incorremos sempre em incompreensão. Não somos muito clarividentes. Vemos aquilo que não existe. Tentei tirar partido. Além do mais, ela era tão bonita. Eu não tinha culpa. Em resumo, desde o primeiro momento inspirou-me uma paixão irresistível. A Doatia Romainovna é terrivelmente casta. De maneira inaudita e nunca vista. Repare que eu digo isso da sua irmã como uma realidade. Ela é casta. Talvez até a um grau doente, apesar de toda a sua larguezar de espírito. E isso prejudica a... Lá em nossa casa havia uma moça, paraxa. A paraxa dos olhos negros. Que tinham enviado da outra aldeia como aia. E a qual eu não via até então. Uma moça muito engraçada. Mas extraordinariamente estúpida. Era muito chorona. Enchia a casa de gritos e até provocou um escândalo. Uma vez, depois do jantar, a Doatia Romainovna foi intencionalmente procurar-me a sós numa lameda do jardim. E exigir-me, com olhos faiscantes, que deixasse paraxa em paz. Foi essa a nossa primeira conversa sós. Eu, é claro, considerei uma honra aceder ao seu desejo e esforcei-me fingir-me contrariado. Mortificado, numa palavra, desempenhei muito bem o meu papel. Devido a isso estabeleceram-se entre nós certas relações, diálogos secretos, lições de moral, admoestações, pedidos e até lágrimas. Pode acreditar, até lágrimas. Vejo o Senhor onde a paixão pela catequese conduz algumas moças. Eu, é claro, deitei a culpa de tudo ao meu destino. Pintei-me como um homem ávido de luz. Deitei-me onde o meio mais poderoso e infalível para apoderar-me do coração de uma mulher. Um meio que nunca fala e que produz efeito em todas elas. Desde a primeira a última. Esse meio, como toda a gente sabe, é a lisonja. Não há no mundo coisa mais difícil do que a sinceridade e mais fácil que a lisonja. Se a sinceridade se mistura à mais pequena nota falsa, surge imediatamente a dissonância e, atrás dela, o escândalo. Ao passo que a adulação, ainda que seja falsa até a última nota, torna-se simpática e ouve-se com satisfação. Com satisfação grosseira, sim, mas com satisfação. E, muito tosca que seja a lisonja. Metade dela, pelo menos, parece sempre verdadeira. E isso para todos os graus de cultura e hierarquia social. Até uma vez tal seria possível seduzir com a lisonja. E nem é preciso falar das pessoas vulgares. Não posso deixar de sorrir quando me lembro de como seduziu uma vez uma mulher casada, com filhos e virtuosa. E que, além disso, gostava muito do marido. Como aquilo foi divertido e me deu tão pouco trabalho. Mas, de fato, a senhora era extremamente virtuosa. A sua maneira. Toda a minha tática se reduziu unicamente a mostrar-me sempre como se me sentisse esmagado pela sua castidade e cheio de adoração perante ela. Eu a adulava de uma maneira descarada. E apenas conseguira segurar-lhe na mão ou deter um olhar. Logo me punha a recriminar-me a mim próprio ter conseguido aquilo à força. Porque ela não queria. E não queria a tal ponto que eu, se não fosse tão vicioso, provavelmente nunca teria conseguido nada. Ela, na sua inocência, não pressentia sequer o mal e entregou-se inconscientemente, sem saber, sem suspeitar, etc. Etc. Enfim, consegui dela tudo. E a boa da senhora estava convencida de que era inocente e pudica. E que cumpria todos os seus deveres e obrigações e que caíra de um modo inesperado. E como ela ficou zangada comigo quando eu, no fim de tudo, acabei a explicar-lhe com toda a sinceridade que estava plenamente convencido de que ela, em tudo aquilo, procurara tanto prazer como eu. A pobre Marfa Petrovna também se rendia terrivelmente alisonja. E, se eu o tivesse desejado, não há dúvida de que, se ainda fosse viva, me teria cedido todos os seus bens. Mas eu estou bebendo e falando à doida. Espero que não irá ficar agora admirado eu lhe dizer que esse mesmo efeito começou a manifestar sem a dote a Romainovna. Simplesmente eu fui parvim paciente e deitei tudo a perder. Antes disso já algumas vezes, e sobretudo uma certa vez, uma terrível expressão dos meus olhos o impressionara pessimamente. Quer acreditar? É que neles fulgurava cada vez com mais violência e clareza um fogo que assustava e que acabou se lhe tornara odioso. Não quero contar-lhe por minores, mas zangamo-nos. E então tornei a cometer outra estupidez. Pus-me a trussar, da maneira mais grosseira, de toda aquela catequese e conversão. Então, Parasha tornou a entrar em cena e não ela apenas, numa palavra, eu começava a levar uma vida infernal. Oh, se o senhor, Rodion Romainovitch, tivesse visto, ao menos uma vez na vida, como os olhos da sua irmã brilhavam em certas ocasiões. Não é eu estar agora embriagado e ter bebido um copo de vinho que estou dizendo-lhe a verdade. Afirmo-lhe que esse olhar não me deixava dormir. Fim. Já nem sequer podia suportar o rumor da sua saia. Era precisamente como se fossem dar-me ataques de epilepsia. Nunca imaginara que pudesse chegar a ver-me em tal estado de embevecimento. Em resumo, era absolutamente necessário obter uma reconciliação. Simplesmente isso era já impossível. Imagine o que eu fiz então. Até que grau de estupidez a raiva pode levar um homem? Nunca faça nada quando estiver furioso, Rodion Romainovitch. Pensando que a Dorte Romainovna, no fundo, era uma pobre. Ah, desculpe-me, eu não queria. Mas que importa a expressão, sempre que desaine a ideia. Enfim, que vivia do trabalho das suas mãos. Que tinha de prover o sustento da mãe de si mesma. Oh, diabo, lá vai ficar outra vez aborrecido. Resolvi oferecer-lhe todos os meus capitais. Trinta mil rublos era quanto eu podia arranjar nessa altura, se ela quisesse fugir comigo e vir para aqui, para Petersburgo. É claro que eu lhe jurava amor eterno, felicidade etc. Etc. Será capaz de acreditar que eu, então, estava tão louco que, se ela me tivesse dito envenenar Marfa Petrovna ou corta-lhe o pescoço e casa-te comigo, imediatamente o teria feito. Mas tudo acabou numa catástrofe, como o senhor já sabe. E pode calcular também até que ponto eu teria ficado furioso quando soube que Marfa Petrovna for a buscar esse velhaco do Lugin e andava preparando um casamento. Que, no fundo, teria sido o mesmo que eu lhe propunha. Não é assim? Não é assim? Não será verdade? Reparo que me escuta com muita atenção. É um rapaz interessante. Impaciente. Svidrigailov descarregou um soco sobre a mesa. Estava vermelho. Rascolico via claramente que aquele copo ou copo e meio de champanhe aquele beber acendar isso, aos golinhos, lhe fazia mal. E decidiu aproveitar-se dessa circunstância. Svidrigailov inspirava-lhe um grande receio. Muito bem. Tudo isso me faz crer que o senhor veio a Petersburgo com intenções a respeito da minha irmã. Disse Svidrigailov, francamente e sem a mínima dissimulação, para irritá-lo ainda mais. Ah, basta. Disse Svidrigailov, como se se apercebesse de repente. Já lhe disse. E, além disso, a sua irmã não me pode suportar. Disse estou eu certo. Mas não é disso que se trata agora. Está certo de que ela não pode suportar-me. Svidrigailov piscou um olho e sorriu com sarcasmo. Tem razão. Ela não gosta de mim. Mas nunca põe as mãos no fogo quando se trata de coisas entre marido e mulher ou entre apaixonados. Há sempre aí um cantinho, que permanece ignorado para toda a gente. E que só eles, os dois, conhecem. É capaz de afirmar que a Dorte é Romainov e na Miola com aversão, avaliar algumas freazes e palavras que pronunciou durante a nossa conversa. Pude concluir que o Senhor mantém intenções, e das mais prementes, sobredônia, intenções, naturalmente, vis. O que? Eu pronunciei algumas freazes e palavras. Svidrigailov manifestou um terror muito ingênuo, mas sem dar a menor atenção ao epíteto atribuído às suas intenções. Acabou agora mesmo de pronunciá-las. Mas que tem esse medo? Eu tenho medo. Eu estou com medo. Eu, ter medo do Senhor? O Senhor é que deve ter medo de mim. Moncher, ora esta. Além do mais, estou bêbado. Bem vejo. Pouco que não dava outra vez com a língua nos dentes. Raios partam o vinho. Vou mas é beber água. Pegou a garrafa e, sem mais cerimônia, atirou-a pela janela. Tudo isso são disparates. Continuou Svidrigailov, molhando um guardanapo que aplicou nas fontes. Posso desenganá-lo com uma só palavra e reduzir a pó a todas as suas suspeitas. O Senhor, exemplo, sabe que eu estou para casar? Já me dissera isso outro dia. Já lhe dissera. Pois já não me lembrava. Mas nessa altura ainda não lhe eu devia ter dito de uma maneira definitiva. Porque ainda não vira minha futura noiva. A coisa não passava de uma intenção. Mas, agora, já tenho noivo e o assunto está decidido. E, embora não se trate de nenhum assunto urgente, vou já agarrá-lo e levá-lo a vê-la sem falta. Porque quero pedir-lhe a sua opinião. Oh, diabo, só temos dez minutos. Olhe para o relógio. Aliás, já lhe vou contar. Porque, no seu gênero, o meu casamento é uma coisa interessante. Mas que faz o Senhor? Quero outra vez ir-se embora. Não, já não vou. Não vai? Sério? Vejamos. Eu hei de levá-lo até lá. De certeza, para que conheça a minha futura esposa. Mas agora não. Porque agora o Senhor está com pressa. O Senhor vai para a direita. Eu, para a esquerda. Conhece essa tal resliche? Essa mesma resliche em cuja casa estou hospedado. Hein? Já ouviu falar dela? Mas em que está o Senhor pensando? É aquela que é acusada de ter provocado o suicídio de uma moça, neste inverno. Bom, já ouviu o seu nome? Já ouviu falar dela? Bem, bem, pois foi ela quem me sugeriu essa ideia. Olha, disse-me ela. Tu andas aborrecido. Precisas de te distraires. Porque eu, não sei se sabe, sou um homem triste, cheio de tédio. Pensava que eu era alegre. Não, sou um homem sombrio, mas não faço mal a ninguém. Fico sentadinho num canto e, às vezes, não digo uma palavra durante três dias. Mas essa cabra da resliche, é claro, digo-lhe freioncamente, tem o seu fim em vista. Eu em de aborrecer-me, abandonarei a minha mulher. E então ela tomará a conta dele e explorá-la no nosso meio ou no outro mais elevado. Dizem que tem um pai decrépito, funcionário aposentado, que passa a vida sentado numa poltrona e fica três dias sem daí arredar pé. Dizem que também tem mãe, uma senhora muito decente, a sua mamacha. Além disso, o filho faz serviço não sei onde, em qualquer governo, simplesmente não os ajuda. Uma filha casou-se e não sabem dela, mas tomaram conta de dois sobrinhos pequenos. Como se já não tivessem bastantes bocas a sustentar. A outra filha, a mais nova, ainda só daqui a um mês é que faz os dezesseis anos. O que significa que daqui a um mês já podem casar. É esta que me destinam. Fomos ver essa gente. Que ridículo aquilo tudo. Eu me apresento, proprietário, viúvo, um nome conhecido, com relações, com dinheiro. Ora, que importa que eu tenha já cinquenta anos e ela ainda não tenha feito dezesseis. Quem é que repara nisso? Então eu não sou um bom partido? Hein? Eu não sou um bom partido. Hein? Ah! Hectares. Havia de me ter visto falando com os pais dela. Impagável. Ela aparece. Senta-se. Bom, já pode imaginar. Com as saias ainda pelo joelho. Uma flor ainda em botão. Cora. Ruboriza-se como a alvorada. Deviam tê-la enchido de recomendações. Eu não sei o que o senhor pensa quanto a mulheres. Mas parece-me que esses dezesseis anos. Esses olhares ainda infantis. Essa timidez e essa vergonha. Que chega até as lágrimas. São para mim qualquer coisa de superior à beleza. Isto para não dizer que, neste sentido. Ela é também uma autêntica estampa. Cabelo louro claro, fino, ondulado, com caracolinhos, lábios carnudos, vermelhos, e uns pezinhos. Um encanto. Bem, pois ficamos amigos. Eu informo que, certas razões domésticas, tenho pressa. E no dia seguinte, isto é, anteontem, já éramos oficialmente noivos. Desde então, sempre que vou até lá sento-a nos joelhos e não a largo. Ela, é claro, fica corada como uma romã. Mas eu beijo a todos os momentos. A mãe, naturalmente, faz-lhe ver que para isso, que diabo, é que ele é teu marido? Assim é que é. Enfim, uma pérola. E esta situação atual, de noivo, talvez seja verdadeiramente melhor que a de marido. Isto é que se chama La Natura Estilaverite. Sessenta e quatro a hectares. Eu devo ter falado com ela umas duas vezes. E a pequena não é tola. Às vezes olha-me de uma maneira. As furtadelas. E põe-se toda vermelha. Olhe, tem uma carinha que parece tal qual uma Madonna de Rafael. Porque a Madonna da Sistina tem uma fantástica. Uma de paixão louca. Não o impressionou. Bem, pois ela é desse gênero. Assim que ficamos noivos, eu, no dia seguinte, fui até lá e levei-lhe presentes no valor de mil e quinhentos rublos, um adereço de brilhantes, outro de pérolas, uma caixinha de prata para o tocador. Olhe, assim, grande, com tudo quanto é preciso para que também a ela, como a Madonna, se lhe transfigure a carinha. Ontem à noite sentei-a nos joelhos e, como pode calcular, sem estar com cerimônias. E ela se pôs toda encarnada e derramou umas lagrimazinhas. Não queria render-se. Toda ela ardia. Todos se retiraram um momento, de maneira que ficamos os dois a sós. E, de repente, ela tira-se-me ao pescoço e abraça-me com as suas mãozinhas. E beija-me, e jura-me que me será obediente, fiel e boa esposa, que me fará feliz, que me consagrará toda a sua vida, cada minuto da sua vida, que se sacrificará completamente, e que, em troca disso, apenas deseja de mim unicamente estimar e nada mais. Disse ela, nada, não preciso de nada, de presente nenhum. Há de concordar comigo que escutar semelhante declaração, a sós, dos lábios de um anjo como este, de dezesseis anos incompletos, corada pelos rubores virginais e com lagrimazinhas de entusiasmo nos olhos. Há de concordar comigo que é bastante sedutor. Não é para arrebatar qualquer homem. Não vale qualquer coisa. Bem, ouça. Há de vir ver a minha noiva. Mas hoje, em resumo, ao senhor, essa enorme diferença de idade e de experiência produz voluptuosidade. Mas pensa casar-se de fato. E que tem isso? Certamente, toda a gente se arranja como pude ir. De todos. Aquele que melhor vive é o que melhor sabe iludir-se a si próprio. Ah! Ah! O senhor, afinal, é um homem sério. Tenha piedade de mim, papacha, que sou um pecador. E, 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 no entanto, o senhor tomou a seu cargo os filhinhos de Katerina e Vanovna. Se bem que, no fim de contas, no fim de contas, também deve ter tido as suas razões para isso. E agora já compreendo tudo. As crianças, de maneira geral, agradam-me. Agradam-me muito as crianças, disse Svidrigalov rindo às gargalhadas. A propósito disso, posso até contar-lhe um episódio muito curioso, que se prolonga ainda até agora. No próprio dia em que cheguei pus-me a percorrer todos estes bordéis, havia sete anos que não os frequentava. O senhor, provavelmente, já notou que quando estou ao seu lado não tenho pressa de ir ver as minhas antigas amizades e conhecimentos. Não, e até faço o possível evitar seu encontro. Repare numa coisa, com Marfa Petrovna, lá na aldeia, era para mim um suplício mortal lembrar-me de todos estes lugarzinhos secretos, nos quais sabe lá as coisas que se podem encontrar. Raios me partam. A gente de baixa condição embriaga-se. A juventude instruída, devido à ociosidade, consome-se em sonhos e desvarios imprecisos. Excita-se com teorias. De todos os lados acorrem os judeus, escondem o dinheiro, e os restantes entregam-se ao vício. Isso, desde o princípio que esta cidade me enjoou. Aconteceu ir parar a uma soeira e dançante, como lhe chamam, um lupanar horrível. E a mim agradou-me precisamente os lupanares sujos. É claro que se dançava aí um cancã tão descarado como em nenhum outro lugar e como até no meu tempo não se dançava. Nisto, sim, houve progresso. De repente, olho e vejo uma mocinha dos seus treze anos, muito bem vestida, dançando com um virtuoso e com outro a frente, como seu vis-à-vis. A mãe estava sentada numa cadeira, junto da parede. Já pode ver que espécie de cancã era esse. A moça sobressalta-se, cora, e fim dá-se ofendida e desata a chorar. O virtuoso segura-a e começa a obrigá-la a dar voltas e a fazer piruetas diante dela. E toda a gente a volta a se rir. Nesses momentos agrada-me a sua sociedade, ainda que seja a do cancã, ri e grita, assim é que é, assim é que se faz. Ou, então, não tragam para que meninas. A mim, é claro, tudo aquilo repugnava. Mas, com lógica ou sem ela, a gente vai se divertindo. Deixei imediatamente o meu lugar. Dirigi-me para junto da mãe de Sely, que eu também não era da cidade. Que ali eram todos muito indelicados. Que não sabiam contribuir para a educação da moça ensinando-lhe o efreances. E a informei de que era um homem de dinheiro. Convidei-a a subir para minha carruagem. Levei-a a casa e tornamos-nos amigos. Elas estavam instaladas numa casa de hóspedes. Pois tinham acabado de chegar à cidade. Confessaram-me que tanto ela como a filha não podiam considerar a minha amizade senão como uma honra. Puseram-me a par de que se encontravam sem era nem beri. Que tinham vindo a Petersburgo tratar não sei de que assunto numa repartição do Estado. Ofereço-lhes os meus serviços, o meu dinheiro. Dizem-me que tinham ido cair naquela soireia e engano. Pensando que, de fato, ensinavam a dançar. Ofereço-me, meu lado, para contribuir para a educação da rapariga ensinando-lhe o efreances e a dança. Aceitam. Entusiasmadas. Consideram isso uma honra e ficamos amigos até hoje. Se quiser, iremos até lá. Mas, agora, não. Acabe. Acabe com as suas mesquinhas e vis-anedotas. Homem corrompido, velhaco e sensual. Mas será o senhor chileiro. O nosso chileiro? Chileiro. O ala vertuva até ele se mexer. Mas ouça uma coisa. Eu lhe contei tudo isso intencionalmente, para ouvir as suas recriminações. Um prazer. Sessenta e cinco traços era o que faltava. Que eu lhe servisse de motivo de riso. Ao senhor, neste momento, resmungou rascólico ao mal-humorado. Desvidrigá-lo, pôs-se a rir a plenos pulmões. Finalmente chamou o Felipe. Pagou e pôs-se de pé. Vamos, que eu já estou bêbado. A seis causé. Sessenta e seis traços era o que faltava. Que eu não reagisse. Exclamou rascólico levantando-se também. Naturalmente não é um prazer para um libertino consumado falar de coisas semelhantes. Tendo em perspectiva qualquer intenção monstruosa do gênero. Sobretudo em tais circunstâncias e diante de um homem como eu. Isso excita-o. Pois bem, sendo assim, respondeu Svidrigá-lo até com certo espanto examinando Raskolnikov. Sendo assim, o senhor saiu-me um cínico de marca. Ponto matéria para isso tem no senhor e grande. O senhor é capaz de imaginar muitas coisas. Vamos lá. E também de fazê-las. Mas já chega. Só lamento que a nossa conversa tenha sido tão breve. Mas não se vá já. Espere um momento. Svidrigá-lo saiu da taberna. Raskolnikov correu atrás dele. Apesar de tudo, Svidrigá-lo não estava muito embriagado. O vinho tinha lhe subido a cabeça apenas um momento e embriaguez passava-lhe de minuto para minuto. Parecia preocupado com alguma coisa muito grave e freio anzir ao sombrolho. Era evidente que se encontrava em qualquer expectativa que o agitava e inquietava. Pareceu mudar de repente de atitude para com Raskolnikov. Nos últimos momentos. E tornava-se cada vez mais grosseiro e trocista. Raskolnikov observara tudo isso e estava também desassossegado. Svidrigá-lo levantava-lhe muitas suspeitas. Resolviu segui-lo. Saíram juntos para a rua. O senhor pela direita e eu pela esquerda. Ou, se preferir, ao contrário. Adiou, mon plaisir. Até o próximo agradável encontro. E dirigiu-se, pela direita, para o mercado do feno. Capítulo 5 Raskolnikov pôsse a segui-lo. Que é isso? Exclamou Svidrigá-lo voltando-se. Parece-me que já lhe disse. Isto quer dizer que, agora, não o largarei. O que? Pararam ambos e olharam-se mutuamente. Como se se medissem. De todas as suas histórias de meio bêbado. Disse bruscamente Raskolnikov. Concluí categoricamente que o senhor não só não abandonou as suas baixíssimas intenções a respeito de minha irmã. Como até são elas que mais o preocupam. Sei que a minha irmã recebeu esta manhã uma carta. O senhor, durante todo este tempo, não fez outra coisa senão agitar-se, num desassossego. Pode ser que, entretanto, o senhor tenha descoberto qualquer mulher. Mas isso não quer dizer nada. Eu quero convencer-me pessoalmente. Teria sido difícil para Raskolnikov precisar o que desejava naquele momento de que é que desejava ao certo convencer-se pessoalmente. Não há dúvida. O senhor, pelo visto, quer que chame já um polícia. Chame-o. Pararam novamente um momento um em frente do outro. Finalmente o rosto de Svidrigá-lo mudou de expressão. Depois de se ter convencido de que as suas ameaças não assustavam Raskolnikov, adotou, de súbito, um semblante muito jovial e amistoso. O senhor é de força. Eu não quis, intencionalmente, falar-lhe do seu caso, embora me tortura a curiosidade. É um caso fantástico. Queria deixar isso para outra vez. Mas o senhor, de fato, é capaz de irritar um morto. Seja, iremos. Simplesmente, antes, vou dizer-lhe uma coisa. Tenho de ir à casa, ainda que apenas um momento, buscar dinheiro. Depois fecho o quarto, chamo uma carruagem e vou passar a tarde nas ilhas. Que empenho tem em seguir-me? Porque eu também tenho de ir, não ao seu quarto, mas ao de Sófia Semionovna. Pedir desculpas não ter assistido ao enterro. Como quiser. Mas Sófia Semionovna não está em casa. Foi levar os pequenos a uma senhora, a uma senhora de idade, minha conhecida, uma antiga amiga que dirige certas instituições para órfãos. Essa senhora ficou encantada comigo quando eu lhe levei o dinheiro correspondente aos três pequeninos de Ekaterina e Ivanovna. E além disso, dediquei também uma quantia à instituição e, fim, contei-lhe a história de Sófia Semionovna em todos os seus pormenores e sem esconder-lhe nada. Produziu um efeito extraordinário. E foi assim que indicaram a Sófia Semionovna que se dirigisse hoje mesmo diretamente ao hotel de, onde se encontra atualmente a referida senhora, de regresso do seu veraneio. Não faz mal, seja como for, irei. Como quiser, simplesmente eu não posso acompanhá-lo. Que tenho eu a fazer ali? Olhe, já chegamos à minha casa. Ora, diga-me, eu tenho a certeza que o senhor me olha com suspeita pela simples razão de eu ter sido tão delicado, que, até agora, não o importunei com perguntas. Compreende? Ao senhor, isso parece-lhe um pouco extraordinário. Era capaz de apostar qualquer coisa em como é assim. É a paga das delicadezas. E pôs-se a escutar atrás das portas. Ah, era isso. E Svidrigailo desatou a rir. Já estava admirado de que, no fim de tudo, se esquecesse dessa observação. Ah, ah, eu já percebia qualquer coisa daquilo que o senhor então ali. Dizia Sófia Semionovna. Mas, no entanto, não cheguei a compreender tudo. Talvez eu seja um indivíduo atrasado e incapaz de compreender o que quer que seja. Explique-me, amor de Deus, meu amigo. Esclareça-me com as novíssimas ideias. Não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Embora, aliás, tenha ouvido alguma coisa. Não. Ao que eu me quero referir é que o senhor está sempre a queixar-se. Sim, a queixar-se. O chile que há em si atormentam a todos os momentos. E vem o senhor dizer-me, agora, que não escuta atrás das portas. Mas nesse caso vai imediatamente ao comissariado e explique, com mil demônios, que isto e mais aquilo. Aconteceu-me uma coisa, a mim, um leve erro nas minhas teorias filosóficas. Se tem a certeza de que não se pode escutar atrás das portas, mas que se pode matar a mão armada uma velha que cai nas unhas. Então fujo o mais depressa possível para qualquer parte da América. Corra, rapaz. Pode ser que ainda vá tempo. Falo-lhe com toda sinceridade. Tem dinheiro russo. Dá-lhe aí para a viagem. Nem de longe penso numa coisa dessas, respondeu Rascólico o bem fadado. Compreendo. E aliás, não se preocupe. Se não quiser, não fale. Compreendo os problemas que deve ter. Morais. Não é verdade? Problemas respeitantes ao homem e ao cidadão. Não é verdade? Mas o senhor não os pôs já de lado. Que se preocupa agora com eles. E, e, além disso, que significa afinal isso de cidadão e de homem? Se assim fosse, não devia ter se metido nessa embrulhada. Ninguém deve lançar-se em nenhuma empresa superior às suas forças. Olhe. Meto uma bala na cabeça. O que? Não quer. Pelo que vejo. O senhor deseja excitar-me. Para que eu me vá embora e o deixe em paz. Que homem tão singular. Mas se cá já estamos. Vem e suba a escada. Olhe. Aqui tem entrada do quarto de Sófia Sermionovna. Vê como não está ninguém? O que? Não acredita. Então pergunte aos Capernaumov. Ela lhes deixa sempre a chave. Aqui está a senhora Capernaumov em pessoa. Que? É um pouquinho surda. Saiu? Onde foi? Aí está. Ouviu? Saiu e só voltará para casa ao fim da tarde. Então não quer vir? Bem. Já estamos em minha casa. A senhora Reslige também não está. É uma mulher que anda sempre de cá para lá. Mas é uma boa pessoa. Afianço-lhe. Talvez lhe fosse útil. Se o senhor tivesse juízo. Vamos. Dê-me licença um momento. Entro. Tiro um título de 5 cento do Bureal. Olhe quanto me resta ainda. E que ainda hoje mesmo há de ser trocado em dinheiro moeda. Viu? Agora já tenho tempo minha conta. Fecho o Bureal. Fecho o quarto. E cá estamos outra vez na escada. Bem. Quer que tomemos uma carruagem? Olhe. Eu vou para as ilhas. Não lhe agradaria dar um passeio de carruagem. Olhe. Vou tomar essa Kaleche. Que me levará a Yelaguin. Quer? Não quer? Está farto? Venha. Que daremos um passeiozinho. Parece que vamos ter chuva. Mas não tem importância. Levantaremos a capota. Svidrigailov já subira para Kaleche. Raskolnik convençou que as suas suspeitas. Pelo menos naquele momento. Não tinham fundamento. Sem responder uma palavra. Deu meia volta e retrocedeu em direção ao mercado do feno. Se ao menos tivesse voltado a cabeça no caminho. Teria podido ver como Svidrigailov. Depois de fazer um trajeto de cem passos apenas. Pagou ao cocheiro e apeou-se. Mas não viu nada e voltou à esquina. Uma profunda repugnância o impelia a afastar-se de Svidrigailov. Que podia o esperar. Nem que fosse um momento. Desse tipo ordinário. Desse vicioso. Sensual e velhaco. Exclamou involuntariamente. De fato. Raskolnikov pronunciou esse seu juízo demasiado depressilevianamente. Havia qualquer coisa na maneira de conduzir-se de Svidrigailov. Que pelo menos. Lhe conferia certa originalidade. Para não dizer mistério. Pelo que em tudo isso respeitava sua irmã. Raskolnikov ficou convencido. Apesar de tudo. De que Svidrigailov não a deixaria em paz. Mas como se lhe tornava aborrecido e insuportável pensar em tudo isso. Conforme o seu costume. Assim que se encontrou só e andou vinte passos. Afundou sem reflexões. Quando chegou à ponte. Parou junto do peitorio e pôs-se a olhar para a água. E. Entretanto. A Doatia Romainov na chegara junto dele. Esbarrou com ela a entrada da ponte. Mas passou de largo. Sem a ver. Dunietica nunca o encontrar assim. Na rua. E ficou desorientada e até assustada. Parou. Sem saber se havia de chamá-lo ou não. De súbito. Descobriu Svidrigailov. Que vinha muito ligeiro do lado do feno. Mas ele. Pelo visto. Aproximava-se misteriosa e cautelosamente. Não entrou pela ponte e parou a um lado. No passeio. Esforçando-se o mais possível para que Raskolnikov não o visse. A Dunia via já algum tempo que a vira e fazia-lhe sinais. Parecia a moça que. Com aqueles sinais. Ele lhe pedia que não chamasse o irmão e o deixasse em paz. Aproximando-se. Outro lado. Do lugar onde ela estava. Foi o que Dunia fez. Devagarzinho. Passou de trás do irmão e aproximou-se de Svidrigailov. Saiamos daqui o mais depressa possível. Disse ele Svidrigailov em voz baixa. Não quero que Rodion Romainov te saiba deste nosso encontro. Informou-a de que acabo de estar com ele. Perto daqui. Numa taberna. Onde ele foi procurar-me. E que tive de desprender-me dele quase à força. A senhora. Com certeza. Não lhe disse nada. Mas. Se não foi a senhora. Quem poderia ter sido? Já volteamos à esquina. Interrompeu Dunia. Agora. O meu irmão já não nos pode ver. Aviso-lhe que não irei até mais longe na sua companhia. Diga-me tudo aqui. Tudo isso pode dizer-se também em plena rua. Em primeiro lugar. É impossível falar disto na rua. E. Além disso. Temos de ouvir Sófia Semyonovna. E. Finalmente. Tenho de mostrar-lhe alguns documentos. Bom. Em resumo. Se não consente em vir à minha casa. Negar-me-ei a todas as explicações. E ir-me-ei agora mesmo. Peço-lhe. A propósito. Que não se esqueça de que um segredo curiosíssimo do seu queridíssimo irmão se encontre em meu poder. Dunia parou indecisa e fixou em Svidrigailo um olhar penetrante. Mas de que tem medo? Observou aquele tranquilamente. Aqui não é a aldeia. E. Na aldeia. Faz-me a senhora mais mal a mim do que a senhora. Isso. Sófia Semyonovna está prevenida. Não. Eu não lhe disse nenhuma palavra e. Além disso. Não tenho a certeza se ela estará em casa neste momento. Embora esteja. Provavelmente. Hoje teve que tratar do enterro da madrasta. Não é um dia muito adequado para ir visitá-la. Agora não quero falar disto a ninguém. E até já estou arrependido. De certa maneira. De ter sido freanco. Neste campo. A mais leve imprudência equivale a uma delação. Olhe. Eu. Eu moro aqui. Nesta casa em frente. Esse é o porteiro do prédio. O porteiro conhece-me muito bem. Olhe como está já a cumprimentar-me. Vê que venho acompanhado de uma senhora. E com certeza que já deve ter fixado a sua vírgula que lhe é favorável. Uma vez que tem tanto medo e suspeita de mim. Desculpe falar-lhe com tanta franqueza. Eu sou inquilino da casa. Sófia Semyonovna e eu vivemos paredes meias. E também está subalugada. Em todos os andares há subaluguéis. Mas que tem medo. Como uma criança. Eu inspiro assim tanto medo. A desvidrigá-lo contraiu-se num sorriso indulgente. Mas que não chegou a definir-se completamente. O coração pulsava-lhe e faltava-lhe a respiração. Falava com voz forte de propósito para disfarçar a sua comoção crescente. Mas Dunia não pôde notar essa agitação especial. Estava irritada aquela observação sua de que ela tinha medo como uma criança e de que ele lhe inspirava terror. Embora saiba muito bem que o senhor é um homem. Desonesto. Não tenho medo do senhor. De maneira nenhuma. Vá à frente. Disse. Aparentemente tranquila. Embora o seu rosto estivesse muito pálido. Desvidrigá-lo ouviu diante do quarto de Sônia. Deixe-me ver se ela está em casa. Não. Que fiasco. Mas eu sei que não tardará a regressar. Saí unicamente para ir ver uma senhora. Causa dos orfãozinhos. Morreu-lhes a mãe. Eu entrei no assunto e tomei providências. Se Sófia Semeonóvina não tiver regressado dentro de dez minutos. Mandá-la em hoje mesmo a sua casa. Se quiser. Bem. Aqui está o meu número. Aqui estão os meus dois aposentos. Atrás dessa porta vive a minha senhoria. A senhora Reslige. Agora olhe para aqui. Porque vou mostrar-lhe os meus principais documentos. A porta do meu quarto de dormir conduz a dois quartos que estão completamente vazios. Que estão para alugar. Estas são. Mas é preciso que repare com mais atenção. Desvidrigá-lo ouviu alugar a dois quartos mobiliados. Bastante espaçosos. Duniette examinou-os. Desconfiada. Mas não observou nada de particular. Nem no mobiliário nem na disposição dos quartos. Embora tivesse podido muito bem reparar em qualquer coisa. Exemplo. Que o quarto de Desvidrigá-lo ouviu cabe entre outros dois. Quase completamente desabitados. A entrada não se fazia diretamente pelo corredor. Mas dois quartos pertencentes à senhoria e que estavam quase vazios. Do seu quarto de cama. Desvidrigá-lo ouviu alugar a dois quartos mobiliados. Abrindo uma porta fechada com uma chave. Mostrou a Duniette que aquele quarto desocupado. Que estava para alugar. Duniette que ficou parada à entrada sem compreender que a convidava a ele olhar. Mas Desvidrigá-lo ouviu apressou-se a explicar-lhe. Venha. Olhe para o lado de lá. Para esse outro quarto grande. Repare nessa porta. Está fechada a chave. Junto da porta está uma cadeira. Que é o único móvel existente no quarto. Fui eu quem a levou para aí. Do meu quarto. Para escutar mais comodamente. Olhe. Sófia Semionovna tem a sua mesa logo atrás da porta. E sentou-se aí e pôs-se a falar com Rodion Romainovitch. Eu. Aqui. Sentadinho na minha cadeira. Estive a escutá-los durante duas noites seguidas. Durante duas horas. E é claro que alguma coisa fiquei sabendo. Não lhe parece? Esteve escutando? Sim. Estive escutando. Agora venha para os meus aposentos. Aqui não há onde sentar-se. Levou outra vez a Dóti e a Romainovna para o seu primeiro quarto. Que fazia às vezes de sala. E ofereceu-lhe uma cadeira. Ele se sentou na outra extremidade da mesa. Pelo menos a uma sagém de distância. Mas nos seus olhos brilhava aquele mesmo fogo que tanto assustara a Dunietica no outro tempo. Esta estremeceu e tornou a olhá-lo cheia de medo. O seu gesto foi involuntário. Era evidente que não queria deixar transparecer a sua desconfiança. Mas a solidão do quarto de Svidrigailov acabou impressioná-la. Quis perguntar se a senhoria estava em casa. Mas não o fez. Orgulho. Além disso, outro sofrimento. Incomparavelmente maior do que medo si mesma. Dilacerava o seu coração. Senti uma tortura insuportável. Aqui está a sua carta. Disse. Colocando-a em cima da mesa. É porventura possível aquilo que nela escreve. O senhor alude a um crime que o meu irmão teria cometido. Alude a isso com demasiada clareza. Não vai ter o atrevimento de negá-lo. Sabe que antes disso chegará até mim essa estúpida história e que não acreditei nenhuma palavra cerca dela. Essa suspeita relise ridícula. Eu conheço essa história, como um que a inventou. Não é possível que o senhor tenha alguma prova da sua veracidade. Prometia demonstrar-me. Então fale. Mas fique sabendo desde já que não lhe darei crédito. Não lhe darei. Dunietica disse tudo isso precipitadamente de afogadilho e, um instante, as cores afluíram ao seu rosto. Se não o acreditasse, como seria possível que se tivesse atrevido a vir comigo até aqui? Que veio. Simples curiosidade. Não me torture. Fale. Fale. Escusado será dizer que é mulher corajosa. Garanto-lhe que eu imaginava que a senhora havia de pedir ao senhor Razumik em quem acompanhasse até aqui. Mas não seis nem ao seu lado nem perto da senhora. E olhei com atenção. Está bem. Isso significa que está empenhada em salvar Rodion Romainovic. Aliás, na senhora, tudo é divino. Que hei de eu dizer-lhe, a respeito de seu irmão. A senhora mesmo acabou de o ver? Então, que tal? Mas é nisso, unicamente, que o senhor se funda. Não. Não é nisso, mas nas suas próprias palavras. Olhe. Veio ali duas noites seguidas visitar Sófia Semionovna. Já lhe mostrei o lugar onde lhes conversam. Ele lhe fez uma confissão integral. É um criminoso. Matou uma velha, viúva de um funcionário, usurária, a qual levava coisas a empenhar. E matou também a irmã dela, uma deleira, chamada Lizavieta, que entrou inesperadamente na casa quando ele acabara de assassinar a outra. Matou as duas com uma machada com que ia prevenido. Matou-as para roubá-las e roubou. Ficou com o dinheiro e com os objetos. Tudo isso contou ele mesmo, palavra a palavra, a Sófia Semionovna, que é a única que sabe o segredo, mas que não teve a menor participação no crime, nem palavras nem ações. E até pelo contrário, a ela causou-lhe o mesmo horror que a senhora. Agora, esteja tranquila. Ela não o denunciará. Isso não pode ser. Babu show do unítica, pálida, de lábios e zangues, respirando afanosamente. Isso não pode ser. Não existe nenhuma, nem a mínima razão, motivo algum. Isso é mentira. Isso é mentira. Roubou e essa é toda a razão. Ficou com dinheiro e com objetos. Segundo ele próprio confessou, não se aproveitou nem do dinheiro nem dos objetos, mas foi enterrá-los em qualquer parte, debaixo de uma pedra, onde continuam ainda. Mas é porque não se atreveu a tirar proveito deles. Mas será possível que ele tenha sido capaz de roubar, de fato? Não teria a ideia dele sido outra. Exclamou do unítica saltando do seu lugar. O senhor conhece-o? Falou com ele. É possível que seja um ladrão. Parecia implorar Svidrigailov. Todo o seu medo desaparecer. Nisso, adote a Roma e Novinha. Há milhares e milhões de combinações e categorias. Há ladrões que roubam e sabem que cometem uma ação baixa. Mas ouvi falar de um indivíduo decente que assaltar um correio. E, quem sabe, pode ser que ele mesmo acreditasse, no fundo, que praticara uma ação digna. É claro que, comigo, se a senhora me ouvisse dizer, ter-se-ia passado a mesma coisa, não o acreditaria. Mas, nos meus ouvidos, não tenho outro remédio se não acreditar. Ele explicou também os motivos a Sofia ser Mio e Novinha. Mas ela, a princípio, também não queria dar crédito aos seus ouvidos. Até que acabou dá-lo aos seus olhos, aos seus próprios olhos. Ele lhe contou pessoalmente. Mas quais foram as causas? É uma longa história. Adote a Roma e Novinha. Trata-se, não sei como explicar-lhe, de uma teoria especial. De sua invenção, pela qual eu posso, exemplo, considerar lícito um só crime, desde que tenha um bom objetivo. Um só crime sem ações boas. Não há dúvida. Também é humilhante para um jovem, com méritos e com incomensurável amor próprio, saber que, se tivesse 3 mil rublos, toda a sua carreira, todo o seu futuro, a sua vida inteira, tomaria outra direção. E, no entanto, não ter esses 3 mil rublos. Acrescente a isso o mau humor causado pelo freio, o cubículo estreito, os farrapos, o reconhecimento claro da sua brilhante posição social e, além disso, da posição da mãe e da irmã. O pior de tudo é vaidade, o orgulho e a vanglória. Embora, no fim de contas, Deus é quem sabe a verdade. É possível que ele tenha boas inclinações. Porque fique sabendo que eu não o culpo a ele. Não vai imaginar. Isso não me compete. Há também de permeio uma teoria sua, pessoal, a sua teoria, segundo a qual os homens se dividem em seres materialistas e em seres especiais, isto é, em indivíduos para os quais, pela sua alta posição, a lei não foi escrita, antes pelo contrário. São eles que ditam a lei aos outros homens, isto é, aos materialistas, ao povo. Essa é a sua teoria, contra a qual nada há dizer. Une teore com une a autre. Napoleão atrai-o enormemente. Quer dizer, encantava-o especialmente que uns tantos seres geniais não se detivessem perante um só crime e passassem 67 cima deles sem se demorarem a pensar sobre o fato. Pelo visto ele imaginou que era um desses homens geniais. Isto é, acreditou nisso durante algum tempo. Sofreu muito. E agora sofri também ao pensar que soube escrever a sua teoria, sim, mas que não é capaz de saltar a barreira sem se deter a pensar sobre o caso, isto é, que não é nenhum homem genial. Bom, isto, para um rapaz com amor próprio, é também humilhante, sobretudo no nosso tempo. E os remorsos da consciência? Dar-se-á o caso de que lhe negue todo o sentimento moral? Será-lhe assim? Ah, adote a Romainovna. Agora anda tudo revoltado, embora, no fundo, nunca tenha havido tanta ordem. Os russos, de maneira geral, são gente de vistas amplas, como a sua terra, e muito propensos para o fantástico, para o desordenado. Mas, infelizmente, trata-se de uma amplitude sem generalidade especial. E lembre-se das vezes em que falamos destas coisas e destes temas, sentados à noite no terraço do jardim, depois do jantar. E mais, a senhora mesma me censurava, a mim, essa tal amplitude. Quem sabe se, enquanto nós falávamos ali dessas coisas, ele aqui, deitado sobre o divã, estava meditando sobre a sua teoria. Entre nós, sobretudo nas classes cultas, não existe uma tradição sagrada. Adote a Romainovna. Há quem a encontre nos livros. Ou tire algo desse gênero da história. Mas isso costumam ser os eruditos e, repare, são tão antiquados que as pessoas comuns até os acham indecentes. Aliás, já sabe a minha opinião? Em termos gerais, eu não culpo absolutamente ninguém. Eu vivo na ociosidade e não passo disso. Mas já falamos desse assunto mais de uma vez. Até tive a sorte de interessá-la com as minhas opiniões. Mas está muito pálida. Adote a Romainovna. Conheço essa teoria dele. Lia num artigo que ele publicou numa revista acerca dos indivíduos aos quais tudo é permitido. Foi Razumikin quem me deu a ler. O senhor Razumikin? Um artigo do seu irmão. Numa revista? Com que então tinha escrito um artigo? Pois não sabia. Olhe, deve ser curioso. Mas aonde vai? Adote a Romainovna. Vou ver Sófia Semnionovna. Disse Dunia com voz freaca. Onde é que se vai ao quarto dela? Pode ser que já tenha voltado. Tenho de vê-la sem falta. Imediatamente. Talvez ela. Sófia Semnionovna. Só voltará à noite. É o que eu suponho. Ou vinha muito cedo ou muito tarde. Ah, como tu mentes. Agora vejo que mentiste. Tudo que disseste é mentira. Eu não acredito em ti. Não acredito em ti. Não acredito em ti. Gritou Dunia e Tica. Verdadeiramente desorientada. Completamente fora de si. 68 quase desmaiada. Deixou-se cair numa cadeira. Que Svidrigailov se apressou a aproximar dela. Que lhe aconteceu? Adote a Romainovna. Veja se se a percebe. Aqui tem água. Beba um golinho. Salpicou com água. Dunia e Tica estremeceu e voltou a si. Ficou muito impressionada. Murmurou Svidrigailov. Friãozinho do sombrolho. Adote a Romainovna. Disse em voz alta. Sossegue. Sossegue. Olhe que ele tem amigos. Havemos de salvá-lo. Havemos de salvá-lo para... Bem. Quer que o leve comigo para o estrangeiro? Eu tenho dinheiro. Em três dias arranjo-lhe um passaporte. E, quanto ao fato de ter matado ou não, ainda pode realizar muitas boas ações e tudo ficará compensado. Tranquilize-se. Ainda pode ser um grande homem. Mas, vamos. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Para onde dá essa porta fechada? Entramos aqui. Essa porta e agora está fechada a chave. Como é que teve oportunidade de fechá-la a chave? Não era conveniente que, dos outros quartos, ouvissem a nossa conversa. Eu não estou a rir-me, de maneira nenhuma, a mim. Só a falar disto me aborrece. Mas vamos lá ver. Onde é que a senhora vai? Assim. Quer entregá-lo às autoridades? Ficará furioso e irá ele próprio entregar-se. Não sabe que já o seguem, que já não lhe perdem a pista. A única coisa que a senhora conseguirá é que o entreguem. Olhe, eu acabei de vê-lo e de falar-lhe. Ainda é possível salvá-lo. Espere. Sente-se. Pensaremos os dois juntos. Foi precisamente para isso que lhe pedi este encontro. Para falarmos disto a sós e pensarmos melhor no caso. Mas sente-se. Mas como é que o senhor pode salvá-lo? Dunia sentou-se. Svidrigailov sentou-se junto dela. Tudo depende da senhora. Da senhora. E só da senhora. Começou. De olhos chamejantes. Quase em voz baixa. Precipitadamente e até sem atinar. Algumas vezes. Com as palavras. Dunia. Assustada. Afastou-se um pouco dele. Além disso. Ele tremia todo. Da senhora. Uma palavra sua e ele está salvo. Eu. Salvá-lo. Ei. Eu tenho dinheiro e amigos. Resolverei isso imediatamente. Arranjo também um passaporte. E a sua mãe. Que lhe interessa razumir que? Eu a amo tanto. Amo-a infinitamente. Deixe-me beijar. Ao menos. Afimbre a da sua saia. Deixe. Não posso suportar o barulho que ela faz. Diga-me. Faz isto. Que eu o farei logo. Farei o impossível. Naquilo que a senhora acreditar. Eu acreditarei. Tudo. Farei tudo. Não me olhe. Não me olhe dessa maneira. Não sabe que me mata. Começava até a delirar. De súbito foi como se lhe tivesse subido qualquer coisa à cabeça. Dunia saltou da cadeira e correu para a porta. Abram. Abram. Gritou. De dentro. Chamando as pessoas e batendo na porta com as mãos. Abram. Mas não haverá aqui ninguém. Svidrigalov levantou-se e se apercebeu de tudo. Um sorriso maldoso intrucista somou imediatamente aos seus lábios ainda trêmulos. Não está ninguém em casa. Disse em voz baixa e lentamente. A senhoria saiu e é excusado gritar assim. Nada mais conseguirá senão agitar-se em vão. Onde está a chave? Abra imediatamente. Seu canalha. Perdi a chave. Não consigo encontrá-la. Ah! Com quem então apela para a violência? Exclamou Dunia. Empalideceu como uma morte e atirou-se para um canto. Onde se entrincherou atrás de um velador que se encontrava à mão. Não gritava. Mas fulminava o seu verdugo com os olhos e seguia todos os seus movimentos com atenção. Svidrigalov também não se mexia do seu lugar e estava de pé. Em frente dela. No outro extremo do quarto. Parecia dominar-se perfeitamente. Mas o seu rosto estava tão pálido como há pouco. O seu sarcástico sorriso não o abandonara. A senhora. Adorte a Romainovna. Acaba de falar em violência. Sendo assim. A senhora mesma poderá calcular como eu devo ter tomado bem as minhas providências. Sófia Semeonovna não está nesta casa. Os Capernaumov estão muito longe daqui. Com cinco quartos fechados de permeio. Finalmente eu sou mais forte do que a senhora e não tenho medo de nada. Porque a senhora. Depois não poderá denunciar-me. Pois não há de querer provocar. Assim. A perda de seu irmão. Além de que ninguém acreditaria na senhora. Ora. Para que foi essa mulher. Sozinha. Com um homem. A sua casa. Isso. Ainda que causasse a perdição de seu irmão. Nada provaria. É muito difícil provar a violência. Adorte a Romainovna. Canalha. Babuço ou dona com indignação. Como quiser. Mas lembre-se de que eu falo apenas hipótese. Segundo a minha convicção pessoal. Penso que a senhora tem razão de sobra. A violação. É uma beleza. Só queria dizer que. Em sua consciência. Não teria nada a censurar-se. Se bem que. De boa vontade. Conforme lhe propus. Nada mais teria acontecido. Se não que a senhora. Simplesmente. Se teria rendido perante as circunstâncias. Perante a força. Se é que quer teimar e manter esta palavra. Pense nisto. O destino do seu irmão e o da sua mãe estão nas suas mãos. Eu serei seu escravo. Toda a vida. Isso. Repare. Estou aqui. À espera. Svidrigailov sentou-se no divã. A oito passos de dunia. Esta não podia já ter a menor dúvida a respeito da sua inflexiva decisão. Além disso. Conhecia-o. De repente puxou de um revólver. Carregou e apoiou a mão que segurava o revólver em cima do velador. Svidrigailov saltou do seu lugar. Ah. Então é isso. Exclamou. Assombrado. Mas sorrindo malevolamente. Então caso toma outro aspecto. Tira-me um peso de cima de mim. Adote a Romainovna. Não seria o senhor Razumikin que lhe deu. Ah. Mas é o meu revólver. Um velho amigo. E tanto que eu o procurei. Pelo visto. As lições que tive a honra de dar-lhe na aldeia deram os seus resultados. Não é o teu revólver. Mas o de Marfa Petrovna. Que tu assassinaste. Bandido. Tu não tinhas nada teu naquela casa. Fiquei com ele quando comecei a suspeitar daquilo de que eras capaz. Atreve-te a dar um passo e juro que te mato. Dunia estava desorientada. Empunhava o revólver carregado. Bem. E o seu irmão? Pergunto-lhe curiosidade. Perguntou Svidrigailov ainda imóvel no seu lugar. Denuncia-o. Se quiseres. Não te mexas. Não avances. Envenenaste a tua mulher. Eu sei. Tu também és um assassino. Tens a certeza de que eu envenenei Marfa Petrovna. Foste tu. Tu próprio me falaste de um veneno. Sei que andaste à procura dele. Tinha o preparado. Foste tu e só tu. Canalha. Supondo que isso fosse verdade. Teria sido tua causa. Tu é que serias a culpada. Mentes. Eu nunca te pude ver. Nunca. Aí. Adorte a Roma e Novinas. Pelo visto já te esqueceste de como te inclinavas para mim. No entusiasmo da catequese. Toda embevecida. Viu nos teus olhos. Lembras-te daquela noite de lua em que até cantava um roxinol? Mentes. O furor brilhava nos seus olhos. Mentes. Caluniador. Minto. Bem. Suponhamos que minto. Sim. Menti. As mulheres. Não convém recordar-lhes certas pequenas coisas. E pôs-se a rir. Já sei que és capaz de disparar sobre mim. Minha linda feirazinha. Vamos. Então. Dispara. Dunha ergueu o revólver. E. Mortalmente pálida. O lábio inferior tremente. Com os seus grandes olhos negros que chispavam como brasas. Apontou e ficou à espera do primeiro movimento do homem. Nunca ele a vira tão bela. O fogo que os seus olhos expediam no momento de erguer o revólver atingiu como uma queimadura e o coração confreangeu-se-lhe de dor. Adiantou um passo e ouviu-se um disparo. A bala passou arroçando-lhe os cabelos e foi dar atrás das suas costas. Na parede. Ele parou a sorrir tranquilamente. A vez popicou-me. Tinha-me apontado a cabeça. Mas que é isto? Sangue. Tirou o lenço para enxugar o sangue que lhe corria num fio finíssimo. Pela freia antedireita. Provavelmente, a bala devia ter lhe arranhado a pele do crânio. Dunha largou o revólver e ficou olhando para Svidrigailov. Não com medo. Mas com intensa perplexidade. Parecia não compreender o que acabava de fazer. Nem o que acontecer. Bem. Falhou. Atire outra vez. Fico aqui à espera. Disse tranquilamente Svidrigailov. Sem deixar de sorrir. Mas com uma expressão um tanto sombria. Se não, terei tempo para agarrá-la. Antes que carregue a arma. Dunha etica estremeceu. Carregou a pressa o revólver e ergueu de novo ao alto. Deixe-me. Disse desolada. Juro-lhe que tornou disparar. Eu. O mato. Vamos. A três passos de distância é impossível não matar. Mas se não me matar. Então. Os seus olhos brilhavam e adiantou dois passos. Dunha etica disparou. Mas o tiro não saiu. Carregou mal. Não importa. Ainda tem uma bala. Arrangiu. Que eu espero. Estava parado diante dela. A dois passos de distância. Esperava e olhava com uma selvagem decisão. Com os olhos inflamados de paixão. Fixos. Dunha compreendeu que ele antes morreria do que deixaria. É. E não tinha dúvidas de que o mataria. Agora que o tinha a dois passos. De repente. Largou o revólver. Largou. Exclamou. Exclamou Svidrigailov. Atônito. E respirou profundamente. Parecia que qualquer coisa se lhe tirara de súbito de sobre o coração. E isso seria talvez mais do que o simples peso do terror da morte. Embora fosse provável que se apercebesse disso naquele instante. Era a libertação de outro sentimento. Mais lugubre e sombrio. Que ele mesmo não conseguia definir. Mais que se esforçasse. Aproximou-se de Dunha e. Suavemente. Singiu-lhe a cintura com a mão. Ela não se opôs. Mas. Tremendo como a folha de uma árvore. Olhou-o com olhos implorativos. Ele quis dizer qualquer coisa. Mas não fez mais do que crispar os lábios. Como se não fosse capaz de articular um som. Deixa-me. Disse Dunha implorante. Svidrigailov estremeceu. Aquele tu foi pronunciado de maneira diferente da anterior. Então não me queres? Perguntou-lhe com medo. Dunha moveu negativamente a cabeça. É. Não poderás? Nunca. Babuciou-lhe com desespero. Nunca. Murmurou Dunha. Houve um momento de espanto e muda batalha na alma de Svidrigailov. Que olhou para a mulher com uma expressão indescritível. De repente deixou cair a mão. Deu meia volta. Dirigiu-se rapidamente para a janela. E ficou parado diante dela. Decorreu um instante. Aqui tem a chave. Tirou-a do bolso esquerdo do casaco e colocou-a atrás de si. Em cima da mesa. Sem se voltar nem olhar para Dunha. Tome-a e saia imediatamente. Olhava teimosamente para a janela. Dunha aproximou-se da mesa para pegar a chave. Imediatamente. Imediatamente. Repetia Svidrigailov sem fazer um movimento e sem se voltar. Mas percebia-se que naquele imediatamente vibrava uma entoação quase terrível. Foi o que pareceu a Dunha. Que pegou a chave. Correu para a porta. Abriu-a rapidamente e saiu do quarto. Passado um minuto. Como louca. Sem se compreender a si mesma. Pôs-se a correr para o canal e dirigiu-se a ponte. Svidrigailov permaneceu ainda de pé junto da janela. Durante três minutos. Até que. Fim. Devagarinho. Voltou-se. Relanceou a vista à sua volta e. Tranquilamente. Levou a mão à testa. Um estranho sorriso lhe contraiu o rosto. Um pobre sorriso. Triste. Desesperado. O sangue. Que já coagulara. Ficou-lhe empapado sobre a mão. Olhou para o sangue com ódio. Depois molhou um lenço e estancou a freonte. De súbito. O revólver que Dona largara e que estava ali tombado. Junto da porta. Chamou-lhe a atenção. Apanhou-o e pôs-se a examiná-lo. Era um revólver pequeno. De bolso. De três tiros. De fabricação antiga. Ainda lhe restavam dois carregadores e uma bala. Ainda podia disparar uma vez. Refletiu um momento. Guardou o revólver no bolso. Pegou o chapéu e saiu. Capítulo 6 Nessa noite andou vagueando várias tabernas e espeluncas. De uma para a outra. Numa delas encontrou Kátia. A qual cantava outra canção própria da gente serviu. Alusiva a alguém mau e tirano que tinha ousado beijar Kátia. Svidrigailov deu de beber a Kátia e ao rapaz do realejo. E aos cantores. Aos criados e a dois escriturariosinhos. Em tabular a conversa especialmente com esses dois escriturariosinhos. Porque tinham o nariz torto. Um tinha o torcido para a direita e o outro para a esquerda. O que impressionou Svidrigailov. Até que fim levaram a um jardim divertidíssimo. Onde ele lhes pagou a entrada. Nesse jardim havia, ao todo, um pequeno abeto muito delgado. De uns três anos. E três arbustos. Além disso havia aí um lugar chamado Vauxhall. Mas que na realidade era uma taberna. Onde também se podia tomar chá. E havia ainda algumas mesinhas e candeeiros pintados de verde. Alegravam o público um coro de repugnantes cantadeiras. E um ou outro alemão de Munique. Embriagado. Com tipo de camponês. De nariz vermelho. Mas. Sem se saber que. Muito triste. Os escriturarios começaram a envolver-se em discussões com outros escriturarios. Que ali encontraram. E produziu-se uma grande angazarra. Svidrigailov foi escolhido eles como árbitro. Julgou-os num quarto de hora. Mas eles gritavam tanto que não havia meio de averiguar nada ao certo. Um deles roubara qualquer coisa. Vender a um judeu. Mas. Depois de ter vendido isso. Não queria repartir a importância com o companheiro. Verificou-se. Finalmente. Que o objeto vendido era uma colherzinha de chá que pertencia à casa. Apanhar ali. E o caso começava a tomar proporções aborrecidas. Svidrigailov abunou o valor da colher. Levantou-se e abandonou o jardim. Eram cerca de dez horas. Durante todo esse tempo não beberam nenhuma gota de vinho. E no Vauxhall só tinha tomado chá e apenas obrigação. Estava uma noite pesada e sombria. Às dez horas começavam a levantar-se todo lado nuvens terríveis. O trovão rebombou e começou a chover caudalosamente. A água caía. Não em grossas gotas. Mas já sob a forma de verdadeiras torrentes que se precipitavam sobre a terra. Os relâmpagos brilhavam a cada momento. E podia contar-se até cinco durante o tempo que durava cada um deles. Molhado até os ossos. Encaminhou-se para casa. Entrou. Fechou a porta. Abriu o boreal. Tirou dele todo o seu dinheiro e rasgou dois ou três papéis. Sessenta e nove. A seguir meteu o dinheiro nos bolsos. Começou a mudar de roupa. Mas, depois de ter olhado a janela e ouvido a tempestade e a chuva. Deixou cair as mãos. Pegou o chapéu e foi-se. Sem fechar a porta. Encaminhou-se diretamente para o quarto de Sônia. Que estava em casa. Não estava sozinha. À sua volta estavam os quatro filhinhos da Capernaumova. Sófia Semeonovna tinha os convidado a tomar chá. Viu entrar Svidrigailova em silêncio e respeitosamente. Reparou, com espanto, no seu traje encharcado. Mas não disse uma palavra. Os petizes fugiram todos. Apavorados. Svidrigailova sentou-se à mesa e pediu a Sônia que se sentasse a seu lado. Ela se preparou timidamente para escutá-lo. Eu, Sófia Semeonovna, é possível que vá para a América. Disse Svidrigailova. E, como, conseguinte, é muito provável que esta seja a última vez que nos vejamos. Vim visitá-la para deixar concluídas algumas disposições. Então foi hoje visitar a tal senhora. Já sei o que ela lhe disse. Isso excusa de contar-me. Sônia fez um gesto e corou. Já sabemos como essa gente é. Quanto aos seus irmãozinhos o caso está arrumado. De fato. E o dinheiro foi posto em nome de cada um. E já o entreguei. Contra a recibo. Onde devia. Em boas mãos. Além disso a senhora deve ficar com esses recibos. Pode precisar deles. Aqui os tem. Guarde-os. De maneira que este assunto já está arrumado. Aqui tem três títulos de cinco cento. Ao todo. Três mil rublos. Isto dou-lhe ou a senhora. Só a senhora. E não diga nada a ninguém. Que ninguém chegue a saber disto. Mais coisas que possa ouvir. Esse dinheiro é-lhe necessário. Porque viver como até aqui. Sônia se amou novinha. É horrível. E agora não é preciso. Fico limitíssimo grata. Bem como os pequeninos e a falecida. Disse Sônia apressadamente. E. Se até agora ainda não lhe agradeci devidamente. Não pense que. Ah. Pronto. Pronto. Oh. Este dinheiro. Agradeço-lhe muitíssimo. Arkady Ivanovitch. Mas. De fato. Agora. Não preciso dele. Eu. Para mim sozinha. Sempre terei o suficiente. Não leve isto a conta de ingratidão. Mas. Já que é tão bondoso. Este dinheiro. É para a senhora. Para a senhora. Sônia se amou novinha. E prescinda de mais cumprimentos. Pois. Além do mais. Não tenho muito tempo. Há de ser necessário. Rodion Romainovitch tem a sua frente dois caminhos. O mete uma bala na cabeça. O raspa-se para Vladimir. Sônia olhou para ele avidamente e estremeceu. Não se preocupe. Eu sei tudo. Da sua própria boca. E não sou tagarela. Não o direi a ninguém. O melhor que ele podia fazer seria apresentar-se pessoalmente e confessar tudo. Atenuá-lo e Ião aponto. 70. Bem. Vamos lá ver. Como é que hão de ir para Vladimir. Ele primeiro e a senhora depois. Assim. Dessa maneira. Bem. Se for assim. Isso quer dizer que hão de precisar de dinheiro. Hão de precisar de dinheiro para ele. Compreende. Dá-lo a senhora o mesmo que entregá-lo a ele. Além disso. A senhora tinha lhe prometido pagar a sua dívida a Malivanovna. Segundo ouvi dizer. Mas como é que a senhora. Sófia Semyonovna. Toma tais compromissos e deveres tão levianamente. Porque quem devia a essa alemã era Katerina Ivanovna e não a senhora. Isso podia mandar passear a alemã. Assim não se pode viver neste mundo. Bem. Agora. Escute. Se alguém lhe perguntar um dia a mim ou a meu respeito. Amanhã ou depois de amanhã. E hão de perguntar. Com certeza. Não fale nesta visita que eu lhe fiz. Nem mostre a ninguém o dinheiro que acabo de dar-lhe. E. Agora. Até vista. Levantou-se da cadeira. Os meus cumprimentos a Rodion Romainovitch. E. A propósito. Deu dinheiro a guardar até o momento oportuno. Ainda que seja o senhor Razumikin. Conhece o senhor Razumikin? Com certeza que deve conhecê-lo. É um bom rapaz. Leve-lhe amanhã. Ou quando tiver tempo. Mas entretanto guarde-o bem. Sônia levantou-se também e olhou para ele assustada. Queria dizer-lhe alguma coisa. Perguntar-lhe alguma coisa. Mas nos primeiros momentos não se atrevia nem sabia como havia de começar. De maneira que. Como é que o senhor vai sair? Assim. Com esta chuva. Ora. Então eu vou partir para América e a via de ter medo da chuva. E. 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 Adeus. Caríssima Sofia Semionovna. Tenha muita saúde e viva muitos anos. Porque há de ser muito útil a toda a gente. A propósito. Diga ao senhor Razumikin que eu lhe mando cumprimentos. Diga-lhe assim. Arcade. Vamos. E vai no vites vidrigailo ou apresenta-lhe os seus cumprimentos. Não se esqueça. Saiu deixando o sono estupefata. Assustada e possuída de uma vaga e aborrecida suspeita. Sucedeu depois que nessa mesma noite. A meia-noite. A meia-noite. Fez ainda as vidrigailo ou outra cêntrica inesperada visita. Ainda não parara de chover. Todo molhado. Dirigiu-se a meia-noite ao mesquinho cubículo onde viviam os pais da noiva. Na ilha Vassilievski. Na terceira linha. No prospect Mali. Chamou em voz alta e. A princípio. Provocou grande alarma. Mas Arkady Ivanovitch. Quando queria. Era um homem de modos sedutores. De maneira que a primeira suspeita. Aliás muito justificada. Dos pais da noiva. De que Arkady Ivanovitch se tinha provavelmente embriagado em qualquer lugar. E já não sabia o que fazia. Acabou-se de desfazer automaticamente. A condescendente discreta mãe da noiva ofereceu a poltrona do marido paralítico. E conforme era seu costume. Começou a dirigir-lhes perguntas indiretas. Essa senhora nunca fazia perguntas freiancas. E começava sempre a sorrir e esfregar as mãos. E depois. Se precisava de informar-se de qualquer coisa de maneira certa e precisa. Exemplo. Para quando pensava Arkady Ivanovitch marcar a data do casamento. Começava a fazer perguntas cheias de curiosidade. E até prementes acerca de Paris e da vida da alta sociedade parisiense. E depois ia se aproximando gradualmente da terceira linha da ilha Vassilievski. Tudo isso. Noutra ocasião. Teria inspirado. Sem dúvida. Um grande respeito. Mas naquele momento Arkady Ivanovitch parecia particularmente impaciente e manifestara imediatamente o desejo de ver o mais depressa possível a sua noiva. Embora ele tivesse dito que já estava deitada. Escusado será dizer que ela apareceu logo. Arkady Ivanovitch participou-lhe. Sem rodeios. Que precisava de ausentar-se algum tempo de Petersburgo para tratar de um assunto importantíssimo. E isso deixava-lhe 15 mil rublos. Sob várias formas. E pedia-lhe que os aceitasse a título de presente. Já que pensara oferecer-lhe essa bagatela antes do casamento. Não havia relação lógica entre o presente, a viagem iminente e a necessidade imprescindível de aparecer ali, com aquela chuva, e a meia-noite. Mas ninguém lhe fez a mínima objeção. Até os inevitáveis. Oh! E a! Perguntas e espantos foram muito comedidos e discretos. Em compensação demonstrar-lhe sua gratidão nos termos mais calorosos e exaltados. E não faltaram nem mesmo as lágrimas da discreta mãe. Arkady Ivanovitch levantou-se posse a rir. Deu a noiva um beijo e uma palmadinha na face. Afirmou-lhe que não tardava a estar de volta aí. Apercebendo nos seus olhos uma espécie de curiosidade infantil. E ao mesmo tempo uma séria tácita interrogação. Reconsiderou um pouco. Tornou-a beijar-lhe e lamentou sinceramente que o pequeno presente que acabava de dar-lhe fosse parar imediatamente as mãos da discreta mamã. Que o guardaria a chave. Muito bem guardado. Saiu deixando todos num estado de extraordinária agitação. Mas a compassiva mamacha resolveu imediatamente. Em voz baixa e sem pensar, algumas dúvidas gravíssimas e, sobretudo, considerou que Arkady Ivanovitch era um homem importante. Um homem que tinha negócios, negócios, relações ricas. Sabe Deus o que lhe teria resolvido lá para consigo. Devia ter pensado bem e partia. Considerava isso oportuno e deixava aquele dinheiro. O que, com certeza, não tinha nada de extraordinário. É verdade que era estranho ele ter se apresentado ali todo encharcado. Mas os ingleses, exemplo, ainda eram mais excêntricos. E isso para não falar nessas pessoas da alta sociedade que não se preocupam com o que possam dizer delas e não estão com cerimônias. Era até muito provável que se tivesse apresentado intencionalmente ali, daquela maneira, para demonstrar que não tinha medo de nada. Mas o mais importante era não dizer uma palavra a ninguém. Pois só Deus sabia como é que tudo aquilo viria ainda a acabar. Quanto ao dinheiro, o melhor era ir fechá-lo imediatamente à chave. E era uma sorte que Fiedossa estivesse lá para a cozinha e, sobretudo, era preciso não dizer absolutamente nada do que se passar a resliche, etc. Ficaram acordados tagarelando em voz baixa até as duas. Aliás, a noiva foi dormir muito mais cedo, admirada e um pouco triste. Quanto a Svidrigailov, atravessava as duas em ponto a ponte de, em direção ao lado petersburguês. A chuva parara, mas o vento os unia. Começou a tremer e, um instante, com certa curiosidade e até de um modo interrogativo, olhou para as águas do pequeno Neva. Mas a seguir pensou que apanhava freio estando assim parado em cima da água. Deu meia volta e encaminhou-se para o prospect. Caminhou bastante tempo pelo interminável prospect, cerca de meia hora, tropeçando na escuridão mais de uma vez, no piso de madeira. Mas sem deixar de procurar com curiosidade qualquer coisa no lado direito da avenida. Ao longe, no fim da avenida, notar ao passar ali, não havia muito, uma estalagem de madeira, mas ampla, e o seu nome, tanto quanto podia recordar, era qualquer coisa assim como Adriano Paul. Não se enganara nos seus cálculos, aquele hotel, que ficava no extremo de um bairro, era um ponto tão visível que se podia distinguir até no meio da escuridão. Era um grande edifício, comprido, de madeira, denegrido, no qual, apesar da hora avançada, havia ainda luz e se notava certa animação. Entrou e pediu um números, isto é, uma quarto, ao criado que veio recebê-lo. O criado olhou os vidrigalos de alto abaixo, espreguiçou-se e conduziu a um quarto afastado, abafado e pequeno, ao fundo do corredor, a um canto, ao pé da escada. Não havia outro, estavam todos ocupados. O criado ficou a olhá-lo interrogativamente. Há chá? Perguntou os vidrigailos. Pode-se arranjar. Que mais há? Carne assada, aguardente, aperitivos. Traz-me carne assada e chá. Não deseja mais nada? Perguntou o criado com certa perplexidade. Mais nada, mais nada. O homem afastou-se completamente desiludido. Deve ser um lugar magnífico, pensou os vidrigailos. Como é que não havia de conhecê-lo? Naturalmente devo ter o ar de um homem que regressa de algum café com certo e teve alguma aventurazinha pelo caminho. No entanto, será curioso saber que espécie de gente vem aqui dormir à noite. Acendeu a velha e inspecionou mais demoradamente o aposento. Era um cacifreio tão pequeno que esvidrigailo quase batia com a cabeça no teto. E tinha apenas uma janela, uma cama muito suja, uma mesa simples, pintada, e uma cadeira ocupavam quase completamente o espaço do quarto. As paredes pareciam formadas de sólida madeira, forradas de papel velho e desbotado. A tal ponto cheio de pó esfrei um galhado que mal se podia adivinhar a sua cor, amarelo, e, quanto ao desenho, era impossível distingui-lo. Uma parte da parede do teto era inclinada oblicuamente como os das águas furtadas, e cima desse declive passava a escada. Svidrigailo deixou a luz, sentou-se na cama e ficou pensativo. Mas um estranho e contínuo murmúrio, que às vezes chegava quase a transformar-se num grito, acabou prender-lhe a atenção. Esse murmúrio não cessara um momento desde que ele entrara. Pôs-se à escuta, ouviu alguém que censurava e, quase chorando, invectivava a outra pessoa. Mas só se ouviu uma voz. Svidrigailo levantou-se, cobriu a vela com a mão, e imediatamente uma freia incha brilhou na parede. Aproximou-se e olhou. Naquele quarto, um pouco maior do que o seu, havia dois hóspedes. Um deles, sem sobretudo, com uma cabeça muito desgrenhada e uma vermelha e congestionada, estava de pé, numa atitude oratória, de pernas excessivamente abertas para manter o equilíbrio e, dando socos no peito, censurava pateticamente o outro, dizendo-lhe que era miserável, que nem sequer tinha um ofício, que ele o tirara da lama, e, quando quisesse, poderia tirá-lo outra vez para lá, e que de tudo isso só Deus era testemunha. Testemunha. Aquele que era recriminado estava sentado numa cadeira e mostrava o aspecto de um homem que tem muita vontade de espirrar e não pode. De quando em quando pousava uns olhos mortiços e compungidos no orador. Mas era evidente que não percebia nada do que aquele queria dizer e mal o escutava. Em cima da mesa acabava de consumir-se uma luz e viam-se aí também uma garrafa de aguardente, quase vazia, copos pequenos, e um serviço de chá, que já tinha sido utilizado. Depois de observar atentamente aquele quadro, Svidrigailov afastou-se da freincha com indiferença e sentou-se outra vez na cama. O criado, quando voltou com o chá e com a carne, não pôde conter-se e tornou a perguntar-lhe se não queria mais nada. E, como ouvisse outra vez uma resposta negativa, afastou-se definitivamente. Svidrigailov atirou-se ao chá, para se aquecer, e bebeu um copo, mas não conseguiu comer absolutamente nada a ter perdido completamente o apetite. Começava a sentir febre. Tirou o casaco e as amarra, embrulhou-se no cobertor e deitou-se. Estava contrariado. Era muito melhor sentir-me bem. Agora, pensou, e sorriu com sarcasmo. O ar do quarto era pesado. A luz ardia a mortiça. Mas lá fora o vento soprava. Em qualquer lugar sentia-se bulir um rato. E todo o quarto cheirava ratos e ecouro. Estava deitado e delirava completamente. Passava de um pensamento para outro. Parecia que queria fixar na imaginação alguma coisa especial. Ali, debaixo da janela, deve haver um jardim, pensou. Sente-se o farfalhar das árvores. Não me agrada nada o barulho das árvores à noite. Quando há tempestade e escuridão. Que impressão tão antipática. E lembrou-se de como, ao passar pouco antes pelo parque Petrovski, sentir a quase repugnância. Lembrou-se também, a propósito disso, da ponte de... e do pequeno Nieva. E tornou outra vez a sentir freio. Como há pouco. Quando parar a olhar a água. Nunca na minha vida gostei de água. Nem sequer na paisagem. Pensou outra vez. E tornou-se logo a rir. Sarcasticamente. Perante um estranho pensamento. Agora, pelo visto, quanto à estética e comodidade, tudo devia ser-me diferente. E, no entanto, ponho-me com esquisitices. Como o animal que tem de procurar infalivelmente o lugar para o seu ninho. Num caso destes. O que eu tinha feito bem era dirigir-me antes para Petrovski. O céu estava escuro. Fazia freio. E... e... Aquilo de que necessitava era precisamente de sensações desagradáveis. E a propósito. Que não apague eu a vela. E apagou-a. Os vizinhos já se deitaram. Pensou. Uma vez que já não viu luz pela freiesta. Pronto. Marfa Petrovna. Agora podes vir recriminar-me. Está tudo às escuras. O lugar não pode ser mais adequado. E o momento tem a sua originalidade. E, no entanto, será precisamente agora que tu não has de aparecer. De súbito, sem saber que, lembrou-se de que, havia pouco, antes de ter ido ao encontro de Dunítica, recomendar a Raskolnikov que a entregasse à guarda de Razumekin. No fundo de selha e supura fanfarronice, conforme Raskolnikov calculou. Mas que velhaco, apesar de tudo, esse Raskolnikov sempre fez uma. Pode ser que, com o tempo, venha a ser um grande homem, quando lhe tiver passado a loucura. Mas, agora, que ânsias tem de viver. Quanto a isso, todos esses tipos são uns covardes. Mas, bem, o diabo que o carregue e que faça o que quiser. E eu, não podia dormir. Pouco a pouco, a imagem recente de Dunítica começou a surgir na sua frente. E, de repente, correu-lhe um tremor todo o corpo. Não, deixemos isso. Agora, pensou num instante de lucidez. É preciso pensar em qualquer outra coisa. Coisa estranha e ridícula. Nunca tive tanto ódio a ninguém e nunca tive ideias de vingança. E isso é mau sinal. Mau sinal. Também nunca gostei de disputas nem de acalorar-me. Outro mau sinal. E as promessas que eu lhe fiz. Livra, que vá para o diabo. No fim de contas, quem sabe se não teria feito de mim outro homem. Tornou a calar-se e a ranger os dentes. A imagem de Dunítica, tal como era na realidade, apareceu-lhe outra vez. Como se fosse ela mesma. Quando, ao disparar sobre ele pela primeira vez, sofreu um susto tremendo. Atirou fora o revólver e, meio morta, ficou olhando para ele. De tal maneira que ele tivera tempo para apoderar-se dela duas vezes e ela não teria levantado uma mão para se defender. Se ele não a tivesse despertado. Lembrava-se da que lhe inspirou naquele instante. De como se sentira confreangido. Ah, que fosse para o diabo. Outra vez essas ideias. É preciso afugentar. Afugentar tudo isso. Finalmente, quedou-se amadorrado. A tremura da febre diminuiu. De repente, pareceu-lhe que qualquer coisa lhe corria debaixo do cobertor. Cima da mão e da pele. Estremeceu. Livra, que diabo. Seria um rato. Pensou. Como deixei a carne em cima da mesa. Repugnava-lhe muito ter de se destapar, levantar e apanhar freio. Mas, de súbito, algo de desagradável lhe fez cócegas na pele. Atirou com o cobertor e acendeu a vela. Tremendo de febre. Agachou-se para examinar a cama. Não havia nada. Sacudiu o cobertor e, de repente, sobre a cama. Saltou. Lépido. Um rato correu para apanhá-lo. Mas o rato não corria acima da cama. Zigue-zagueava a todos os lados. Esgueirava-se-lhe de entre os dedos. Escapulia-se-lhe pela mão acima e, de repente, ia e metia-se debaixo da almofada. Puxou da almofada. Mas um momento sentiu que qualquer coisa lhe saltara sobre o ventre. Lhe fazia cócegas todo o corpo e até pelas costas. Debaixo da camisa. Começou a sentir um tremor. E nervoso e pôs-se alerta. O quarto estava às escuras e ele estendido no leito. Embrulhado, como há pouco, no cobertor. Junto da janela subiava o vento. Que nojo! Pensou com aborrecimento. Levantou-se e sentou-se na beira da cama. De costas para a janela. O melhor é não dormir. Resolveu. Demais entrava um freio e umidade pela janela. Sem se levantar do seu lugar, puxou pelo cobertor e embrulhou-se nele. Não acender a luz. Não pensava nem queria pensar em coisa alguma. Mas os sonhos sucediam-se uns atrás dos outros. E pelo seu cérebro deslizavam freagumentos de ideias. Sem princípio nem fim. E sem coerência. Parecia que tinha caído num meio torpor. O freio. O aspecto lúgubre daquele quarto. O vento que exunia e sacudia as árvores junto da janela. Tudo isso lhe infundia uma propensão e um desejo tenazes e fantásticos. Mas, afinal, só via flores. A sua imaginação mostrou-lhe uma paisagem admirável. Um dia claro, tépido, quase quente. Um dia de festa. O dia da trindade. Uma chá no campo. Rica. Luxuriante. De estilo inglês. Toda rodeada de túrgidos viveiros de flores e de platibandas que davam volta à quinta. A pequena escada. Afogada entre padeiras e coberta de rosas. Na escada principal, clara e fresca, atapetada com uma passadeira. Havia em cada degrau jarros chineses com flores raras. Reparou especialmente nos vasos com água, que havia nas janelas, e que tinham narcisos brancos, que se inclinavam sobre os seus longos caules, esguios e vaporosos, de forte aroma. Não queria afastar-se deles, mas subia a escada e entrava num grande salão, de teto alto. E aí também havia flores todos os lados, junto das janelas e em volta da porta aberta sobre o terraço. E no próprio terraço, o chão estava todo atapetado de erva recém-cortada e cheirosa. As janelas abertas, um ar fresco, leve, penetrava no salão. Os passarinhos gorgeavam junto das janelas e no meio do aposento. Em cima da mesa, coberta com uma toalha branca de cetim. Havia um caixão. Esse caixão estava forrado de tecido branco de Nápoles, guarnecido com uma roché, e rodeado de grinaldas de flores todos os lados. Dentro dele jazia, completamente envolvida pelas flores, uma moça toda vestida de branco, com as mãos cruzadas sobre o peito, como se fossem esculpidas em mármore. Mas tinha os cabelos, de um louro claro, revoltos e molhados, uma coroa de rosas lhe singia o freonte. O severo e já rígido perfil do seu rosto parecia também esculpido em mármore, mas o sorriso dos lábios pálidos deixava transparecer uma certa tristeza infantil, uma vaga e grande dor. Desvidrigá-lo conhecia aquela moça, em volta do caixão não havia imagens sagradas nem brandões, e não se ouviu o rumor das orações. Aquela moça matara-se, afogando-se. Parecia não ter mais de quatorze anos, mas já tinha os sentimentos formados e perdera-se, ofendido uma freonta que encheia de horror e de assombra sua terna, infantil consciência. Tinha repleta de imerecida vergonha sua alma de angélica pureza, arrancando-lhe um supremo grito de desolação que ninguém ouvira, mas que ressoar agudamente na noite escura, nas trevas, no freio, no úmido degelo, quando o vento soprava. Desvidrigá-lo acordou, levantou-se da cama tateando, abriu a janela do quarto. O vento irrompeu impetuoso no seu apertado tuguro e, como um sopro glacial, açoitou-lhe o rosto e o peito, unicamente coberto pela camisa. De fato, debaixo da janela devia haver qualquer coisa semelhante a um jardim, e, segundo parecia, de recreio, provavelmente durante o dia entoariam ali canções e serviriam chá nas mesinhas. Agora, das árvores e dos arbustos caem grossas gotas de chuva na janela. A noite era um poço de escuridão, a tal ponto que mal podiam distinguir-se algumas manchas informes, indicativas dos objetos. Os vidrigá-lo agachou-se e, apoiando os cotovelos no parapeito, ficou olhando uns cinco minutos, sem poder afastar os olhos daquela escuridão. No meio do nevoeiro e da noite ouviu-se um estampido de canhão, e depois outro. Ah, é o sinal! As águas crescem, pensou, quando o amanhecer infiltrar-se-ão ali, onde a terra está mais baixa, estender-se-ão pelas ruas, inundarão os zões e escovas, farão sair as ratazanas dos zões, e, no meio da chuva e do vento, as pessoas, coitadas, pôr-se-ão a lançar insultos, todas molhadas, enquanto mudam os móveis para os andares mais altos. Mas que horas serão neste momento? E ainda mal o dissera quando, num relógio de parede que devia haver ali e perto, soaram as três, como se estivessem com muita pressa. Ah, dentro de uma hora amanhecerá. Para que esperar mais? Sairei já e seguirei direito ao Petrovski. Ali, em qualquer lugar, escolho um grande maciço de verdura todo regado pela chuva, de maneira que, assim que o roce com o ombro, milhões de gotas orvalhei na cabeça de uma pessoa. 71 afastou-se da janela, acendeu a vela, pôs o colete e o casaco, enfiou o chapéu e saiu com a vela para o corredor, à procura do criado, que dormia num cubículo, entre toda espécie de trastes e de velhos utensílios, para entregar-lhe a conta do quarto e despedir-se do hotel. É este o melhor momento. Não podia escolher o melhor. Caminhou durante bastante tempo todo o comprido corredor, ainda dentro de casa, sem encontrar ninguém, e dispunha-se já a chamar com voz forte, quando, de repente, descobriu um estranho objeto entre um velho armário e a porta, qualquer coisa que parecia viva. Agachou-se com a vela na mão e viu com espanto que era uma criança, uma pequenina de uns cinco anos no máximo, embrulhada num vestidinho todo molhado, como um pano de cozinha, tremula e chorosa. Parecia não ter medo nenhum desvidrigá-lo, mas olhava-o com os seus grandes olhos negros, de profundo assombro, e de quando em quando soluçava como as crianças que choraram muito mais que, embora se tenham já calado e até distraído, ainda não se aquietaram completamente e soluçam de quando em quando. A carinha da menina estava pálida e tinha um ar cansado, estava transida de freio, mas, como teria ela ido parar ali? Provavelmente ter-se-ia escondido aqui e não deve ter dormido durante toda a noite. começou a fazer-lhe perguntas. A pequenina, então, animou-se e, muito depressa, disse-lhe qualquer coisa na sua linguagem infantil. Falava de mamacide que a mamaciel lhe bateria a culpa de uma tigela que ela tinha partido. A garota falava sem parar, podia calcular-se, toda aquela tagarelice, que se tratava de uma pequenina que não queriam em casa, a qual a mãe, alguma cozinheira, eternamente embriagada, provavelmente daquele mesmo hotel, batia e metia medo, que a pequenina partir uma tigela da sua mamacha e que ficara tão amedrontada que fugira de casa naquela tarde, com certeza que devia ter estado escondida em qualquer lugar, no pátio, suportando a chuva, e, finalmente, ter-se-ia vindo meter ali, escondendo-se atrás do armário, e ali teria passado a noite inteira, chorando, tremendo de freio, de medo da escuridão, e de que agora lhe batessem também tudo aquilo. Pegou-lhe na mão, levou-a para o seu quarto, sentou-a na cama e começou a despila. Os sapatos rotos da menina, nos seus pés sem meias, estavam tão molhados como se ela tivesse passado a noite deitada num charco. Após tê-la despido, deitou-a na cama e cobriu-a dos pés a cabeça com a manta. Depois disso tornou-o pensar, mal-humorado, eu não estou, agora, para tomar compromissos, decidiu de repente, com uma impressão de contrariedade de cólera. Que absurdo! Aborrecido, pegou-o na vela com o fim de encontrar o criado a todo custo e sair dali logo a seguir. Ora, ainda está nos coeiros, pensou, soltando uma praga, e já abrir a porta quando tornou a olhar outra vez para a pequenina, para ver se dormia e como dormia. Com muito cuidado, levantou a manta. A criancinha dormia com um sono profundo e plácido. Aquecera-se debaixo do pano e as cores tinham já fluído a sua carinha pálida. Mas, coisa estranha, aquelas cores eram mais ardentes e intensas do que costumam ser as cores das crianças. É o ardor da febre, pensou Svidrigailov, mas parece mesmo. O rubor do vinho, disse-ia que bebeu um grande copo. Os lábios vermelhos ardem-lhe, deitam fogo. Mas que é isto? De repente pareceu-lhe que as suas compridas e negras pestanas se punham a tremer e a palpitar, como se se erguessem, e debaixo delas escapava-se um olhar malicioso, trocista, nada infantil, como se a pequenina estivesse fingindo que dormia. Sim, é isso. Os seus lábios estremecem num sorriso. As comissuras tremem-lhe, como se ainda se reprimisse. Mas eis que deixou já completamente de reprimir-se. E agora o riso brotou já. Um riso sarcástico. Algo de insolente, de provocante. Brilha naquele rosto, que nada tem de infantil. É o vício. É o rosto de uma camélia. O descarado rosto de uma camélia freancesa. Sem estar já com fingimentos. Abriu os dois olhos, que lançam o seu olhar inflamado e impudico. O chamam. Sorriem. Algo de infinitamente monstruoso e efreiontoso havia naquele sorriso, naqueles olhos, em toda aquela beleza num rosto de menina. O que, aos cinco anos, babuciou os vidrigailo espantado. Mas, será possível? E eis que ela se voltou já para ele, com toda a sua carinha afogueada. Ele estendeu os braços. Ah, maldita! Chamas vidrigailo com horror, erguendo a mão sobre ela. Mas nesse instante acordou. Setenta e dois achou-se na sua cama. Enrodilhado no cobertor, a vela já estava gasta e na janela branqueava a luz do novo dia. Toda esta noite foi um autêntico pesadelo. Levantou-se de mau humor, sentindo o corpo todo moído. Doíam-lhe os ossos. No pátio havia ainda uma grande escuridão e não distinguia nada. Eram perto de cinco horas. Dormira demasiado. Levantou-se. Pôs o colete e o casaco, ainda úmidos. Apalpou o revólver no bolso. Tirou e pôs-lhe uma bala. Depois sentou-se. Tirou um pequenino caderno do bolso e, sobre a mesa de cabeceira, escreveu rapidamente algumas linhas na folha mais visível. Releu-as. Ficou pensativo e apoiou os cotovelos na mesa. O revólver e o caderninho estavam ali, debaixo do seu cotovelo. As moscas, que tinham já despertado, atiravam-se à travessa do assado, que ali ficara em tato também, em cima da mesa. Olhou-as durante muito tempo e, finalmente, pôs-se a ver se apanhava uma mosca com a mão direita, que tinha livre. Esforçou-se durante muito tempo ver se conseguia, mas em vão. Fim, ao dar consigo próprio naquela interessante ocupação, tornou-se, estremeceu, levantou-se e saiu resolutamente do quarto. Um minuto depois estava na rua. Uma névoa densa e leitosa pesava sobre a cidade. Svidrigá-lo dirigiu-se ao escorregado e sujo piso de madeira, com rumo ao pequeno Nievá. Em imaginação vi as águas do pequeno Nievá, que crescerá durante a noite, a ilha Petrovsk, os carreirinhos molhados, a erva úmida, as árvores e os arbustos molhados e, finalmente, aquele maciço, contrariado, pôs-se a olhar para as casas com o fim de pensar em qualquer outra coisa. Em toda a avenida não se via nenhuma carruagem, nenhum transeunte. As pequenas casas de madeira tinham uma aparência insignificante e suja, de um amarelo claro, com as suas janelas fechadas. O freio e a umidade deixavam-lhe o corpo transido e começou a tiritar. De quando em quando parava diante das vitrinas das lojas de comestíveis, ou das casas de freutas, e punha-se a vê-las com toda a atenção. Até que enfim se acabou o passeio de tábuas. Estava junto de um grande prédio de pedra. Um cãozinho sujo, tiritando, de rabo entre as pernas, cruzou seu caminho. Alguém, perdido de bêbado, embrulhado num capote, jazia caído de bruços e atravessado no meio do passeio. Olhou um momento e seguiu para diante. À esquerda surgiu uma torre alta. Ora, pensou, aqui também há lugar, para que hei de ir até Petrovski. Pelo menos há uma testemunha oficial. Esteve quase a rir-se daquele novo pensamento, e voltou à esquina da rua de... Erguia-se aí um alto edifício com uma torre. À porta fechada da casa encostava-se um homenzinho baixo, que vestia um casaco cinzento de soldado e cobria a cabeça com um aquilho capacete de bronze. Quando Osvidrigailo vassou, olhou-o de seus laio com olhos sonolentos. Nota a vase no seu rosto e essa eterna melancolia que tão acentuadamente se imprime, sem exceção, em todos os rostos de raça hebraica. Contemplaram-se ambos. Osvidrigailo ouvia Aquiles, durante um momento, em silêncio, mutuamente. Até que aquele indivíduo acabou parecer um tanto estranho a Aquiles, que, embora não estivesse embriagado, se especara diante dele, olhando-o a três passos de distância e sem dizer nada. Que procura o quê? Disse, sem se mexer e sem mudar de posição. Eu, nada, meu caro. Bom dia, respondeu Osvidrigailo. Isto não é lugar. Eu, meu amigo, vou para o estrangeiro. Para o estrangeiro? Para a América. Para a América. Osvidrigailo apichou do revólver e pôs uma bala no tambor. Aquiles freons e o sobrolho. A que propósito vem essa gracinha? Isto não é lugar. E que não é lugar. Por que não? Bem, meu amigo, tanto faz. É um bom lugar. Se te perguntarem, dirás, com mil diabos, que fui para a América. Apoiou o revólver sobre a freon-te direita. Ah, isso não. Aqui não é lugar. Gritou Aquiles, abrindo cada vez mais os olhos. Osvidrigailo deu ao gatilho. Capítulo 7 Nesse mesmo dia, mas já perto da noite, Rascólico foi ver a mãe. Naquele mesmo quarto, na casa de bacalhéia, que Razumikin lhes arranjara. A escada começava logo da rua. Rascólico principiou a subir, retendo no entanto os passos e como se titubeasse. Entraria ou não? Mas não voltou atrás. A sua resolução estava tomada. Além disso, tanto faz. Elas não sabem nada. Pensou. E já estão acostumadas a olhar-me como um ser estranho. Tinha a roupa num estado deplorável. Toda suja. Enrugada e esfarrapada. Ter passado a noite inteira debaixo de chuva. O rosto quase desfigurado pelo cansaço. Pelo mau tempo. Pela fadiga física. E aquela luta de quase 24 horas consigo mesmo. Passar a toda essa noite sozinho. Sabe Deus onde. Mas pelo menos tomaram uma resolução. Chamou a porta. Foi a mãe quem veio abrir. Dunítica não estava em casa e a criada também não. A princípio, o que era a Lixandrovna ficou muda de alegre espanto. Depois pegou-lhe na mão e puxou-o para dentro do quarto. Ah, és tu! Exclamou. Balbuciando de pura alegria. Não fiques aborrecido comigo, Ródica. Te receber assim, tão tolamente, de lágrimas nos olhos. Mas é porque estou me rindo e não a chorar. Julgas que estou chorando. É de alegria. Tenho este costume tão tolo. Saltam-me as lágrimas. Isto acontecem-me desde que o teu pai morreu. Qualquer coisa fico logo chorando. Mas senta-te, querido. Que deves estar cansado. Eu bem vejo. Ah, e como está sujo. Apanhei uma chuvarada ontem, mamacha, disse Raskolikov. Não, não, exclamou Pulkera Lixandrovna interrompendo-o. Tu julgas que eu vou por me a fazer-te perguntas segundo o meu antigo costume de bisbilhoteira. Mas não, fica sossegado. Eu, agora, sabes, compreendo tudo. Compreendo tudo. Agora já me habituei a isto, aqui, e vejo muito bem que é o melhor. Tomei esta resolução para comigo mesma. Para que hei de meter-me a adivinhar-te os pensamentos e pedir-te contas de tudo. Sabe Deus os problemas e os planos que tu terás na cabeça. Os pensamentos que andarás amadurecendo. Para que havia eu de obrigar-te a dizeres aquilo em que pensas. Qual? Por que? Olha, eu. Ah, meu Deus. Mas que hei de andar eu a esbracejar para que para ali. Como se me sentisse asfixiada. Ródica, fica sabendo que li o teu artigo no jornal três vezes seguidas. Foi Dmitry Prokofit que me trouxe. Lancei um grito de surpresa quando o seis. Porque eu, tonta que sou, pensava. Olha, vê no que ele se ocupa. Aí tens explicação de tudo. Acontece o mesmo a todos os sábios. Pode ser que ele ande revolvendo novas ideias na sua cabeça neste momento. Que esteja a amadurecê-las. Enquanto eu o importuno e distraio. Li o teu artigo, meu querido. E é claro que não compreendo muitas coisas que há nele. E, aliás, é assim mesmo. Como é que eu havia de compreender tudo? Mostre-me, Mamacha. Raskolnikov pegou o jornal e lançou uma vista de olhos ao seu artigo. Muito que estivesse em contradição com a sua situação e estado atuais. Experimentou um estranho sentimento de acridoçura. Como experimenta todo autor que vê pela primeira vez impressa qualquer coisa sua. Além disso, tinha 23 anos. Isso durou apenas um instante. Depois de ler algumas linhas, Frianzil sobrou-lhe uma tristeza horrível. Se apoderou do seu coração. Toda sua luta espiritual dos últimos meses lhe veio de uma vez à memória. Atirou com o artigo para cima da mesa. Com repugnância e aborrecimento. Mas olha, Ródica, muito ignorante que eu seja. Consegui compreender que, dentro de pouco tempo, tu serás uma das primeiras figuras do nosso mundo literário. E esses a pensarem que tu tinhas enlouquecido. Ah, 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 tu não sabes que eles chegaram a pensá-lo? Coitados. Como poderiam compreender que tu tinhas tanto talento? E olha, fica sabendo que até do Unítica, até do Unítica estava quase a dar-lhes razão. Que dizes a isto? O teu falecido pai também enviou duas vezes coisas aos jornais. Primeiro, versos. Ainda conserva um caderninho. Hei de mostrar-te um dia. E depois uma novela completa. Eu próprio lhe pedi que me deixasse copiá-la. E, apesar dos grandes esforços que nós fizemos para que as publicassem, não quiseram. Eu, Ródica, há seis ou sete dias que andava ralada pensando na roupa que trazes, na maneira como tu vives, no que comerás e onde andas. Mas agora vejo bem como fui tola. Porque, agora, tudo quanto tu quiseres has de consegui-lo facilmente com o teu talento e a tua inteligência. Simplesmente, agora não desejas nada e dedicas-te a coisas muito mais importantes. Dunia não está em casa. Mamacha? Não. Ródica? Agora não para muito em casa. Deixa-me sozinha. Dmitry Prokofit? Deus lhe pague. Vem fazer-me companhia. E não faz outra coisa se não falar-me de ti. Não quero falar da tua irmã, visto que ela me trata agora com muita indiferença. Mas não julgues que me queixo. Ela tem o seu feitiço, e eu, o meu, ela guarda os seus pequenos segredos. E eu não tenho nem uns para vocês. Claro que eu estou convencida de que Dunia é muito sensata, e que além disso gosta de nós dois. Mas no entanto não sei em que acabará tudo isto. Diz-te-me uma grande alegria teres vindo, Ródica, porque ela saiu. Quando voltar digo-lhe, esteve aqui o teu irmão e não te encontrou. Onde é que andaste? Tu, Ródica, não te contraries minha causa. Se puderes, vens, senão. Não venhas. Não te preocupes, que eu esperarei. Eu já sei que tu gostas de mim e é quanto me basta. Lerei as tuas obras. Ouvirei falar de ti a toda a gente. Ainda que não, não. Irei eu mesmo informar-me. É o melhor. Agora vieste para consolar a tua mãe. Não julgues que não compreendo. E, de súbito, o que era Alexandrovina rompeu a chorar. Lá estou eu outra vez com isto. Não faças caso. Eu sou uma tola. Ah, meu Deus. Então não estou eu aqui sentada? Exclamou, saltando do seu lugar. E tenho aqui café e não te ofereço. É para que se veja o egoísmo dos velhos. Eu já venho. Eu já venho. Deixe, maminha, que eu já me vou embora. Não vim causa disso. Olhe, faça favor de me escutar. O que era Alexandrovina aproximou-se dele timidamente. Maminha, aconteça o que acontecer e ouça de mim o que ouvir. E digam-lhe de mim o que disserem. Querer-me há sempre o mesmo que agora. Perguntou ele de repente, impetuosamente, como se não se apercebesse das suas palavras nem se detivesse a pesá-las. Ródica, Ródica, que tens tu? Como é possível que me perguntes isso? Quem é que me há de dizer mal de ti? Eu não acreditaria em ninguém. Fosse quem fosse, expulsá-lo e é simplesmente de minha frente. Vim para lhe afirmar que sempre gostei da senhora e que estou contente de tê-la encontrado agora sozinha e dunietica não estar em casa. Continuou no mesmo ímpeto. Vim para dizer-lhe com toda sinceridade que, muito infeliz que seja, fique certa de que o seu filho a ama mais do que a si mesmo e que tudo isso que a mãe pensava de mim, que eu era um degenerado e não a queria, não era verdade. Eu nunca deixei de amá-la. E pronto, já chega. Pareceu-me que devia fazer isto e começar aqui. O que era Alexandrovina abraçou-o em silêncio, apertou contra o seu peito e chorou brandamente. Não sei, Ródica, o que se passa contigo? Disse finalmente, pensei durante todo este tempo que tu estava simplesmente farto de mim, mas vejo agora, avaliar todos os indícios, que te atingiu algum grande desgosto e que te traz abatido. Já há muito pressentia. Desculpa que tu diga, mas não faço outra coisa se não pensar nisso e, durante a noite, não consigo dormir. A tua irmã também passou esta noite muito inquieta, falava sonhando e dizia o teu nome. Eu ouvi algumas coisas que ela dizia, mas não compreendi nada. Esteve toda manhã como se a esperasse um suplício, à espera de não sei que, cheia de pressentimentos. E olha, aí está ela. Ródica, Ródica, o que te aconteceu? Pensas partir daqui? Sim, penso. Era isso mesmo que eu supunha. Mas, olha, eu também posso ir contigo, se precisares. E Dunia também, ela te ama, ama-te muito, e até Sófia Semionovna também poderá ir conosco, se for preciso. Olha, eu teria muito gosto em perfilhá-la. Dmitry Prokofi te ajudar-nos a reunir-nos. Mas, aonde pensas? Ir? Adeus, maminha. O que? É já hoje. Exclamou ela, como se fosse perdê-lo para sempre. Não posso demorar-me, já são horas. É indispensável. E não posso ir contigo? Não, mas ajoelhe suplique a Deus. Talvez a sua prece cheje até ele. Deixa-me persignar-te, abençoar-te. Assim, assim, ó, meu Deus, que nos teria acontecido. Sim, ele estava muito satisfeito. Estava muito satisfeito porque ninguém estivesse presente, se encontrar sozinho com a mãe. Era como se depois de todo aquele tempo horrível se ele abrandasse de repente o coração. Caiu de joelhos, beijou-lhe os pés e choravam os dois abraçados. E, agora, ela já não mostrava nenhum espanto nem lhe fazia pergunta nenhuma. Havia já algum tempo que compreendia que qualquer coisa de horrível se passava com o seu filho e que aquele era para ele um instante decisivo. Ródica, meu querido, meu primeiro filho, disse soluçando. Agora é como se fosses pequenino. Quando vinhas para junto de mim e me beijavas, então ainda o teu pai era vivo. E, quando tínhamos algum desgosto, tu nos servias de consolo estares conosco. E, já depois de o teu pai ter morrido, quantas vezes choramos os dois abraçados. Como agora, sobre a sua sepultura. E se eu, há um tempo para cá, choro tanto, é porque o adivinhava o meu coração de mãe. Tu bem vês. Assim que te seis a primeira vez naquela noite. Lembras-te? Quando acabávamos de chegar de viagem. Só de olhar para te adivinhei tudo. De tal maneira que estremeci tudo adentro. E, agora, quando te abri a porta. Quando te seis. Disse para comigo. Pronto. Já chegou a hora fatal. Ródica, Ródica. Não te vá já. Assim, tão depressa. Não. E virás visitar-me? Sim. Hei de vir. Ródica, não te aborreças. Porque eu não me atrevo a perguntar-te. Sei que não me atrevo. Mas diz-me ao menos duas palavrinhas. Vais para muito longe? Para muito longe. Mas que te leva para lá? Tens algum fim? É o teu futuro. Que é? Diz-me. Será o que Deus quiser. Limite-se a pedir-me. Raskolico dirigiu-se para a porta. Mas ela fê-lo parar e ficou olhado nos olhos com uma expressão desolada. Tinha o rosto transtornado de assombro. Basta, mamiga. Disse Raskolico, profundamente arrependido da ideia que tivera de ir ali. Não há de ser para sempre. Não há de ser para sempre. Não é verdade? Porque tu virás. Virás amanhã? Sim. Virei. Virei. Adeus. Finalmente. Afastou-se. Estava uma tarde fresca, suave e clara. O mau tempo cessara desde amanhã. Raskolico dirigiu-se para sua casa e ia apressado. Queria terminar tudo antes do cair da tarde. Até então não queria encontrar-se com ninguém. Quando subia até o seu quarto reparou que Nastácia, ao retirar o Samovar, não tirava os olhos dele e seguia todos os seus gestos. Não teria estado aqui alguém? Pensou. Lembrou-se de Porfiri com aborrecimento. Mas, ao dirigir-se para o seu quarto e abri-lo, ficou surpreendido encontrar Dunítica. Ela estava ali completamente sozinha, profundamente meditativa. E, segundo parecia, havia já muito tempo que o esperava. Levantou-se do divã, assustada, e parou diante dele. O seu olhar, teimosamente fixo sobre ele, exprimiu horror e uma dor infinita. E bastou aquele olhar para ele compreender imediatamente que ela sabia tudo. Devo entrar ou ir-me embora? Perguntou ele, receoso. Passei todo o dia com Sófia Semionovna. Estivemos as duas à tua espera. Pensávamos que, com certeza, irias até lá. Raskolicov entrou no quarto e deixou-se cair sobre uma cadeira, assustado. Estou um pouco freaco, Dunia. Muito cansado. E queria, neste momento, ter pleno domínio sobre mim próprio. Olhou rapidamente para ele, desconfiada. Onde estiveste toda a noite passada? Não me lembro bem. Olha, minha irmã, eu queria acabar. E mais de uma vez me aproximei do Nieva. Só disso é que me lembro. Queria acabar ali para sempre. Mas, faltou-me a coragem. Babuciou, tornando-a olhar para Dunia. Receoso. Louvado seja Deus. Era isso que nós receávamos. Eu e Sófia Semionovna. Afinal, ainda acreditas na vida. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Raskolicov opôsse a rir sarcasticamente. Eu não acreditava em nada disso. Mas ainda há pouco estive abraçado a mãe, a chorar juntamente com ela, e pedi-lhe que rezasse mim. Talvez Deus saiba o que isto significa, porque eu não compreendo. Estiveste com a mãe. E disseste-lhe. Exclamou Dunia horrorizada. Tiveste coragem para lhe dizer? Não. Não lhe o disse. Palavras. Mas compreendeu. Em parte. Ouviu-te delirar esta noite. Tenho a certeza de que já sabe metade. Pelo menos, é possível que eu tenha feito mal em ir vê-la. Nem sequer sei que fui. Eu sou viu, Dunia. És viu e estás disposto a suportar a dor. Porque é o que tu vais fazer. Não é verdade. É agora mesmo. Sim, para evitar esta vergonha que eu queria tirar-me a água, Dunia. Mas quando já estava mesmo à beira dela pensei que, se até agora me considerei forte, também não hei de morrer causa da vergonha. Disse, erguendo-se. Será isto orgulho? Dunia ponto de interrogação é orgulho. Rúdica. Uma espécie de fogo brilhou nos seus olhos encovados. Lisonjeava o aquilo de conservar ainda o seu orgulho. E não vás imaginar que era a água que me fazia medo. Exclamou. Olhando-a no rosto com um sorriso indolente. Oh, Rúdica, basta! Exclamou Dunia com amargura. Houve dois minutos de silêncio. Ele estava sentado, de cabeça baixa e de olhos fixos no chão. Dunia e Tica falavam-lhe de pé, no outro extremo da mesa, e contemplavam-o com dor. De repente, ele se levantou. Esta tarde, chegou o momento. Vou agora mesmo denunciar-me. Mas não sei que terei de o fazer. Grossas lágrimas correram pelas faces dela. Tu choras, minha irmã, e queres ajudar-me? Tens dúvidas? Ele a abraçou com força. Então, ao te entregares ao castigo, não lavarás já metade do teu crime. Exclamou ela sem deixar de abraçá-lo e de beijá-lo. Crime? Qual crime? Exclamou-lhe de repente, como se tivesse sido acometido de um furor súbito. O de ter morto um asqueroso e daninho piolho. Uma velha usurária, que não fazia falta a ninguém, cuja morte pode perdoar tantos pecados, e que se alimentava do sangue dos pobres. É isso um crime? Eu não creio que o seja. Nem penso em lavá-lo. Porque é onde gritar-me todos, todos os lados. É um crime. É um crime. Só agora vejo claramente toda a estupidez da minha pusilanimidade. Agora que decidi já enfrentar essa vergonha excusada. Foi simplesmente pela minha vileza e freiaqueza que tomei essa decisão, e talvez também conveniência, como supunha esse. Porfire ponto de exclamação. Irmão, irmão, que estás dizendo? Mas tu não derramaste o sangue? Exclamou Dunia desolada. O que todos derramam? Insistiu ele, como se estivesse fora de si. O que se verte sempre se há de verter no mundo como uma torrente. O que corre como champanhe pelo qual se coroam no Capitólio e chamam depois benfeitores da humanidade. Bastava que abrisses bem os olhos e olhasses. Eu também queria o bem das pessoas. E teria feito cem, mil boas ações em troca dessa única estupidez. Que nem sequer foi estupidez. Mas simplesmente uma inépcia. Visto que todas essas ideias nunca são tão estúpidas como parecem depois, quando se malogram. No fracasso tudo parece estúpido. Com essa estupidez queria eu fixar-me numa posição independente. Dar o primeiro passo. Arranjar recursos. E então tudo teria ficado compensado com uma utilidade relativamente incomparável. Mas eu, eu não posso aguentar o primeiro passo porque sou. Eles. Aí tens tudo. E, no entanto, não posso ver as coisas com os mesmos olhos que tu. Se houvesse triunfado, ter meio singido a coroa. Ao passo que, assim, caí terra. Mas isso não é assim, de maneira nenhuma. Irmão, que dizes tu? Ah, não é esta forma. Não é uma forma esteticamente boa. Pronto. Não há dúvida de que não consigo compreender. Que é que prostrar as pessoas com granadas. Manter um seco em forma há de ser uma coisa mais honrosa. A preocupação da estética é o primeiro sinal da impotência. Nunca. Nunca reconheci isto mais claramente do que agora. E menos do que nunca compreendo agora o meu crime. Nunca estive tão forte e tão convencido como agora. As cores tinham subido ao seu pálido e vincado rosto. Mas, ao proferir a última exclamação, os seus olhos encontraram-se com os olhos de Duny e percebeu nela tanta, tanta dor que, involuntariamente, dominou-se. Sentia que, apesar de tudo, tornava desgraçadas aquelas duas pobres mulheres. E que, entretanto, ele era a causa disso. Querida Duny. Sim, eu sou culpado. Perdoa-me. Se bem que, a mim, não é possível perdoar-me, desde que eu seja culpado. Adeus. Não vamos agora zangar-nos. Já é tempo. Está entardecendo. Não me sigas. Peço-te. Ainda tenho de ir. Tu, vai já ter com a mãe. Peço-te. Este o último e o maior favor que te peço. Nunca te separes dela. Eu a deixei numa inquietação que lhe há de ser difícil de suportar. Ou morre ou enlouquece. Fica a seu lado. Razumik na acompanhar-vos-á. Foi o que ele disse. Não chores minha causa. Hei de procurar ser corajoso e honesto toda a vida. Embora seja um assassino. Pode ser que ouças falar no meu nome alguma vez. Não servirei para vos envergonhar. Vais ver. Ainda hei de mostrar. Mas, agora, até vista, apressou-se a concluir, pois observara outra vez uma estranha expressão nos olhos de Dunia ao proferir as últimas palavras e promessas. Mas que choras dessa maneira. Não chores, não chores. Olha que não nos separamos para sempre. Ah, sim. Espera. Já me esquecia. Aproximou-se da mesa. Pegou um volumoso e poerento livro. Abriu e tirou de entre as suas páginas um pequenino retrato aquarela sobre Marfim. Era o retrato daquela filha da senhoria que fora sua noiva morrera de febres. Daquela estranha moça que desejara ser freieira. Contemplou um momento aquele rosto expressivo e dolente. Beijou o retrato e entregou a Dunia Etica. Olha, eu falei muito disso com ela. Disse pensativo. Confiei-lhe muitas coisas a respeito disso que depois me correu tão mal. Não te preocupes. Disse. Voltando-se para Dunia. Ela não estava de acordo comigo. Como tu também não estás. E estou contente porque ela já não exista. O mais importante. O mais importante. Nisto. É que tome agora um novo rumo e que tudo mude. Exclamou de repente. Recaindo na sua tristeza. Tudo. Tudo. Mas estarei eu preparado para isso. Desejá-lo eu. Dizem que isso há de ser para mim uma experiência necessária. Mas para que? Para que todas estas absurdas experiências? Que hei de eu ver melhor as coisas depois do que as vejo agora. Abatido pelos sofrimentos. Pela idiotice. Pela impotência física. Depois de vinte anos de presídio. E para que hei de eu viver depois disso. Que concordo eu em viver desse modo. Oh. Eu não sabia que era covarde. Quando esta manhã. Ao clarear o dia. Me encontrava à beira do Nievá. Finalmente saíram os dois. Isto custava suportar a Dunia. Mas ela gostava dele. Caminhou para frente. E ainda mal andar a cinquenta passos. Quando se voltou novamente para olhá-lo. Ao chegar em bocadura de uma rua ele voltou-se também. E os seus olhos encontraram-se pela última vez. Mas. Quando reparou que ela o olhava. Agitou a mão com impaciência e até com aborrecimento. Para que ela se fosse embora. E virou rapidamente a esquina. Sou mal. Bem vejo. Pensava. Envergonhando-se. Passado um minuto sobre o seu último gesto de aborrecimento para a Condunia. Mas que me amam elas tanto se eu não o mereço. Oh. Se eu fosse sozinho e ninguém gostasse de mim. E eu também não amasse ninguém. Não aconteceria nada disto. Mas será curioso ver se nesses futuros quinze ou vinte anos a minha alma terá já azerenado. Ao ponto de eu me por achar a minha engar de internecimento perante as pessoas. E a chamar-me canal a mim próprio. Sim. É isso. É isso. É para isso que eles me deportam agora. É disso que eles precisam. Eles caminham todos pelas ruas. Para um lado e para o outro. E são todos uns canalhas e uns bandidos natureza. Ou pior ainda. São uns idiotas. Mas tenta evitar o presídio e todos eles se sentirão possuídos de uma predosa indignação. Oh. Como eu os aborreço a todos. Quedou-se profundamente meditativo. Pensando nisto. Como seria possível que ele acabasse finalmente se reconciliar com todos eles. Sem segunda intenção. Se se reconciliasse uma autêntica convicção. E que não. Com certeza que tinha de ser assim. Dar-se-lhe o caso de que vinte anos de contínua servidão não domariam uma pessoa definitivamente. A água acaba a romper a pedra. Mas que. Que viver depois disso. Para que ir para lá agora. Quando eu próprio sei que tudo isto haverá de ser precisamente assim. Como num livro. E não de outra maneira. Seria talvez a centésima vez que fazia aquela pergunta desde a noite anterior. Mas. No entanto. Foi até lá. Capítulo 8 Quando entrou em casa de Sônia. Já escurecia. Sônia estivera todo dia à espera dele. Numa agitação extraordinária. Esperou-o juntamente com Dunia. Esta fora vê-la de manhã. Pois lembrava-se das palavras que ouvira Svidrigalov no dia anterior. Que Sônia sabia tudo. Não nos demoraremos a contar pormenorizadamente o diálogo e as lágrimas das duas mulheres. E até que ponto se sentiam irmanadas nos mesmos sentimentos. Nesse encontro Dunia obteve pelo menos a consolação de saber que o irmão não estava só. Para ela. Para Sônia. Antes de que para qualquer outra pessoa. Tinha ido ele com a sua confissão. Nela tinha procurado o ser humano quando este lhe fez falta. E agora também ela o acompanharia a ele. Conforme o destino ordenasse. Não lhe perguntara. Mas sabia que o seria assim. Olhava para Sônia até com certa veneração. E. A princípio. Esta até se sentir incomodada com esse sentimento devoto com que era tratada. Sônia esteve quase a ponto de chorar. Seu lado. Considerava-se indigna mesmo de olhar para Dunia. Ficar alegravada para sempre na alma. Como uma das visões mais belas e sublimes da sua vida. A maneira tão gentil como Dunia acolhera no seu primeiro encontro. Em casa de Raskolnikov. Saudando-a com tanta deferência e respeito. Até que Dunia acabou não poder suportar mais e deixou Sônia para ir esperar o irmão em sua casa. Pensava que seria aí o primeiro lugar onde ele havia de dirigir-se. Quando ficou sozinha. Sônia começou imediatamente a afligir-se com o receio que lhe inspirava a ideia de que. Com efeito. Ele se tivesse suicidado. Era o mesmo que Dunia receava também. Tinham ambas passado o dia inteiro a procurarem convencer-se mutuamente. Com todo o gênero de razões. De que isso não era possível. E sentiram-se mais tranquilas enquanto estiveram juntas. Mas agora. Assim que se separaram. Tanto uma como a outra não fazia mais do que pensar nisso. Sônia lembrava-se de que no dia anterior Svidrigalov tinha dito que a Raskolnikov só restavam dois caminhos. Vladimir Kaou. Além disso conhecia o seu orgulho, a sua ativez, o seu amor próprio e a sua incredulidade. Dar-se-lhe o caso de que a falta de coragem e o medo da morte pudessem obrigá-la a viver. Pensou finalmente. Desolada. Entretanto. Já o sol se tinha posto. Ela continuava de pé. Triste. Diante da janela. Olhando atentamente para fora. Mas daquela janela só podia ver-se o grande paredão denegrido da casa enfrente. Até que finalmente. Quando estava já convencida da morte de infeliz. Ele entrou no quarto. Um grito de alegria se lhe escapou do peito. Mas. Quando olhou atentamente o rosto dele. Empalideceu de súbito. Bem. Disse Raskolnikov sorrindo sardonicamente. Venho causa das tuas cruzes. Sônia. Foste tu mesma quem me disse que fosse ter uma encruzilhada. Que tens tu. Agora que tudo vai acabar. Terás medo. Sônia olhou para ele estupefata. Parecia-lhe estranho aquele tom. Um tremor freio lhe correu todo o corpo. Mas compreendeu imediatamente que tanto aquele tom de voz como aquelas palavras eram fingidos. Além disso ele falara-lhe olhando a um canto. E parecia evitar falar-lhe freioncamente em rosto. Olha. Sônia. Eu pensei que. De fato. Talvez isto seja o mais vantajoso. Há uma circunstância. Mas isso demoraria muito a contar. E. Além disso. Para que. A mim. Fica sabendo. Só há uma coisa que me custa. Incomodam-me essas visões estúpidas. Bestiais. Que vão rodear-me agora. Fixar sobre mim os seus olhos fosforescentes. Oprimir-me com as suas perguntas tolas. As quais não terem outro remédio senão responder. E apontar-me com o dedo. Apre. Olha. Não penso ir ter com o Porfírio. Estou farto dele. Prefiro dirigir-me ao meu amigo Porokov. Que ficará espantado e conseguirá um triunfo na sua classe. Mas será preciso ter mais sangue freio. Tenho tido demasiadas birras nestes últimos tempos. Acreditas? Há pouco quase ameacei a minha irmã com o punho. Só porque ela se voltou para me olhar. É uma porcaria este estado de espírito. Ah. Até onde eu cheguei. Bem. Vamos lá ver. Onde é que estão as cruzes? Parecia aliado. Nem sequer podia estar um momento sossegado no seu lugar. Nem fixar atenção em nada. Os seus pensamentos entrecruzavam-se. Confundiam-se. As suas mãos tremiam levemente. Em silêncio. Sônia tirou duas cruzes de uma caixinha. Uma de madeira de cipreste e a outra de cobre. Persignou-se. Persignou-a ele. E depois pendurou-lhe ao pescoço a cruz de cipreste. Isto é um símbolo. Quer dizer que hei de trazer esta cruz em cima de mim. E. E. Como se não tivesse já sofreído bastante até aqui. De madeira de cipreste. Isto é. Para o povo. De cobre. Esta é de Elisavieta. Que a trazia. Mostra-ma. Deixa-me vê-la. Trazê-la e aposta naquele momento. Eu também conheço duas cruzes semelhantes. Uma de prata. E outra. Que tem uma imagenzinha. Nessa altura tirei com elas ao peito da velha. Afinal. Também me deviam por agora aquelas ao pescoço. Mas. No fim de contas. Não faço mais nada senão devagar. Esqueci-me do motivo que me trouxe. Estou distraído. Olha. Sônia. Eu vim com o fim especial de prevenir-te. Para que fiques sabendo. Olha. É tudo. Foi só isso que vim. Um. No entanto. Eu queria dizer mais qualquer coisa. Olha. Tu própria querias que eu fosse até lá. Pois bem. Irei para o presídio e cumprir-se-á o teu desejo. Mas que choras. Que te aconteceu. Pronto. Já chega. Oh. Como tudo isso me custa suportar. No entanto. Um sentimento se ia formando nele. O coração confreangia-se-lhe quando olhava para ela. Mas que esta. Esta. Pensou para si. Que sou eu para ela. Que chora. Que se dispõe a proceder comigo como a minha mãe e Dunia. Vai ser a minha ama. Persigna-te. Reza. Ainda que seja apenas uma vez. Implorou Sônia com voz tremula. Tímida. Oh. Todas as vezes que quiseres. E da melhor vontade. Sônia. Da melhor vontade. Aliás. Queria dizer qualquer outra coisa. Persignou-se várias vezes. Sônia pegou o lenço e pô-lo na cabeça. Era um lenço verde. Aos quadrados. Provavelmente o mesmo a que Marmieladon tinha aludido daquela vez. O lenço da família. Essa ideia passou pela cabeça de Rascolico. Mas não perguntou nada. De fato. Ele próprio sentia que estava muito distraído. E que era presa de uma perturbação anormal. Isso assustava-o. De súbito. Sentiu-se impressionado que Sônia quisesse sair ao mesmo tempo que ele. Que é isso? Onde vais tu? Onde vais tu? Fica aqui. Fica aqui. Exclamou com rancor e. Quase colérico. Dirigiu-se para a porta. Não preciso de escolta. Resmungou sair. Sônia ficou parada no meio do quarto. Ele nem sequer se despediu dela. Tinha a esquecido. Uma dúvida dolorosa e teimosa se agitava na sua alma. Mas isto tem de ser assim. Tudo isto há de ser assim? Tornou a pensar. Enquanto descia a escada. Não seria possível deter-se ainda e arranjar tudo de novo. Não ir até lá? Mas. Apesar de tudo. Foi. De repente sentiu. De maneira definitiva. Que não havia motivo para fazer perguntas. Quando se viu na rua lembrou-se de que não se despedira de Sônia. Que esta ficara no meio do quarto com o seu lencinho verde. Sem ousar mexer-se perante a sua intimidação. E parou um momento. Nesse instante. De súbito. Um pensamento se lhe tornou claro. Parecia que estivera à espera até então para acabar de transtorná-lo. Mas. Vamos lá ver. Para que teria oído vê-la agora? Eu lhe disse que tinha ido causa de uma coisa. Mas que coisa? Afinal. Nenhuma. Dizer-lhe que ia para lá. Seria para isso. Mas para que era preciso? Amá-la eu. Não. Não. Não acabo de sacudi-la agora como a um cão. A cruz. Mas precisava eu. Acaso. Que ela mudasse. Oh. Que baixo eu caí. Não. Do que eu necessitava era das suas lágrimas. O que eu precisava era de ver o seu medo. Ver como o coração lhe doía e se despedaçava. Eu precisava de agarrar-me a qualquer coisa. De pactuar. De contemplar um ser humano. E tinha-me a resumir em mim mesmo tantas ilusões. E sonhar tantas coisas de mim. Eu. Que sou um mendigo. Insignificante. Reiles. Reiles. Ladeava o cais do canal e já lhe faltava pouco. Mas quando chegou a ponte parou. E de repente voltou para o lado e dirigiu-se ao feno. Olhou avidamente para a direita e para a esquerda. Contemplando com esforço todos os objetos. E sem conseguir concentrar em nada a atenção. Tudo se lhe escapava. E pronto. Dentro de uma semana. Dentro de um mês. Conduzi-me a um. Sabe-se lá para onde. Dentro de um desses carros de presos. Esta mesma ponte. Como olharei eu então este canal? Lembrar-me aí disto. Foi o pensamento que lhe atravessou a mente. Ali está a vitrina dessa loja. Como lerei eu então estas mesmas letras? Ali diz. Companhia. Bem. Lembrar-me aí eu. Depois. Daquele A. Da letra A. E olharei. Dentro de um mês. Esse mesmo A. Como o verei então? Que sentirei e que pensarei então? Meu Deus. Como tudo isso tem de ser reiles. Todas estas minhas atuais. Preocupações. Não há dúvida de que tudo isto deve ser curioso. No seu gênero. Ah. Hectares. Hectares. As coisas que eu penso. Estou a tornar-me criança. A dar ares de corajoso perante mim mesmo. Mas vamos lá ver. Que é de eu sentir vergonha. 1. Sempre dão cada encontrão a uma pessoa. Ali vai esse gorducho. Deve ser um alemão. Que acaba de dar-me um encontrão. Como é que ele podia saber a quem é que deu empurrão? Uma velha com uma criança pede mesmo. Como ali é curioso pensar que há de considerar-me mais feliz que ela. E não deixa de ser engraçado eu ter lhe dado esmola. Olhem. Restam-me apenas um piatac no bolso. De onde viria isto? Vamos. Vamos. Tome lá maminha. Deus te guarde. Disse a voz chorosa da mendiga. Entrou no feno. Era-lhe muito desagradável. De fato. Acotovelar-se com as pessoas. Mas. No entanto. Dirigiu-se precisamente para o lugar onde havia mais gente. Teria dado tudo para se ver sozinho. Mas sabia muito bem que nenhum momento sequer poderia ficar só. Entre as pessoas havia um ébro que fazia algazarra. Esforçava-se dançar. Mas acabava sempre cair de costas. Tinha-se formado um círculo à sua volta. Raskolicova abriu caminho entre as pessoas. Contemplou o bêbado momentos. E de repente desatou num riso breve e entrecortado. Um minuto depois já se tinha esquecido dele e nem sequer o vira. Apesar de o ter olhado. Afastou-se. Finalmente. Sem se ter sequer percebido do lugar em que se encontrava. Mas. Quando saiu do meio daquela praça. Operou-se de repente nele um movimento. Apoderou-se dele subitamente uma sensação que o invadiu todo. No corpo e na alma. De repente lembrou-se das palavras de Sônia. Vai ter uma encruzilhada. Faz uma reverência às pessoas. Beija a terra. Porque também é um texto perante a ela. E diz a toda a gente em voz alta. Sou um assassino. Apóstrofo. Todo ele tremia ao recordar isso. E a tal ponto se apoderou dele o sofrimento sem desabafo. E o alarma de todo aquele tempo. E sobretudo das últimas horas. Que se rendeu a toda aquela sensação. Nova. Plena. Uma espécie de ataque o acometeu de repente. Acendeu-se na sua alma uma centelha e. Subitamente. Como um fogo. Envolveu o todo. De repente. Tudo se interneceu nele. As lágrimas saltaram-lhe. Estava de pé. E assim. Tal como estava. Tombou sobre a terra. Pôs-se de joelhos a meio do terreno. Fez uma vênia a terra. E beijou essa terra suja com prazer e felicidade. Levantou-se. Tornou a ajoelhar-se outra vez. Olhando para o que lhe deu. Observou um rapazinho ao seu lado. Ouviram-se risos. Naturalmente vai a Jerusalém e está despedindo-se dos filhos e da pátria. E saúda toda a gente. A capital de São Petersburgo e o seu chão. Acrescentou um operário meio embriagado. O rapaz ainda é novo. Respondeu um terceiro. E é de boa família. Observou um. Com voz séria. Hoje já não se distingue quem é de boa família e quem não é. Todos esses comentários de ditos coibiam Raskolnikov. E a Freyazes sou um assassino. Já pronta talvez a brotar da sua boca. Nela se extinguiu. Mas suportou tranquilamente todos esses dixotes e. Sem olhar para ninguém. Pôs-se a andar ao longo da ruela. Em direção ao comissariado. E uma só visão lhe vinha a mente pelo caminho. Mas não lhe causava espanto. Já calculava que assim tinha de ser. Quando. No feno. Se prostrava perante a terra pela segunda vez. Quando se voltou para a direita. Viu com assombro Sônia a cinquenta passos de distância. Ela estava escondida dele atrás de uma das barracas de madeira que havia na esplanada. E assim. Portanto. Ela o acompanhava em todo o seu calvário. Raskolnikov sentia e compreendia naquele instante. Talvez de uma vez para sempre. Que a partir de então Sônia estaria com ele eternamente e iria atrás dele nem que fosse até o fim do mundo. Aonde o destino o enviasse. O coração pulsou-lhe num rebate violento. Mas. Já chegar ao lugar fatídico. Atravessou o portão com bastante coragem. Era preciso subir até o terceiro andar. Agora. Subamos. Pensou. De maneira geral tinha a impressão de que dali até o momento fatal ainda faltava bastante. Que ainda tinha muito tempo à sua frente. Que ainda podia pensar em muitas coisas. Outra vez a mesma sujidade de então. Os mesmos restos na escada de caracol. Outra vez as portas dos andares abertas de par em par. Outra vez as mesmas cozinhas das quais se exalavam vapores quentes e baforadas. Desde a outra vez que Raskolnikov não voltara ali. Os pés frequejavam e pareciam faltar-lhe. Mas continuava caminhando. Parou um momento para respirar. Para cobrar ânimo. Para entrar como um homem. Mas para que? Para que? Pensou. De repente. Reparando no seu movimento. Visto que tenho de esgotar este cálice. Tanto faz. Quanto mais repugnante. Melhor. Pela sua imaginação passou naquele momento a figura de Lia Petrovitch. O Porokov. Mas irei ter com esse. De fato. Não podia dirigir-me a outro. Não podia dirigir-me a Nicodem Fumit. Dar-me a volta de repente. E ir ter com o próprio chefe do comissariado em sua casa. Pelo menos a coisa seria tratada em família. Não. Não. Com pólvora. Com pólvora. Visto que é preciso esgotá-lo. Esgotê-mo-lo de uma vez. Empurrou a porta do comissariado. Transido de freio e quase de maneira inconsciente. Mas. Dessa vez. Havia aí pouca gente. Somente o porteiro e um ou outro homem do povo. A sentinela nem sequer olhou da sua guarita. Rascolho e covaçou a segunda sala. Talvez ainda seja possível não falar. Lembrou-se. Aí. Um indivíduo pertencente à classe dos empregados. Vestido a paisana. Escrevia qualquer coisa no seu boreal. A um canto estava também sentado outro escritorário. Zamiotov não estava. E Nicodem Fumit também não devia estar. Não está ninguém? Perguntou Rascolho e covencarando o indivíduo do boreal. A quem procura? Ah. 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 Com o ouvido não ouvi. Com os olhos não seis. É uma alma russa. Conforme dizem num conto. De que já me esqueci. Os me. Os respeitos. Gritou de repente uma voz conhecida. Rascolho e cove estremeceu. Diante dele estava o pólvora. Saíra. De repente. Da terceira sala. É mesmo o destino. Pensou Rascolho e cove. Que havia ele de estar aqui. A mim. A quem? Exclamou-lhe a Petrovich. Era evidente que se achava em excelente disposição de espírito e até um tanto inspirado. Se é para tratar de algum assunto. Então. Ainda é cedo. Eu estou aqui casualidade. Mas em que posso? Confesso-lhe que. O que? O que? Desculpe. Rascolho e covencaram. Sim. Isso mesmo. Rascolho e covencaram. Mas o senhor pensava que eu me tinha esquecido? Suponho que não vai julgar-me capaz de. Rodion. Não é assim. Rodion Romainovitch. É isso. É isso. É isso. Rodion Romainovitch. Rodion Romainovitch. Era isso que eu queria dizer. Até tenho perguntado muitas vezes pelo senhor. Eu confesso-lhe que fiquei sempre lamentando ter tido aquele incidente com o senhor. Depois explicaram-me. Vim a saber que o senhor era um jovem literato e até um sábio. Que. Assim dizer. Fizera a sua estreia. Oh. Meu Deus. E qual é o literato ou sabe o que? A princípio. Não tem as suas extravagâncias. Eu e a minha mulher gostamos os dois da literatura. E a minha mulher. Essa. Tem mesmo uma autêntica paixão. A literatura e a arte. Tirando a nobreza. Tudo mais se pode adquirir com o talento. A ciência. A razão. O gênio. O chapéu. Ora vejamos. É um exemplo. Que significa o chapéu? O chapéu é uma carapuça. Eu os compro em casa de Zimmerman. Mas aquilo que se esconde debaixo do chapéu. E com o chapéu se cobre. Não posso eu comprá-lo. Eu. Confesso-lhe. Até pensei em ter uma explicação com o senhor. Simplesmente reconsiderei e pensei que talvez o senhor. Mas. Com isso tudo. Não lhe perguntei. Precisa de alguma coisa? Dizem que a sua família veio visitá-lo. Sim. A minha mãe e a minha irmã. Tive também a honra e a sorte de conhecer a sua irmã. Pessoa culta e encantadora. Confesso-lhe que lamentei ter me cedido então com o senhor daquela maneira. Que fiasco. Mas o fato de lhe ter dirigido um certo olhar. Causa do seu desfalecimento. Explicou-se depois cabalmente. Crueldade e fanatismo. Compreendo a sua indignação. Tenciona mudar de casa a causa da chegada da sua família. Não, 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 eu, simplesmente, eu vinha para perguntar. Pensava que encontraria aqui Zamiotov. Ah, sim. Com quem então? Fizeram-se amigos. Ouvi dizer isso. Pois não, Zamiotov não está. Aqui, não o encontra. Olhe, ficamos sem Alixandro Grigorevich. Desde ontem que deixamos de tê-lo aqui. Foi transferido. E, quando saiu, até se zangou com todos. Chegou até esse ponto a sua descortesia. Não passa de um cabeça de vento. Esse rapaz, ainda chegou a fazer alimentar esperanças. Mas qual? Vá lá uma pessoa fiar-se na nossa brilhante juventude. Quer fazer o exame de não sei que. Só para se tornar importante e vangloriar-se perante nós ter feito o exame. Olhe, não é nada parecido com o seu amigo Razumikin. Exemplo. A sua carreira é científica e o senhor não se deixa bater pelas derrotas. Para o senhor, de todos estes atrativos da vida pode-se dizer, New West. O senhor é uma seta, um monge, um retraído. Para o senhor, os livros, atrás da orelha, as investigações científicas. É a isto que expira a sua alma. Eu também, até certo ponto. Leu as memórias de Livingstone. 73 traço não. Pois eu as li. Aliás, agora, abundam muito os niilistas. Muito bem. É compreensível. É capaz de dizer-me que tempos são estes em que vivemos. Se bem que, no fim de contas, eu consigo. Porque suponho que não será um niilista. Responda-me com toda freionqueza. Com toda freionqueza. Ponto de exclamação N. Não. Não. Olhe. O senhor, comigo, pode falar freioncamente. Não se retraia. Como se estivesse a sós consigo mesmo. Uma coisa é o serviço e outra. O senhor imaginava que eu ia dizer amizade. Pois não. Não acertou. Não se trata da amizade. Mas do sentimento de cidadão e do homem. Do sentimento da humanidade e do amor do Altíssimo. Eu, muito personagem oficial que possa ser. Muito funcionário que seja. Sinto-me sempre. Sempre obrigado a sentir em mim o cidadão e o homem e comunicá-lo. O senhor dignou-se falar de Zamió Tová. Zamió Tová. Mas cândalos à maneira dos franceses. Em estabelecimentos indecorosos. Quando tem no corpo um copo de champanhe ou de vinho do dom. É para que veja quem é o seu Zamió Tová. Em compensação. Eu ardo em zelo e sentimentos elevados. E, além disso. Tenho um nome. Uma cargo. Ocupo um posto. Tenho mulher e filhos. Cumpro o dever de cidadão e de homem. Ao passo que ele. Quem é? Deixe que lhe pergunte. Eu me conduzo para com o senhor como para um homem enobrecido pela ilustração. Olhe. As parteiras diplomadas multiplicaram-se excessivamente. Raskolnikov arqueou interrogativamente as sobrancelhas. As palavras de Ilya Petrovich. Que, via-se bem. Acabara de levantar-se da mesa. Soavam e passavam na sua frente como ruídos vagos. No entanto. Compreendia qualquer coisa de tudo aquilo. Olhava interrogativamente. E não sabiam que iria acabar o caso. Refiro-me a essas mulheres de cabelo cortado. Continuou o tagarela do Ilya Petrovich. Eu lhes pus o nome de parteiras e acho que é uma denominação muito apropriada. I, I, introduzem-se na academia. Estudam anatomia. Ora vamos lá ver. Diga-me. Se eu adoecer, chamarei uma moça para que me trate. I, I, Ilya Petrovich pôs-se a rir. Muito satisfeito da sua esperteza. Suponhamos que se trata de uma ânsia intensa de se instruírem. Mas que se instruam e pronto. Para que abusar? Que ofender as pessoas decentes? Como faz aqui esse vádio do Zamiotov? Que há de ele ofender-me. A mim. Não quererá dizer-me. É preciso vermos como tem aumentado o número dos suicidas. Nem pode imaginar. Toda essa gente gasta até os últimos cobras e depois mata-se. Moças. Rapazes. Velhos. Ainda esta manhã recebemos uma comunicação referente a certo cavaleiro recém-chegado a Petersburgo. Neil Pavlitt. Parece-me. Neil Pavlitt. Como se chamava esse gentleman do qual nos anunciaram há pouco que deram um tiro na cabeça. No velho Petersburgo. Zvidrigailov. Responderam da outra sala com a voz forte e indiferente. Raskolnikov teve um sobressalto. Zvidrigailov. Zvidrigailov matou-se. O quê? Mas conhecia Zvidrigailov? Sim. Conhecia. Chegar a pouco. Ah, sim. Chegar havia pouco. Perder a mulher. Era um homem de conduta licenciosa e, de repente, vai e mete uma bala na cabeça. E de maneira tão escandalosa que não é possível fazer uma ideia. Deixou no seu livro de apontamentos algumas palavras declarando que morria no uso pleno das suas faculdades e pedindo que ninguém fosse culpado da sua morte. Dizem que tinha dinheiro. Com quem então conheceu? Sim. Conhecia. A minha irmã esteve em casa dele como preceptora. Ah, ah, ah. Então, o senhor podia dar-nos porminores acerca dele. Não lhe levantara nenhuma suspeita. Viu ontem. Bebera. Eu não sabia nada. Raskolnikov sentia que qualquer coisa lhe caíra em cima e o oprimia. Parece que o senhor tornou-a empalhe de ser. Temos aqui uma atmosfera tão abafada. Sim, estou com pressa. Babucio Raskolnikov. Desculpe ter vindo incomodar. Oh, de maneira nenhuma. Tive muito prazer. Deu-me muito gosto e sintou-me contente manifestar-lhe. Ilya Petrovich até lhe estendeu a mão. Eu queria unicamente. Vim para ver Zamiotov. Compreendo. Compreendo. Mas tive muito prazer. Eu. Tive muito gosto. Até vista. Disse Raskolnikov com um sorriso. Saiu. Cambaleava. A cabeça andava-lhe a roda. Já nem sabia como é que se mantinha ainda de pé. Começou a descer a escada. Apoiando a mão na parede. Pareceu-lhe que um porteiro. Com um livrinho na mão. Lhe deu um empurrão quando cruzou com ele. Ao entrar no comissariado. Que um cãozinho ladrava em qualquer lugar. No andar inferior. E que uma mulher lhe atirava uma pedra e lhe gritava. Conseguiu chegar lá abaixo e descer a escada. Já na cava. Quando ia saindo. Verificou que Sona estava ali. Pálida como uma morta. E que olhava na maior ansiedade. Parou diante dela. O seu rosto exprimia algo de doloroso. Lancinante e desolado. Ergueu os braços. Um vago sorriso perdido assomou aos lábios dele. Ficou parado. Riu sarcasticamente e voltou para cima. Outra vez para o comissariado. Ilya Petrovich estava sentado e remexia nos papéis. A frente dele estava o mesmo camponês que acabava de dar-lhe aquele encontrão quando se encontrou com ele na escada. Ah! 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 É o senhor outra vez. Esqueceu-se aqui de qualquer coisa. Que deseja. Raskolnikov. De lábios desmaiados. Com o olhar fixo. Aproximou-se devagar. Aproximou-se até junto da mesa dele. Apoiou uma mão sobre ela. Quis dizer qualquer coisa e não pôde. Apenas se ouviram alguns sons incoerentes. Água. O senhor está mal disposto. Uma cadeira. Aqui. Sente-se nesta cadeira. Sente-se. Raskolnikov deixou-se cair na cadeira. Mas sem afastar os olhos da desagradavelmente surpreendida de Ilya Petrovich. Olharam-se um ao outro um momento e ficaram à espera. Trouxeram água. É que eu. Começou Raskolnikov. Beba água. Raskolnikov desviou água com a mão e devagar mais distintamente disse. Traço é que fui eu quem matou aquela velha viúva de um funcionário e a sua irmã Lizavieta. Com uma machada. Para roubá-la. Ilya Petrovich abriu a boca. De todos os lados acudiu gente. Raskolnikov repetiu a sua declaração.